Está reaberta a sessão. Anuncio. Sessão ordinária, dia 27 de junho de 2023, redação final. Projeto de lei nº 749, de 23, de autoria do Poder Executivo, mensagem nº 8, de 23, que dispõe sobre a diretriz e para a elaboração da lei do orçamento anual de 2024 e da outras providências. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada discussão e votação. Os senhores que aprovam, mas como estão, aprovado, volta, vai autógrafo. A presidência irá suspender os trabalhos dessa sessão por 15 minutos. A presidência irá suspender os trabalhos dessa sessão. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 do Poder Executivo, mensagem número 17 de 23, que dispõe sobre instituição de regime especial para farinha de trigo e produtos resultantes de sua industrialização com base no inciso 8º do artigo 3º da Lei Complementar, número 160, de 7 de agosto de 2017, e na cláusula 13ª do convênio do ICMS, número 190 de 2017, em adesão do incentivo fiscal previsto o artigo 22 do anexo 3º do ICMS do Estado de São Paulo, pendente de pareceres às comissões de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Não, mas é, estou ouvindo a sessão aqui. É? Estou trabalhando. Estou trabalhando. Deputado Rodrigo Amorim, para emitir parecer, deputado André Correia e os demais que estão online, o pessoal, verifica aí, por favor, o microfone voltou. Já voltou, presidente. Pela ordem, deputado Luiz Paulo. Pela ordem, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, os deputados que aqui chegaram, não se atrasaram. A gente sabe disso. Mas já votou o projeto número um. Os deputados não se atrasaram. Foi solicitada a Vossa Excelência, agora eu sei que a Vossa Excelência, que suspendesse os trabalhos até a gente retornar. Sim, mas eu já tinha cantado o primeiro projeto às 15 horas. Sim, querida. Então, a senhora dá chance de, pelo menos, dizer que eu votei favoravelmente, porque eu não faltei. Eu estou aqui desde de manhã cedo e não pude votar no primeiro projeto. Mas, deputado Luiz Paulo, em momento nenhum, o meu disse que os deputados faltaram. Às 15 horas, nós começamos a sessão. É porque foi dito pelo presidente que a sessão ia começar assim que a gente chegar. A gente chegou e já votou o primeiro projeto. Então, eu não estou pedindo para a senhora voltar atrás. Eu quero que a senhora consigne que eu votei favorável à LDO. Só quero consignar meu voto. É consignado o voto de Vossa Excelência e os deputados que desejarem, assim desejarem, como a gente já tinha começado a pauta, consignar o voto, porque já foi votado o primeiro projeto às 15 horas e eu suspendi a sessão assim que recebi o pedido para a suspensão da mesma. Presidente. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu consigo entender os seus esclarecimentos, mas é bom que fique registrado que o que nós estávamos fazendo era buscar uma saída honrosa para que o povo do Estado do Rio de Janeiro não fique sem esse apoio que é o Super RJ. Então, eu também quero deixar aqui o meu voto favorável, mas também acho muito desagradável a gente estar buscando uma solução para um problema que vai atingir mais de 64 mil famílias e a gente não consegue estar aqui por um acordo que foi firmado na própria reunião. Obrigada, presidente. Eu queria só prestar um esclarecimento aqui. Eu comecei a sessão às 15 horas e cantei o primeiro projeto quando o Marquinho me deu toque da ligação que ele recebeu para pedir para segurar a sessão, porque exatamente o que a deputada Marta Rocha trouxe aqui, todos estavam reunidos num acordo, conversando para um acordo com relação aos demais temas da pauta. Então, por isso que foi trazida a questão de ordem aqui ao deputado Luiz Paulo e a gente está concedendo àqueles que querem consignar o seu voto no primeiro projeto, que é o projeto de lei 749 de 23. Deputado doutor Serginho, líder do governo. Senhora presidente, na verdade, houve uma falta de comunicação momentânea, a gente verdadeiramente estava dialogando com os deputados lá acima e o deputado Luiz Paulo até questionei a ele se ele gostaria de votar de uma maneira diferente no projeto. Não, gostaria de estar presente. Então, foi verdadeiramente uma falta de comunicação que a senhora atendeu o pedido imediatamente. E se não houver nenhuma discordância do deputado Luiz Paulo, a gente segue a pauta normalmente, até porque, pelo que me parece, ele votaria favorável ao LDO. Sim, ele já consignou o voto favorável, o deputado Samuel... Presidente, isso que eu ia perguntar, a questão de ordem, vossa excelência... A gente proforme falar, aqueles que aprovam, permanecem a comunicação, já sabem que está proclamado já, que não tem mais volta, mas pelo menos para consignar que todos estejam favoráveis. Aqueles que votam favoravelmente na proposta número 749 de 23, já está consignado aqui o voto, o deputado Luiz Paulo, deputado... Todos, 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 todos os presentes. Deputado Otônio de Paula, Samuel Malafaia, Lucinha, deputada Marta Rocha, deputado... Chico Machado, Rodrigo Amorim, Líndia Ermelau, Douglas Juas, doutor Serginho, Carlo Macedo, Franciane Mota, deputado... Rafael, Rafael Nóbulo... Pergunta se tem alguém contra, presidente. Bom, é mais fácil eu dizer, quem vota contrário? Então, todos os presentes... Não, Dani, 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 Dani vota contrário. A deputada Dani Balbi vota contrário. A bancada do PSOL... Uma questão de ordem prévia. Deputada Tia Ju, presidente, presidenta, presidente, que muito nos honra. Complementando muito rapidamente o que disse a deputada Marta Rocha, eu queria dizer o seguinte, um grupo de líderes dos partidos da oposição, estávamos reunidos com o presidente e governador, quer dizer, vacilar duplo presidente de dois poderes, vossa excelência agora exercendo a presidência de fato aqui, nós estávamos discutindo também com o doutor Serginho, deputado Rodrigo Amorim, estávamos discutindo coisas, inclusive a questão do orçamento, a pedido do governador Bacelar, presidente da Assembleia. Então, estávamos discutindo, como disse a deputada Marta Rocha, o Supera Rio, mas também a questão do fundo da pobreza, que a gente vai ter oportunidade de discutir, tentando encaminhar para um entendimento, um protocolo de entendimento, e deve ter consequência disso amanhã de manhã. Então, não foi má, quero dizer que a conversa não foi má, embora posições diferentes, há uma possibilidade de chegar a um entendimento. Então, eu próprio, que nunca falto aqui, não estava aqui porque estava no oitavo andar, convocado pelo governador-presidente, pelas lideranças do governo e pelas lideranças da oposição. E quero dizer que a conversa foi em bom nível, não estão resolvidos os problemas, mas há uma possibilidade de uma luz no sentido de não deixar as famílias, de um dia para o outro, completamente desassistidas. Era esse o complemento de informação que eu queria dar, honrando a nossa presidente solidária, Tia Ju. Questão de ordem. Mesmo porque, deputado Carlos Mink, muitos de vossa excelência, e a gente sabe que o elevador atrasa, às vezes na subida e descida, a maioria aqui eu já tinha visto hoje, a gente chegou todo mundo cedo, e eu tenho certeza que não era questão de ausência, mas está aqui registrado, na verdade, na hora que eu reabri, eu deveria ter anunciado, não atraso dos deputados, que eu não anunciei atraso dos deputados em momento nenhum, muito pelo contrário. Mas, quando eu fui informada, eu suspendi a sessão, e quando eu vi vocês no ímpeto, quando eu vi todos, reabri a sessão. Mas deixando aqui registrado que não houve atraso de deputado algum. Todos que estavam no painel, presentes, já estavam na casa desde o horário regimental. E nós conseguiremos o voto contrário dos deputados e os da maioria favorável. O de vossa excelência, o deputado Rosenberg Reis, favorável, o deputado da Tia Ju, favorável, e os demais. Mas a bancada do PSOL, através do seu líder, quer conseguir dar o voto. Muito obrigado, senhora presidenta. Primeiro, também, registrar a importância do nosso encontro com o atual governador e presidente dessa casa, Rodrigo Bacelar. A gente está tentando um entendimento para poder salvar o programa Super RJ e para poder fazer uma discussão séria sobre os fundos, principalmente sobre as receitas vinculadas, a arrecadação, como está em pauta aqui a questão do fundo de enfrentamento e de combate à pobreza. Só que, assim, é ruim. A gente está em um acordo, está em um bom diálogo e chegar, e a pauta já está avançando. Isso cria uma certa insegurança na oposição, com toda a confiança que a gente tem por vossa excelência. Eu comecei a sessão às 15h e aí o telefone tocou e o Marquinho, eu já estava cantando o projeto, ele falou, vai ter que suspender que ligaram aqui que eles estão em reunião. Mas eu já tinha cantado um imediatamente, paralisei ali e ficamos aguardando. Já estava aqui a deputada Lucinha que acompanhou. Eu já cantei. A deputada Lucinha, tinha uns deputados aqui que viram. Não houve nenhum momento má fé, não há motivo de desconfiança, que assim que o Marquinho me deu o toque, segurou no meu braço, eu imediatamente suspendi a sessão. Então, é... Está ótimo, mas fortalecer o quanto que nós da oposição, da minoria dessa casa, estamos tratando com seriedade, porque não dá para votar questões tão importantes a toque de caixa. Então, o diálogo, a conversa, para ter uma solução consistente para quem mais precisa no Estado do Rio de Janeiro, é urgente. A gente está tentando criar essa ponte. O presidente dessa casa, atual governador interino, criou esse espaço e estamos à disposição. Mas é fundamental que o conjunto dos parlamentares entendam que não é mais uma questão de ser situação ou oposição. É uma questão que impacta vários municípios do nosso Estado do Rio de Janeiro, da Baixada, do interior, que impacta dezenas de milhares de famílias. Então, são pautas que a gente precisa se debruçar e discutir com responsabilidade. Sendo assim, mesmo a pauta tendo avançada, eu quero registrar o voto contrário da bancada do PSOL quanto ao projeto 749 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na semana passada, a gente discutiu, conseguimos algumas emendas, mesmo subemendas autorizativas. nos colocamos contrário à forma como o governador tem conduzido o orçamento e a questão fiscal no Estado do Rio de Janeiro. Então, quero registrar que votamos contra a LDO. Consignado o voto da bancada do PSOL, contrário à Lei 749 de 23. Questão de ordem. Deputada Dani. Senhora Presidenta, eu peço atenção aqui dos membros da CCJ, especialmente do presidente da CCJ, pois há hoje na pauta a mensagem do Executivo 14 e a mensagem 16. Ambas as mensagens internalizam o convênio do CONFAI sobre incentivo fiscal. No entanto, esses dois convênios já são internalizados por força de lei. Já existe lei aprovada por essa Casa, inclusive as duas legislações, com o parecer da CCJ votado por unanimidade. presidente da CCJ, eu peço atenção aqui, por favor. Deputado Rodrigo Amorim, por favor, peço atenção de V. Exª com o presidente da CCJ. Não, sim, sim. Hoje há duas mensagens na pauta, mensagem 14 e mensagem 16. Ambas as mensagens já são leis aprovadas por essa Casa. E segundo uma súmula 7 de V. Exª, frente da presidência da CCJ, leis em vigor prejudicam projetos de leis. Tanto que eu já tive... Peço, por favor, que V. Exª escute até o final. Tanto que quatro projetos meus receberam pareceres pela prejudicabilidade por leis já existentes. Os dois convênios já estão regulamentados. Já estão. Vocês estão tentando revogar uma lei de autoria... Duas leis de autoria dessa Casa. Eu peço a retirada de pauta das duas mensagens e que retorme a análise para a CCJ. Fiz, inclusive, aqui um documento para entregar para a V. Exª, na condição de presidente, pois, se for esse o caso, deputada Tia Ju, na mensagem não diz qual é a inconstitucionalidade do projeto. A gente trabalhou aqui, inclusive, com possíveis inconstitucionalidades. É porque não teve estudo de impacto? Então, tem pelo menos cinco leis de mensagem do Executivo para cair. É porque foram leis de autoria de deputados? Então, tem outros deputados aqui que também internalizaram convênios e que precisa cair. A prejudicabilidade... Eu recebi em projetos meus por lei em vigor. Acho que os deputados vão lembrar bem aqui quando a bancada do PSOL tentou aprovar o projeto do dia Marielle Franco e foi esse o entendimento. Uma lei em vigor prejudica proposições e não o contrário. Então, eu peço, por favor, gentilmente, a retirada de pauta das duas mensagens para apreciação na CCJ. Porque, como um projeto que teve parecer por parte de todos os membros da CCJ como constitucional, um projeto que foi sancionado pelo governador, agora apresenta inconstitucionalidade. Se há inconstitucionalidade, há em outros convênios também internalizados. Para nós, do PSOL, é ótimo rever todas as insensões fiscais do Estado. Agora, eu acredito que para o governo não é. Então, peço a retirada das duas mensagens de pauta. Deputada Dani, vamos continuar a pauta. Na discussão desses dois projetos, V. Exª pode esplanar até mais... Não, mas justamente eu não quero que haja discussão para retirá-los de pauta. Eles revogam leis dessa casa, deputada presidenta. Já cantei, deputada Dani, já tinha cantado um projeto 14, 20 de 23, já pedindo para acolher o parecer. O deputado Luiz Paulo pediu uma questão de ordem por conta do informe de que os deputados estavam reunidos. Sim, mas eu já estou falando de outra temática, deputado. Mas eu já estava pedindo, já colhendo o parecer. Sim, mas justamente são projetos que estão na pauta, para não serem votados. Eu gostaria de terminar de colher o parecer, e aí eu vou conceder uma questão de ordem para a V. Exª. Mas eu preciso dar continuidade, que eu já tinha chamado. Vou aguardar ao final dos pareceres, e eu retomo a questão de ordem, porque os dois projetos de hoje, se eles forem votados, a gente abre um precedente enorme de fazer cair leis, que hoje a Casa aprovou, e de não aprovar mais nenhum convênio via Casa. Eu também, V. Exª, mas eu preciso realmente abrir uma sessão... Também, eu vou aguardar, deputada presidenta, eu vou aguardar. Abrir uma sessão para a gente só anunciar, para ficar bem esclarecida a questão da reunião, da presença dos deputados na reunião. Então já foi feito, só vou conceder pela ordem depois de colher os pareceres, tá, deputada Renata? Tá bom. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, no projeto 1420 de 23, deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emendas, apenas para correção de texto, não é mudança no escopo da lei, não, é só mudança de pequenos erros materiais, mas, portanto, o parecer é pela constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Deputado André Correia. Presidente, boa tarde. Acompanho o parecer da CCJ. Para, pela Comissão de Indústria e Comércio, foi o Anderson Moraes, não é isso? Pela Comissão de Tributação, Controle e Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais. Deputado Arthur Monteiro. Deputado Luiz Paulo. Vou assumir lá, senhora. Seria para emitir o parecer, deputado Luiz Paulo. E aí vou abrir para discussão, para o senhor discutir. Ele quer discutir a matéria. Ele vai discutir. Com a comissão. É a comissão de tributação. Perfeitamente, senhora presidente. Trata-se de um projeto de lei que já tramitou nessa casa. foi aprovado e virou lei. É a lei 9.527, de 28 de dezembro de 2021. Esta lei teria saído com imperfeições consoante a adesão ao incentivo fiscal de outra unidade federativa do sudeste do estado do Rio de Janeiro. Então, a presente proposta vem corrigir essa distorção e, além do mais, introduzir a questão específica do pão francês que estava fora do outro projeto. Então, como anteriormente na lei ele foi aprovado e a tributação votou favorável, na mesma esteira, sem a discussão, sem o exame das emendas, estou votando favorável. Pela comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Deputado André Correia. Está online. Presidente, só para deixar claro, essas matérias essas matérias relativas ao incentivo, elas estão voltando até para que se possa garantir o direito da sua efetividade. Porque, na verdade, quando elas foram aprovadas, nós não tínhamos a questão do impacto da renúncia fiscal. Não só o impacto em cada lei, mas também o impacto previsto nas leis orçamentárias. Então, esses projetos que estão sendo encaminhados, eles visam garantir o direito ao incentivo, porque até então, se permanecessem como estão, eles não seriam efetivados e correriam risco de cair na justiça, como caíram outros projetos por falta do estudo de impacto. Então, eu pessoalmente também estou apresentando algumas emendas no sentido de aprimorar esse projeto, mas o parecer da comissão de orçamento é favorável. com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, já tem o deputado Luiz Paulo aqui inscrito. Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo, enquanto Vossa Excelência sobe, eu queria aqui fazer um acordo, combinar um acordo de procedimento, se todo o plenário estiver de acordo. para discutir, é o tempo regimental de sete minutos e meio. Como as matérias, a maioria que vai seguir também, tem o interesse da maioria discutir, eu queria aqui colocar para o parlamento um procedimento de cinco minutos para cada orador escrito, se o plenário decidir por sim, a gente mantém. Pode ser? Então, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o procedimento de cinco minutos para cada orador. Tia Ju, questão de ordem, por favor. Só um minuto, deputada, eu vou marcar o tempo aqui para a gente ter... Tia Ju, eu vou me escrever. Tia Ju. Deputada Lucinha. Eu só quero comunicar que eu vou me escrever e você ter meu tempo, deputado Luiz Paulo. Ele estudou essa matéria com profundidade, tem conhecimento de causa para levantar aqui as questões com os deputados. Deputada Tia Ju. Eu preciso falar porque ele tem que ir embora em casa da mulher grávida. senhoras e senhores deputados presentes. Hoje não é dia de pressa. Hoje é dia de muita calma, tranquilidade, porque eu, em particular, vou discutir todos os projetos. todos. Então, há que se ter tranquilidade. Não há hora para acabar. Primeiro projeto de pauta, senhora presidente. Desrespeito à mensagem 17 de 23, que dispõe sobre a instituição do regime especial diferenciado de tributação para a farinha de trigo para a farinha de trigo e produtos resultantes de sua industrialização, com base no artigo 8º do artigo 3º da lei complementar 1.60, de 7 de agosto de 2017, e na cláusula 13ª do convênio ICMS 190 de 2017, em adesão ao incentivo fiscal previsto no artigo 22 do anexo 3 do regimento interno de ICMS do Estado de São Paulo. Havíamos já, no ano de 2022, aprovada a lei 9527, de 28 de dezembro de 2021, que instituiu esse regime. Então, o regime já existe hoje. No entretanto, o que que ocorreu? Por que que veio outra mensagem, deputado Rodrigo Amorim? Porque no projeto que aprovamos, nós descumprimos o artigo 113 da ADCT, que determina que seja realizado o estudo prévio de impacto financeiro orçamentário da instituição do benefício de que trata o presente projeto de lei. Esse estudo foi feito pela Secretaria de Fazenda e a estimativa de renúncia foi inserida na Lei Orçamentária Anual de 2023, que está lá nas folhas 92 a 95, disponível no volume 1. Não há novidade no que eu estou dizendo, porque está escrito na justificativa, está escrito na justificativa, porque nós não podemos, um, aprovar um benefício fiscal sem determinar o impacto. E, para, consoante, tanto a Constituição quanto as leis infra-constitucionais, este impacto tem que estar inserido na LOA e a Secretaria de Fazenda o fez ainda em 2023. E o projeto original não tinha isso. Então, o governo está revogando através do artigo 4º a Lei 9597, que será substituída por essa e que produzirá seus efeitos como manda a lei até 31 de dezembro de 2024. Além disso, na lei original não estava incluído o pão francês que foi incluído. Então, eu estou justificando o porquê do projeto. Fiz emendas, outros parlamentares também o fizeram, para melhorar a redação do projeto e, quando ele voltar à pauta, com o douto parecer do deputado Amorim e do deputado Serginho, essa análise das emendas será efetuada. Pedi para discutir a matéria, senhora presidente, porque, seguidamente, nesses cinco projetos de refazimento de benefícios fiscais, vou discutir todos, mas reafirmar, senhora presidente, que está na LDO esse ano, um impacto orçamentário de benefícios fiscais de 24 bilhões de reais. Ora, se a gente pode perder 24 bilhões de reais por ano, como é que não podemos gastar 120 milhões para atender os mais necessitados no superar-rio, senhora presidente. Vou, em todos os projetos, marcar essa questão, senhora presidente. Muito obrigado. Deputada Lucinha, vai abrir a discussão. Deputado Luz Paulo, por gentileza. Deputada Lucinha, gostaria que o senhor... Os cinco minutos para você concluir o seu raciocínio, que esse projeto que nós estamos discutindo, trata-lhe praticamente toda a pauta, que é de incentivo fiscal, como a vossa excelência colocou. Então, gostaria que o senhor continuasse colocando a sua posição em relação a esse projeto. Já contei. Deputado Luiz Paulo, só vou construir a finalização. O governo, via Secretaria de Fazenda, mandou cinco projetos de lei corrigindo benefícios fiscais que já haviam sido concedidos. E quando eu digo que a perda de incentivos fiscais, do seu ponto de vista do ICMS, é de R$ 24 bilhões, está incluso esses cinco, porque há tempo a Secretaria de Fazenda fez essas previsões, quer seja na LOA de 23, quer seja na LDO de 2024. O que eu quero registrar, doutor Serginho, é o contraditório se o Estado pode abrir mão de R$ 24 bilhões de receita, porque estaria incentivando emprego e renda que ele não consegue realmente verificar, citar, por que que ele não pode dispor de R$ 160 milhões para dar continuidade ao auxílio emergencial para aqueles que sofreram e sofrem continuadamente com as consequências da Covid, deputado Luzinho, inclusive os órfãos, que foi objeto de lei de autoria de Vossa Excelência. Porque simplesmente dizer assim, a Covid acabou, em tese é uma verdade, mas as consequências são duras e permanentes. Então, dito isso, senhora presidente, é necessário para concluir que o governo siga o caminho de que vai fazer o ministro Haddad, deputada Zaidan Lula. O ministro Haddad disse que vai rever todos os benefícios fiscais da União, porque não faz o mesmo o nosso Estado do Rio de Janeiro para colocar esse recurso exatamente para ser gasto a favor dos mais necessitados. muito obrigado, senhora. Deputado Flávio Serafini. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta não tinha visto, eu chamei. Então, deputado Flávio Serafini, para discutir, Vossa Excelência terá cinco minutos. Boa tarde, deputados, deputadas, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj. A gente está iniciando agora os trabalhos legislativos de uma semana muito importante para o Estado do Rio de Janeiro. O governo do Estado mandou para essa casa uma série de mensagens alegando que o governo se encontra em crise e que precisa tomar algumas medidas. Mas eu quero destacar que parte das mensagens que o governo enviou, mesmo estando em crise, dizem respeito a subsídios fiscais, dizem respeito a abrir mão de receitas, supostamente, para promover desenvolvimento econômico. O Estado do Rio de Janeiro perde por ano mais de R$ 20 bilhões em arrecadação por conta de incentivos fiscais. Obviamente, nem todo incentivo diz a mesma coisa. Esse incentivo, por exemplo, que a gente está discutindo é relacionado ao trigo e seus derivados. no momento em que há um aumento no valor do trigo em decorrência, inclusive, da guerra na Ucrânia, é um projeto que tem um sentido. Outro projeto, por exemplo, é o que diz respeito a incentivos fiscais para a cadeia de embarcações, incluindo embarcações de luxo, como iates e etc. Eu me pergunto, um Estado em crise que tem necessidade de arrecadar vai praticar isenção em iates, qual é o sentido? O governo tem que apresentar qual é o sentido disso com profundidade, porque, junto com isso, o governo faz o quê? Propõe a extinção do SuperaRio, que foi a resposta dada para enfrentamento da crise social não só vinculada diretamente à crise sanitária e à pandemia, mas também ao cenário de enfraquecimento econômico que se abateu no Estado do Rio de Janeiro. O SuperaRio é hoje a principal resposta do Estado para enfrentar a crise econômica e social do nosso Estado. além disso, o governo antecipa o debate da prorrogação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, só que desvincula todas as políticas públicas que estavam vinculadas a ele. A gente não acha mais importante ter um investimento permanente em habitação de interesse social? Quem indicou o secretário de Habitação, o deputado Bruno Dauaire, foi o governador Cláudio Castro. não fui eu, não foi ninguém da oposição, mas a gente tem lutado historicamente para que haja política permanente de investimento em habitação de interesse social e não está disposto a abrir mão. A gente quer que o governo Cláudio Castro tenha o entendimento de que a política de habitação de interesse social tem que ser uma política de Estado, assim como o Fundo Estadual de Combate à Pobreza tem sido. Então o governo manda para essa casa na última semana esses projetos com grande impacto social e com passivo de debate com o parlamento e com o conjunto da sociedade. A gente liga as rádios hoje, está se falando disso, do fim do Supera, do fim do programa de habitação de interesse social. O governo chamou alguns minutos antes de começar aqui o plenário chamou os líderes da bancada de oposição, das bancadas de oposição para um acordo e sinalizou com a continuidade do Supera RJ por um período e o desenvolvimento de um novo programa social no lugar. E sinalizou também disposição para conversar sobre o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Quero colocar duas questões que são fundamentais. Primeiro, nós não vamos aceitar nenhum lapso, nenhum hiato na existência de um programa de combate à pobreza no Estado do Rio de Janeiro. Não dá para aceitar, acabar o Supera e depois se discutir e botar em outro lugar. Isso é inaceitável, isso é inadmissível. E também quero falar com o governo. a gente já aprovou o Fundo Estadual de Combate à Pobreza nessa casa diversas vezes. Tempo regimental. Diversas vezes. O tempo ainda nem foi concluído, Tia Júlio. Está acabando agora? Deixa eu terminar o tempo e a senhora me interrompe. E a gente já aprovou diversas vezes nessa casa o Fundo Estadual de Combate à Pobreza por acordo sem ter um voto da oposição contrário ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. E essa disposição continua. A única coisa que a gente cobra é que o Fundo Estadual de Combate à Pobreza seja tratado como uma política de Estado e não uma carta branca para o governo gastar no que quiser. Se o governo acha que tem vinculações que não devem permanecer, se o governo acha que tem vinculações que devem ser redimensionadas, vamos debater, mas não vamos aceitar que o Parlamento seja minimizado, seja colocado como instrumento única e exclusivamente de dar carta branca para o Executivo. Aí o governo tem que aceitar seu ônus de querer acabar com a política de habitação e interesse social, de querer acabar com a política de combate à violência contra a mulher, de querer acabar com a política de financiamento da rede de atenção psicossocial, de combate à tuberculose e uma série de outras políticas que hoje estão vinculadas ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Quero fazer essa advertência à base do governo. O Fundo Estadual de Combate à Pobreza sempre foi uma política consensual nessa Assembleia Legislativa. Não transformem essa política num cavalo de batalha porque não é necessário, não é bom para o Estado do Rio de Janeiro. O diálogo, o convencimento, a construção de consenso já em diferentes ciclos de governo prevaleceu e nos permitiu consolidar o fundo com uma política de Estado no Rio de Janeiro. Obrigada. Eu pediria que o acordo de procedimento fosse mantido por todos. Nós fizemos um acordo de cinco minutos. Então, quando estiver chegando próximo dos cinco minutos, como foi o caso agora de dois minutos que faltavam, dois segundos, eu vou fazer a ressalva porque nós fizemos um acordo de procedimento. Próxima escrita, deputada Renata Souza. ou Vossa Excelência dispõe, conforme acordo de procedimento nesse parlamento de cinco minutos. Senhora Presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, fazer o debate aqui hoje com relação ao projeto e a mensagem do governo que trata sobre o regime para farinha de trigo, e dar outras providências com relação à renúncia fiscal de ICMS. A gente está entendendo, senhora presidenta, que essa série de mensagens do governo enviadas ao apagar das luzes antes do recesso parlamentar demonstra uma situação importante de inabilidade do próprio governo de pensar de pensar na Assembleia Legislativa como um fórum importante e fundamental para também socorrer e fazer o debate necessário com a população com relação ao abismo fiscal orçamentário que o Estado do Rio de Janeiro avizinha. Então, nós tivemos aqui, e aí é importante dizer, senhora presidenta, que a base da oposição não chegou aqui no horário de votar a LDO às 15 horas, porque o presidente da Casa, Bacelar, chamou a oposição para fazer um debate, um debate importante com relação a essa lógica de pôr fim ao super-RJ. Mas não só isso, sobre o debate também que vemos travando com relação ao FECP, que é o Fundo de Combate à Pobreza do Estado do Rio de Janeiro. Esse pacote, sem dúvida nenhuma, é um pacote que representa a crueldade do governo. Para dizer o mínimo, nós estamos falando de um Estado à beira de um abismo orçamentário que não apresentou políticas públicas de emprego e renda, que traga um socorro para a população hoje que está desempregada, que está desalentada, que não teve acesso a emprego formal sequer. Então, hoje, esse debate aqui dentro dessa Casa Legislativa é de tamanha importância. E, portanto, precisamos fazer o debate. Não dá para ser na última semana todo o pacote de maldade apresentado e essa Casa não poder fazer o debate necessário e fundamental para que a população possa compreender o que está em jogo com relação às finanças, o orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Então, sem dúvida, esse projeto tem um impacto, pelo menos, de renúncia de receita, ou seja, o governo deixará de receber, conforme a justificativa desse PL, 8,4 milhões em 2023, 8,7 milhões em 2024 e 8,9 milhões em 2025. Fora as outras renúncias já feitas que representam para o Estado do Rio de Janeiro uma CEDAI, cerca de 22 bilhões que deixará de ser arrecadado pelo governo, pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente está numa situação muito difícil. E qual é o resultado, quais são as ações do governo para tentar economizar de alguma forma? Acabar com o SuperRJ, um programa, o único programa de distribuição de renda no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e que trouxe, em especial, o trabalho dessa Casa Legislativa na construção e na possibilidade de superação da miséria e da extrema pobreza, em especial daquela população que hoje está extremamente vulnerável. E aí, apesar dos problemas enfrentados, quando questionamos sobre a importância desse benefício para a subsistência de suas famílias, ou seja, quase 95% dos beneficiários desse programa, disseram que esse programa é muito importante. nós fizemos aqui algumas falas e fizemos um levantamento a partir do nosso mandato, porque o nosso mandato presidiu nos últimos dois anos uma comissão de enfrentamento à miséria e combate à pobreza e a gente pôde rodar o Rio de Janeiro inteiro às cidades mais precarizadas e mais empobrecidas. Então, nós fizemos um levantamento, senhora presidenta, com cerca de 160 beneficiários e mais de 80% deles relatavam suscetivos atrasos no pagamento e falta de transparência. Essa é uma das questões que levantamos aqui diversas vezes. Para concluir, deputada, seu tempo esgotou. Levantamos diversas vezes essa situação, mas ao invés do governo apresentar uma proposta de superação do problema, ele fala, acaba com o Super RJ, com desculpa do regime de recuperação fiscal, lembrando que o Super RJ quando foi aqui e essa casa aprovou a sua prorrogação até dezembro de 2023, já havia o regime de recuperação fiscal. Então, como assim podia ser aprovado no final de dezembro e agora tem que ser exterminado porque o regime de recuperação impede? Então, essa é, sem dúvida nenhuma, um argumento, uma justificativa minimamente contraditória, se não falsa. Então, nesse sentido, senhora presidenta, para concluir, deputada, concluindo, é importante que esse debate seja feito de maneira muito concreta, visando a população mais pobre do Rio de Janeiro. Então, a mudança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza vai atingir, senhora presidenta, por exemplo, o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O Estado do Rio de Janeiro hoje, junto com São Paulo, é o maior Estado com violência contra as mulheres e feminicídios do país. Ou seja, a desvinculação do Fundo de Combate à Pobreza vai atingir todo o enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, a gente está falando aqui da população mais vulnerável, dos pobres, das mulheres que estão morrendo e, sem dúvida nenhuma, esse pacote de maldade precisa ser abatido com essa casa, com a importância e a relevância que tem. Muito obrigada, senhora presidenta. Deputado, doutor Serginho, antes, porém, lembrando aos deputados inscritos que se inscreveram para discutir, nós estamos discutindo o projeto 1420, de 23, que fala sobre o regime especial para farinha de trigo. senhor presidente, eu tive a oportunidade de conversar com o deputado Carlos Mink, ainda há pouco estou aqui, deputado Carlos Mink. A gente estava dialogando com os líderes da oposição, buscando entabular um acordo de procedimento na data de amanhã. Ficou consignado que hoje nós seguiríamos com os projetos para amanhã, cedo, a gente buscar a tratativa de acordo. Eu queria sugerir à oposição, se for possível, que a gente discutisse em bloco todos os projetos para que a pauta hoje não avançasse, até porque a gente conversou sobre não obstruir a pauta hoje. Se houver consenso da oposição, a gente estabelece esse acordo de procedimento hoje, obviamente com todos podendo discutir, mas discutir isso em bloco. Deputado, doutor Sergiano, então, eu cantaria os projetos e aí a discussão seria inscrição para discutir eles em bloco, porque o que eu estou percebendo aqui é que a gente abriu a discussão para o da farinha de trigo, mas está vindo concomitantemente os demais. Então, seria, vou cantar, então, os demais. Deputada Marta Rocha. A oposição ainda não se manifestou com todo respeito. O que eu quero ponderar aqui com o deputado doutor Serginho, líder do governo, é que a gente, para aceitar, e tem que ouvir deputado Luspa, deputada Élica, deputado Mink, a gente tem que retornar ao tempo inicial que é da gente, de sete minutos e meio. Era exatamente o que eu iria propor, deputada Marta Rocha. Aqui, quando eu propus inicialmente cinco minutos, foi pensando por cada projeto, já que vai ser em bloco, voltaria, deputado Serginho, os sete minutos e meio, para que haja tempo da explanação, porque só em cinco minutos eles não vão conseguir nem a oposição, nem a situação, nem a neutralidade discutir os projetos em voga. Então, se assim for do consenso do líder do governo e das bancadas de oposição... Eu não fiz acordo nenhum. O senhor me perdoe. Nós tivemos reunião... A gente está propondo. Ninguém definiu nada, não. Não há acordo nenhum. Estou propondo. Não há acordo. Ninguém definiu nada, gente. Nós estamos aqui. Eu estou ouvindo a proposta do deputado Serginho. A deputada Marta Rocha trouxe algo que é importante. Eu tinha... A gente fez um acordo de procedimento. Senhora presidente, nós não temos direito de discutir? Tem, sim. Mas foi um acordo de procedimento. A noite é uma criança, senhora presidente. Vamos em frente. Deputado Luiz Paulo, aqui na figura da presidente, no momento, interina e humildemente entendendo o poder que o parlamento tem, nós, ao começar, propusemos um acordo de procedimento de cada projeto e todos concordaram aqui em plenário, uma discussão de cinco minutos. Por isso que eu trouxe aqui o fato de estarem adentrando a outros projetos. A deputada... O deputado Serginho trouxe aqui a proposta, não a definição, a proposta de se votar, de se discutir em bloco para avançar, porque hoje só vai discutir, mas a gente precisa avançar. E aí, a deputada Marta Rocha trouxe uma proposta que eu iria, na fala do deputado Serginho, propor. Então, que se retome os sete minutos e meio, porque aí fica um tempo suficiente para quem vai discutir sem adentrar o tempo do outro. Aí, eu estou levando a proposta aqui trazida pela deputada Marta Rocha e pelo deputado Serginho, líder do governo. Se o plenário estiver de acordo, irei cantar os outros dois projetos e aí a discussão será em bloco. Há consenso no parlamento? Senhora Presidenta, me permite? É dizer também que eu me somo ao deputado Luiz Paulo. A gente não precisa fazer um acordo desse. Senhor Presidente, se não tem acordo, segue o regimento. É, está tendo a construção de um outro acordo. O que a gente tem que fazer aqui, foi muito bem colocado pelo deputado Jorge Felipe Neto, é o entendimento de cada um percebendo que está se buscando um entendimento maior contra as matérias, de cada um tentar minimamente colaborar para o bom andamento do processo legislativo. Mas não dá para fechar um acordo em cima do acordo assim, dessa forma. Só para me somar ao deputado Luiz Paulo. Presidente, então se não tem acordo... Tudo bem, mas só queria fazer uma colocação para a senhora. Mediante que falou o líder Serginho, eu só quero fazer uma colocação. Toda vez que vai se discutir, por exemplo, projeto de lei 1420, é sobre farinha de trigo, falam sobre todos os outros projetos. Então, já que vai ser discutido um a um, que fale de cada um que está sendo colocado em votação. Exatamente. Certo? Foi o que eu tinha observado, foi o que eu tinha observado, que estava se falando de farinha de trigo, mas estava adentrando nos outros. E aí o doutor Serginho trouxe a proposta de discussão em bloco, já que estão discutindo em bloco. Então não há mais o acordo de cinco minutos, é isso? Questão de ordem. Não, eu preciso, é só um minuto, deputado Flávio Serafim. No início, eu tinha feito um acordo de procedimento que todos concordaram de cinco minutos de discussão para cada projeto. mantém ou não há mais o acordo de cinco minutos? Os cinco minutos continuam. Então, vou continuar conforme estava, cinco minutos cantando cada projeto, pedindo a gentileza de cada deputado inscrito que se mantenha falando do projeto que está sendo discutido. Ok? Então, deputado Flávio Serafim. Questão de ordem é que esses acordos de procedimento que a gente abre mão do que está no regimento ou eles são consensuais ou eles não podem ser feitos. Foi o que foi feito no início. Exatamente. O consenso. Então o governo tem insistido que a gente não deva obstruir e foi fechado um acordo e não está havendo obstrução. Agora, o primeiro projeto as pessoas estão fazendo o debate geral. Eu, por exemplo, só pretendo debater mais dois projetos como eu já falei para o líder do governo. Agora, não dá para ficar um movimento de querer também controlar nossas falas. Isso aqui é o parlamento, o governo que escolheu mandar oito mensagens na última semana. Nós estamos com toda a boa vontade. Eu fiz uma fala, inclusive, para destacar que a gente quer chegar a um acordo nesses projetos, que foi o sentido da reunião que aconteceu. Agora, vamos segurar. Ninguém quer ficar aqui até amanhã e já fechou o acordo que não vai ter a obstrução hoje. Ninguém vai segurar. Só estamos debatendo. Cada um vai debater o projeto que é do seu interesse e pronto. a única coisa que eu estou trazendo aqui foi o acordo de cinco minutos e todo mundo tinha concordado. A presidência aqui não está cotovelando e atropelando ninguém. Estou com muita tranquilidade. certamente aqui o governo vai respeitar todas as regras regimentais, até porque nós não temos controle sobre isso. Regimento é para garantir prerrogativo de parlamentar. Presidente, queria pedir que tocasse... Vai tocar a pauta porque a Dani Balbi está escrita mantendo... Deputada Dani Balbi, próxima escrita para discutir o projeto 14 e 20 de 23, mantendo o acordo de procedimento de cinco minutos, que será discussão em cada projeto, deputada... Não vai discutir. Não. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 20 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei número 14 e 18 de 23, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 15 de 2023, que proíbe a cobrança de CMS nas contas de serviços públicos e estaduais de energia elétrica e gás de igrejas, templos de qualquer culto e outras entidades, pendente de parecer e das comissões de Constituição e Justiça, de Minas e Energia, de Economia e Indústria, Comércio, Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, parecerem pela constitucionalidade com emendas. Pela comissão. As emendas, não, as emendas, só para deixar claro, as emendas, só a correção de texto ortográfica, nada na essência, não. Emenda de correção de texto. Acatado, parecerem, Vossa Excelência. Pela comissão de Minas e Energia, deputado Tiago Rangel. Deputado Tiago Rangel. Deputado André Correia. Pela comissão de Minas e Energia, deputado André Correia. Parecia favorável. Pela comissão de Economia e Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Pela comissão de Economia e Indústria e Comércio. Senhora Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Pela comissão de Tributação, controle de arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais. Deputado Arthur Monteiro. Boa tarde, Presidenta. Projeto de Lei 1418 vem corrigir uma injustiça histórica das igrejas, que nós temos de qualquer culto que desde 2019 não está tendo benefício da isenção do ICMS nas contas de energia elétrica. e o governo estadual hoje vem corrigir essa injustiça. Fico muito feliz que esse projeto está em pauta hoje. tem certeza que as igrejas, que as igrejas, instituições beneficentes prestam um grande serviço social às igrejas evangélicas, senhora Presidente. Elas prestam serviço aonde a ver o poder público não consegue ir. e esse benefício e esse benefício é a isenção é uma forma mínima de trazer uma contraprestação a essas instituições. Tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado. O governo Cláudio Castro está corrigindo essa distorção. Foi preciso aprovar uma lei federal com a sanção do Presidente da República que pedia para tirar a vigência de leis que estavam em desacordo. E esse projeto de lei 14 de 18 de 2023 veio entregar às igrejas, às entidades beneficentes, o termo de qualquer culto, esse benefício. Então, voto favorável no termo da CCJ e é de grande justiça para as igrejas evangélicas. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia. Senhora Presidente, esse projeto tem um alcance extremamente importante. Como já tinha dito no parecer anterior, ele já tinha sido aprovado para essa casa, faço registro ao deputado André Siciliano e outros que trabalharam, mas ficou a lacuna fundamental que não foi, não houve previsão da renúncia fiscal, do impacto nas contas do Estado. Então, esse projeto sana essa questão, define o impacto que também já foi incorporado na lei de diretrizes orçamentárias. E deixar claro aí para todos que estão nos observando aí pelas redes sociais, pela TV Alérgica, que trata-se de a redução, ou seja, retirar toda a carga tributária dos serviços de luz, enfim, não de todas as religiões, de todas, católicos, evangélicos, espíritas, enfim, bandistas, de todos os templos religiosos. Então, é um projeto meritório, um projeto de grande alcance e o nosso parecer é favorável. Com os pareceres emitidos, para discutir, deputado Luiz Paulo. Uma questão de ordem, então, presidente. Enquanto o deputado Luiz Paulo, antes, porém, uma questão de ordem. Para discutir também, presidente. Para discutir também, presidente. Presidente, primeiro, eu, esse projeto, ele é bem-vindo nessa casa, é um projeto que eu já estou perseguindo ele desde o dia, do dia 8 de 3 de 2023. Presidente, eu precisava dar atenção de vossa excelência. A senhora que é uma pessoa cristã. É que o deputado inscrito já está na tribuna. Doutor Luiz Paulo, se me dá só um segundo, por favor. Vai ser bem rápido. Essa aqui é uma questão de ordem sobre o projeto. Eu tenho o mesmo projeto que eu dei entrada nesta casa, pedindo a isenção. Ele é idêntico da Casa Civil, mandou para essa casa, idêntico que a Fazenda mandou para a Casa Civil, para dar direito e garantir a isenção de CMS nas igrejas evangélicas, católicos e tempos religiosos. Nós votamos, ano passado aqui, a senhora deve ter votado também, mas só que emendaram o projeto. O projeto não pode ser emendado. De antemão, eu já faço um apelo aos deputados que não emendam esse projeto, que ele tem que ser aprovado na íntegra, por causa do CONFAES. Senão as igrejas serão penalizadas de novo e vai continuar cobrando o ICMS. Então, presidente, eu tenho um projeto tramitando nesta casa, eu não vou discutir a questão regimental, que aí tem que entrar, tem que chamar o Luiz Paulo, tem que... um entrou na frente do outro, tem a ordem cronológica, mas não vou discutir, eu não estou aqui para atrapalhar, eu estou aqui para avançar e para ajudar. Até porque eu sou nascido e criado no Evangelho, na igreja evangélica, e tenho muito orgulho, e tenho recebido diversos pastores fazendo a mesma reclamação. E o nosso PL ficou na CCJ há um bom tempo, poderia estar aqui em pauta hoje, e eu podendo abrir a coutoria para todos os deputados. Mas, como o projeto é do governo, tem que se respeitar. Senhor presidente, presidente, eu quero a atenção de vossa excelência. Senhor presidente, eu quero a atenção, eu quero encerrar aqui. Então, dentro do regimento, eu tinha que fazer um questionamento, eu não vou fazer, vou retirar o meu projeto, que é idêntico do governo, em respeito ao governo, que tem o estudo de pacto financeiro, financeiro, da fazenda, então, o projeto que é idêntico, e a igreja não pode ser prejudicada. E, para concluir aqui minha fala, minha questão de ordem, fazer um apelo aos deputados que emendaram esse projeto, que retira suas emendas, aprove o projeto, para ir à sanção do governador, que as igrejas, Tia Ju, não aguenta mais, a senhora da Igreja Universal, eu sou da Assembleia de Deus, as igrejas não aguentam mais pagar um direito, pagar esse CMS, que acaba impactando na sua, na conta de luz, e acaba impactando na sua receita. São diversos pastores, diversas convenções, que estão vindo aqui nessa casa, pleiteando o meu projeto anterior, mas o projeto do governo daqui, nós vamos aprovar o projeto do governo, parabenizar o nosso governador, Cláudio Castro, parabenizar o presidente Bacelar, que pautou, e mais uma vez, senhores deputados, retiram as emendas desse projeto, porque não pode aprovar com emenda, senão vai acontecer a mesma coisa, vai ficar nulo o projeto, e as igrejas vão ser penalizadas de novo. Obrigado, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, o vossa excelência se põe em cinco minutos. Calmamente, senhora presidente, nós vamos discutir o projeto de lei 14 de 18 de 23, vou ler a emenda, vou ler a emenda, para o deputado Rosenberg, ouvir, vou ler a emenda, proíbe a cobrança de ICMS nas contas de serviços estaduais públicos, de energia elétrica e gás, de igrejas, templos de qualquer culto e outras entidades. Para ser justo, deputado Rosenberg Reis, o governo está revogando as leis 3266 de 6 de outubro de 1999 e a lei 9721 de 15 de junho de 22, que legislaram sobre essa matéria. E me lembro muito bem dois baluartes nessa defesa que estão aqui, deputado Fábio Silva, deputado Silas Malafaia e também vossa excelência. Então, o projeto já tinha sido aprovado na Casa. O projeto pode ser emendado, não pode incluir novas instituições que não essas. E por que que os projetos anteriores não estavam fazendo o efeito? Porque faltava o convênio com FAES e só agora foi autorizado através do convênio ICMS 68 de 2022, que promoveu as alterações no convênio ICMS 190 de 2017 e que promoveu a regulamentação da lei complementar 160 de 17, 170 de 19 e 186 de 21, permitindo os estados reinstituírem esse benefício até 30 de junho de 2023. 30 de junho de 2023. E aí, senhora presidente, quando eu falo igrejas, templos, de qualquer culto, de qualquer culto, não importa se seja a igreja católica, apostólica, romana, a igreja evangélica de qualquer denominação, as organizações umbandistas, candomblesistas ou espíritas kardecistas. Dou aqui um exemplo. a Casa de Frei Luiz em Jacarepaguá. É uma instituição que presta relevante serviço à população, com serviços de assistência educacional, médico e ambulatorial, asilar e social, com distribuição de roupas, medicamentos, cesta básicas, aos mais necessitados, além de assistência a crianças e jovens, até mesmo com necessidades especiais. Lamentavelmente, o seu fundador já faleceu, que era o doutor Luiz da Rocha Lima, e seus colaboradores continuam o mesmo trabalho. Eu não vou ler todas as atividades que eu tenho aqui da instituição Frei Luiz, lá na Boiúna, em Jacarepaguá, mas eu estou aqui citando, porque, senão, fica aparecendo que só uma instituição religiosa presta serviços relevantes assistenciais. e não é verdade. E também, o projeto está respeitando a liberdade de culto. Então, eu estou aqui discutindo, deputado Fábio Silva, e o senhor também nunca foi contrário à extensão a todos os cultos, para mostrar que este tipo de benefício fiscal agora pode ser dado. Esse é um benefício fiscal justo, porque deriva assistência social. aqueles 24 bilhões que a gente perde para o ano, eu não sei, eu não sei se gera emprego e renda, eu não sei. E nenhum de senhores sabe, porque o governo, e não é esse, todos, não controlam, não controlam. Então, queria dizer da relevância desse projeto, eu comungo que as instituições de assistência social ligadas a qualquer culto, tem que ser incentivado, o que mais precisa o nosso país é de assistência social, deputado Ottoni Pai, é de assistência social, espiritual, espiritual, os cultos dão, mas nem todos os cultos dão assistência espiritual e assistencial. Mas tem cultos que dão as duas e é relevante. E garanto que nenhum pastor, nenhum padre, nenhum pai de santo, nenhum chefe de terreiro, nenhum líder cardecista seria favorável a acabar a acabar com o benefício social do Supera Rio que abriga 65 mil famílias. emendamos o projeto para colaborar com o projeto em correções e iremos votar favoravelmente e dou a parte a vossa excelência porque a vossa excelência é ecumênico. Ora é Ottoni Pai, ora é Pai Ottoni. Só lembrando, deputado Luiz Paulo, que o tempo de vossa excelência acabou. Apenas para corrigir, ele falou, deputado Silas Malafaia, se Silas Malafaia fosse deputado aqui, a história seria outra. Samuel Malafaia. Eu me penitencio peço as desculpas e eu estava me referindo ao deputado Fábio Silva, Samuel Malafaia e Rosenberg Reis que sempre propugnaram para esse tipo de projeto. Muito obrigado. Próximo orador escrito é deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Tande. Vossa excelência dispõe de cinco minutos. Presidente, muito obrigado. Deputado Rosenberg, pedi sua atenção um segundinho. A última coisa que eu queria aqui nessa casa é desobedecer uma orientação de vossa excelência. Mas eu queria fazer uma ponderação, porque, na verdade, quando a gente olha o convênio do CONFAES, eu vou ler um trechinho aqui do texto da cláusula 9A, que foi a última atualização em 2012. Ela fala que os incentivos são destinados a templos de qualquer culto e a entidades beneficentes de assistência social até 30 de junho de 2023. E o caput do artigo da presente lei, ela fala em santas casas e algumas associações beneficentes específicas, APAI, Pestalozzi e tal. Então, eu estou fazendo uma emenda aditiva, corrigindo o nome Santa Casa para hospitais filantrópicos, porque, na verdade, nós temos muitos hospitais filantrópicos no Estado que não são Santas Casas em seus nomes, e aí a fazenda pode criar confusão para enquadrar essas instituições no benefício. Estou incluindo as ILPIs, que são as instituições para longa permanência de idosos, e estou fazendo um pequeno artigo embaixo dizendo que essas instituições, para se enquadrar no benefício, elas têm que ser possuidoras do SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, emitida ou pelo Ministério da Saúde ou pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Oferindo a lei de recuperação fiscal é bem-vinda. Então, eu acredito que é mais para corrigir o caput do artigo e adequar o nosso projeto à regulamentação do conflito. Só a parte, meu querido deputado, é porque no ano passado acrescentaram mais entidades e acabou ferindo o projeto e acabou as igrejas sendo penalizadas, os templos religiosos sendo penalizados. Como a emenda de correção, ela contribui e não fere a lei de responsabilidade fiscal. Se na avaliação da CCJ a emenda ameaçar a tramitação, eu retiro depois, mas eu acredito que a intenção aqui é corrigir e enquadrar os hospitais filantrópicos e as instituições de longa permanência dos idosos. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 24 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em tramitação de onária e segunda discussão redação do vencido o projeto de lei número 365A de 2023 de autoria da deputada Marina do MST que institui a política estadual de valorização da mulher do campo e das outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei número 83 de 23 de autoria dos deputados Tandie Vieira e Márcio Canella que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa de incentivo à saúde animal através da implementação da implantação e apoio ao funcionamento de hospitais públicos veterinários regionais. Pareceres das comissões de condição de justiça pela condicionalidade, de defesa e proteção dos animais favorável, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Com emenda, relator, deputado doutor Serginho, doutor Pedro Ricardo e deputado André Corrêa. Em discussão, para discutir, deputado Carlos Mink. Presidenta Solidária Tia Ju, seguindo a sua orientação, eu me inscrevi para discutir esse projeto, mas, na verdade, o que eu quero falar é do fim do Supera Rio, que é um absurdo, uma brincadeira, vou falar desse projeto mesmo. Então, eu quero dizer que eu sou favorável a esse projeto dos deputados Tande e Canela, porque mostra uma preocupação. Eu sou autor, co-autor, a bem da verdade, do Código Estadual de Defesa Animal, que é uma lei bastante ampla, complexa, tem 18 artigos, nós já fizemos o cúmprase dela e, além disso, fizemos outras leis, que, por exemplo, aqui proíbe tatuagem e piercing nos animais, que é uma maldade que não tem cabimento, as que vedaram, deputado Luiz Paulo, as rinhas de cães e galos, aqui no Estado, na época, eram defendidos por alguns deputados, como se os animais, deputada Marina do MST, fossem gladiadores, gladiadores para satisfazer o sadismo de alguns. Então, eu acho que uma sociedade que trata mal os animais, que trata mal os presos, os idosos, os meninos de rua, na verdade, é uma sociedade insensível, completamente insensível, uma sociedade, deputado Luiz Paulo, não se mede o avanço dela civilizatório pelo número de celulares ou pelo número de automóveis, eu acho que a sociedade se mede pela forma como ela trata. Todas as pessoas, os animais, os mais desvalidos, aqueles que precisam de apoio, muitos desses estão perdendo o apoio, o apoio, às vezes, sendo cortado. Então, a gente tem que ser solidários aos animais e temos que ser solidários também às pessoas que dependem, por exemplo, do Supera Rio para pagarem suas contas. Então, era isso, presidenta, para não dizer que não falei de flores, falei dos animais e falei do Supera Rio e declaro o meu apoio ao projeto dos deputados Tande e Canela. para discutir, deputado Iuri. De forma breve, presidenta, só valorizar também o projeto de autoria do deputado Tande Vieira e do Márcio Canela. Aqui nessa casa apresentei propostas para a minha região, do Samuvete, que é algo muito importante também. Existe uma máxima nas prefeituras de que os municípios não possuem condições de subsidiar um trabalho como esse de proteção, de prevenção e de saúde animal, de defesa. Sou totalmente contrário. a gente vê várias famílias que impactam no seu orçamento a dificuldade de fazer um tratamento. Várias famílias que optam pelo sacrifício do seu pet por muitas vezes não terem essa condição, o que não é justificado até pelos protetores, mas é um problema social que a gente vive. Então, de fato, pensar hospitais regionais é uma forma de consorciar isso, de dividir essas atribuições e pensar uma política voltada à saúde do animal, ao bem-estar do animal sério. Parabéns, deputado. Conta com o meu apoio aí. Muito feliz de poder votar favorável. Presidente... Deputado Tandi, para discutir. Não, pela ordem, rapidinho, só para dizer também que o deputado Valceasa retirou um projeto parecido e se tornou coautor desse PL também. Agradecer ao deputado Valceasa também pela autoria nessa ideia. gostaria de solicitar com a autoria com a autoria também de vossa excelência que eu sou defensora árdua dos PECs. E o deputado Dionísio Lins, Chico Machado, a deputada Lucinha também que é Solicito com a autoria também. Deputado Iuri, então consigo andar. Deputado Flávio Serafim, deputado Carlos Mink, quem mais com a autoria? Deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, pois não, deputado... Deputado André Correia. André Correia também. Deputado Muni Neto, deputado Jairi Oliveira. Já te ouvi, Jairi, querido. Deputada Carla Machado, deputada Dani Balbo, deputada Renata Souza. E dizer, deputado Tândio, que a gente acompanha o trabalho que é feito lá na sua cidade, um trabalho de excelência. Parabéns. E a gente precisa, de fato, dar possibilidade de cuidado também aos nossos PEDs. Parabéns. Pela honra, senhor presidente, muito rapidamente. Deputado Vitor Júnior também, deputado Vitor Júnior também, que é com a autoria, deputado Rosenberg Reis, deputado Luiz Carlos, Luiz Carlos, Luiz Cláudio, desculpa, Luiz, desculpa, Luiz, meu afilhado, Luiz. A deputada Verônica também, só um minutinho, deputada Renata, só para colher aqui. O deputado Felipe Pobel também, que é secoautor, deputado Tândio. Parabéns aí por abrir a coautoria e parabéns pela adesão. Mostra a importância da pauta. Deputado Marcelo Dino e o deputado Arthur Monteiro. Marcelo Dino, já falei. Com brevidade, a deputada Renata. Senhora presidenta, muito rapidamente, é porque passou aqui o projeto de lei 365A de 2023 da deputada Marina do MST, que instituiu a política estadual de valorização da mulher no campo e da outras providências, que eu estava conversando agora com a deputada Marina e também não fiz o debate, porque fizemos o debate na primeira discussão. e ela cedeu a coautoria desse projeto de lei. Então, quero aqui agradecer à deputada Marina por conceder a coautoria dessa política estadual de valorização da mulher no campo, que é tão fundamental e importante diante da desigualdade dessa mulher no campo e quanto reconhecer essa mulher faz diferença para a produção de alimento, faz diferença para uma lógica agroecológica, também de manutenção das nossas terras. Muito obrigada, senhora presidenta. Vai haver a republicação, então, deputada Marina, do projeto 365A de 2023, que é de sua autoria, que já foi cantado aqui, abrindo a coautoria para a deputada Renata Souza, deputada Tia Ju também, que é a coautoria, e com a republicação, estará aí com os coautores. retornando aqui, a presidência retornando ao projeto de lei do deputado Tande, a presente proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei número 959 de 23, de autoria da deputada Verônica Lima, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual da mulher roqueira, Rita Lee, a ser comemorada no dia 31 de dezembro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade com emenda, relator, deputado Vinícius Consolino, em discussão, não havendo o que querer discutir, a deputada, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. É questão de ordem, deputada Verônica. Recebeu emendas? Duas emendas. Então vai ter que voltar, então não vou discutir nesse momento. As emendas, já tinham cantado a discussão, mas eu vou propor aqui ao Parlamento chamar os trabalhos à ordem e deixar a deputada Verônica abrir novamente a discussão, na verdade, chamo os trabalhos à ordem do projeto de lei 9.5, 9 de 23, a deputada Verônica, para a discussão, e a deputada Verônica podia pedir a sua assessoria para verificar de quem são as emendas, de repente chegou um acordo para retirada das mesmas, porque ele está em primeira, pode retornar em segunda. A sua assessoria poderia, enquanto vossa excelência discute, para discutir, a deputada Verônica, a deputada Verônica, autora da proposta. Presidenta, muito, muito rapidamente, colocar no calendário do Estado do Rio de Janeiro o Dia das Mulheres Roqueiras com o nome dessa que é um ícone da música do rock nacional. A Rita Lee foi uma precursora desse gênero musical no Brasil na década de 60, na década de 70, quando não era muito usual que mulheres tocassem guitarra, que mulheres compusessem, que mulheres efetivamente tocassem esse gênero musical. E ela foi uma mulher de vanguarda, uma mulher, evidentemente, à frente do seu tempo, uma mulher que foi exemplo não só para a música, mas também um exemplo para a cultura do nosso país. Então, a possibilidade de a gente colocar no calendário do Estado do Rio de Janeiro o Dia das Mulheres Roqueiras, o dia de nascimento desse ícone que é a nossa querida Rita Lee. Eu queria, evidentemente, fazer um apelo, se fosse possível, a retirada de emendas, mas também, se não for, a gente vai seguir em frente. Obrigado a todos que proferiram parecer nas comissões pertinentes por onde circulou esse projeto de lei. Deputada Verônica, a emenda é da deputada Gisele. As duas, o mesmo teor. Na verdade, ela está pedindo para incluir o nome das duas roqueiras, Rita Lee e Kassia Helen. A emenda. Eu sou fã de ambas, então deixa as emendas. Deixa as emendas. A ordem, Tia Jô. É, quem está falando, o deputado... O secretário da mesa propôs o seguinte de republicar com as duas. Ela pode emendar na segunda discussão? É o que a gente tem que ligar para ela, porque é autora que... A gente não tem como pedir para retirar. Ok. Ela estava aqui no parlamento, vossa excelência já aceitou entrar num acordo... Não tem problema, então segue. Na ordem. Deputado... Quem está falando no... É Márcio Galberto, deputado. Deputado Márcio Galberto. Eu gostaria de consignar... Eu gostaria de consignar meu voto contrário. Voto contrário do deputado Márcio Galberto. Ainda não votou Márcio Galberto. Na verdade, o projeto se manteve as duas emendas, que a deputada Gisele não está aqui. A deputada Gisele não está aqui. Então, a proposta recebeu duas emendas. Então, deputado Márcio Galberto, não houve votação. Duas emendas e retorna o que nós poderíamos aqui propor. A republicação com os dois nomes. Já incluindo, segue a proposta. Republicar... Mas aí... Vamos submeter aqui ao parlamento a proposta de republicar com os dois nomes das duas roqueiras. Se o parlamento... senhores que aqui estão aprovam? Aprovado. Em votação, o projeto já emendado. Os senhores que aprovam emendas e como estão. Aprovado. Em questão de ordem, em primeira, retorna em segunda. Deputado Márcio Galberto. Ele foi a votação ou não? Porque a senhora chamou os trabalhos da ordem. Então, aí foi a votação, consignado o voto contrário de vossa excelência. Ah, é isso. Obrigado. Nada, é consignado. Anuncio em votação, em discussão única, indicação legislativa número 40 de 2023, de autoridade do deputado Márcio Galberto, que solicita ao excelentíssimo seu governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, envio de mensagens dispondo sobre a criação do programa de incentivo à interação família e escola no âmbito do Estado, da rede pública do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres da comissão de indicação legislativa com o novo parecer às emendas de plenário da comissão de indicação legislativa contrária. Relator, deputado Felipe Soares e Felipe Soares. Em votação, as emendas do parecer das emendas de plenário ficam com o parecer contrário ficam prejudicadas. Em votação, a indicação original. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Anuncio em discussão única, projeto de resolução número 11 de 23, de autoridade do deputado Renato Machado e Zeidã, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao prefeito do município de Maricá, Fábio Horta. Fabiano. Fabiano Horta. Parecer das comissões novas internas e proposição interna favorável. Relator, deputado Guilherme Dallaroli. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Conseguindo o voto contrário, está, presidente? Aprovado. Consignado o voto contrário do deputado Felipe Pobel, o deputado Anderson Moraes e para declaração de voto a deputada Élica Taquimoto. Obrigada. Já consegui o voto contrário de vossa excelência. Presidente, só para encaminhar o voto contrário pela bancada do PL. Pela bancada do PL, o deputado Anderson Moraes quanto líder encaminhando o voto contrário da bancada. Deputada Élica Taquimoto para declaração. Presidente, eu gostaria de declarar o meu voto favorável à concessão da medalha tiradentes ao prefeito Fabiano Horta. Eu estou falando de um prefeito profundamente comprometido com a justiça social que tem feito uma verdadeira revolução na cidade de Maricá, valorizando a educação, a cultura e a ciência com distribuição de renda, transporte gratuito e combate à pobreza. Fabiano Horta é um prefeito que vem trazendo transformações profundas na cidade de Maricá como podemos acompanhar. Ele está profundamente sensível e empenhado no enfrentamento às mais diversas formas de desigualdade presentes na nossa sociedade. Então, quando... Tem... Deputado Brazão, seu áudio está aberto. É. Deputado, querido presidente Brazão, obrigada. Então, quando o assunto é educação e nessa parte eu sou professora e sou muito sensível, logo vem à cabeça o programa Passaporte Universitário criado em 2019 para facilitar o acesso de moradores de Maricá ao ensino universitário. O programa já concedeu 6.663 bolsas e atualmente mais de 4.700 pessoas estudam em cursos de medicina, direito, engenharia elétrica, sistemas de informação, relações internacionais, entre outras. E sobre a liderança do prefeito Fabiano Horta, a cidade de Maricá construiu a maior escola de tempo integral do país, o Campo de Educação Pública Transformadora, que foi aberto no dia 13 de junho no bairro de Itapuassu e atenderá 5 mil alunos. A unidade foi batizada com o nome de Leonel Brizola, grande incentivador do ensino integral no nosso país. Maricá ficou conhecida nacional e internacionalmente como a cidade onde a mobilidade urbana é um direito garantido e respeitado, sendo a primeira cidade do país com mais de 100 mil habitantes a implantar o sistema tarifa zero e toda a declaração de voto é mais rápida. Através dos ônibus vermelhinhos. Então, na cidade de uma família chega a economizar cerca de 20% da renda mensal devido à tarifa zero nos ônibus. Então, com o companheiro Fabiano, só terminando, presidenta, saiba que você tem toda a minha admiração, desde muito antes de me tornar deputada, eu já era uma grande admiradora das políticas públicas e sociais que fazem da cidade de Maricá um exemplo do modo petista de governar, reconhecido em todo o Brasil, políticas, essa iniciada já pelo ex-prefeito Washington Coacó. Então, é com imensa satisfação e alegria que eu voto favoravelmente pela concessão da maior honraria concedida nessa casa à medalha tiradentes para a maior honraria concedida por essa casa legislativa. Obrigada, presidente. Apenas para declarar a minha abstenção. Abstenção do deputado Autônio de Paula. Porém, manifestar e lembrar a todos que Maricá ficou conhecido depois que Eduardo Paes falou com o presidente Lula que Maricá é uma pobreza, é uma desgraça e condenando o presidente Lula o fato de fazer o sítio lá em Atibaia e comparando Maricá como um lugar de pobreza, de desprezo. Me parece que foi essa época que Maricá ficou mais conhecida no Brasil. Consegui dar o voto deputada abstenção, deputado Felipe Pobel, a deputada Carla Machado tinha pedido deputado Brasão. Presidente a gente vai consignar aqui consignar do deputado Brasão, deputada Carla Machado declaração de voto. Só para declarar voto, senhora presidente. Eu gostaria de declarar voto favorável ao prefeito Fabiano Horta, foi prefeito junto conosco, São João da Barra pôde desenvolver o projeto de ônibus gratuito baseado nesse projeto, nesse grande projeto de Maricá, não esquecendo do trabalho anteriormente feito e seguido pelo Fabiano Horta, pelo ex-prefeito Washington Quaquá, hoje deputado federal, e dizer que as políticas públicas desenvolvidas nessa cidade por si só a fazem ser conhecida não só aqui no estado do Rio, mas fora. Nós sabemos aí de algumas declarações que foram devidamente corrigidas e Maricá não sofreu em virtude disso em momento nenhum, dado o reconhecimento que tem, tanto é que os prefeitos, o PT, continuam à frente daquele município há muito tempo. Deputado Filipe Pelbel, para a declaração de voto? Declaração de voto, presidente. Presidente, eu escutei alguns deputados que me antecederam falando da cidade de Maricá como se fosse mil maravilhas. A cidade de Maricá era para ser a cidade modelo do mundial, pô. São 7 bilhões e meio de orçamento para 200 mil habitantes. A cidade tem a saúde falida, combalida e que só vive do assistencialismo. Eles não querem o povo maricaense independente, não querem o povo maricaense inteligente. Eles querem o povo maricaense sob a tutela deles, dando migalha mensal. Esse é o modo petista de governar. A cidade não atrai indústria, não atrai grandes empresas porque detém do monopólio, do cabide de emprego que a prefeitura oferece. Ou a população fica refém do cabide de emprego da prefeitura ou vai trabalhar no comércio informal. A cidade não desenvolve. A cidade serviu por muitos anos para sustentar o PT enquanto o PT ficou fora do cenário nacional político. Inclusive, eu queria lembrar meus colegas parlamentares que a filha de Lula foi morar em Maricá, porra. Será pelas belezas da cidade? Pelas praias? Ou pelo royalties de petróleo que Maricá tem a oferecer? Incrível. Eles mamam, mamam, mamam e não desistem de mamar da cidade de Maricá. E aí o deputado Antônio de Paula Pai lembrou aqui de um fato curioso. Um fato muito curioso. Porque Lula odeia Maricá, porra. Lula debochou e pisou de Maricá. zombou junto com o Eduardo Paes. E sabe o que causa indignação? É que essa mesma turma que hoje ainda continua no poder de Maricá apoiou o Eduardo Paes para o governador, porra. Tudo farinha do mesmo saco. como é que fala mal da cidade de Maricá? E o detentor do poder de Maricá apoia o Eduardo Paes, recebe o Eduardo Paes. Ou melhor, ou melhor, o filho da deputada que aqui está do PT é secretária do Eduardo Paes, porra. Farinha do mesmo saco, porra. Ele largou a vice-prefeitura de Maricá para ser secretário no governo Eduardo Paes, porra. É brincadeira. É brincadeira. Por isso eu votei contrário, voto contrário, voto contrário e tenho certeza que em breve essa mamata vai acabar. Obrigado, presidente. Consignado, voto contrário de V. Exª. Anuncio o projeto... Perdão. A presidência chama os trabalhos à ordem e coloque em votação o projeto de resolução número 11 de 2023. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Ainda não havia cantado. Declaração de voto, presidenta. Declaração de voto, deputada Verônica. Declaração também de voto. Declaração de voto, logo em seguida, deputada... Presidenta, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos os colegas deputados e deputadas que se manifestaram favoravelmente a essa honraria para o prefeito Fabiano Horta e dizer muito rápida e brevemente que, em primeiro lugar, para todos que acompanham a história da cidade de Maricá, devem lembrar o que era a cidade de Maricá há pouco mais de uma década atrás, quando o ex-prefeito Austin Coacó assumiu a prefeitura à luz de velas. Evidentemente que a gente escuta as pessoas justificando que Maricá tem uma gestão absolutamente exitosa por conta dos royalties de petróleo, mas também é verdade que tem muitas prefeituras por aí que tiveram investimentos por conta dos royalties na casa dos bilhões e não fizeram absolutamente nada. A prefeitura de Maricá criou um fundo soberano para a utilização sustentável dessa questão dos royalties de petróleo, desses recursos. A prefeitura de Maricá tem sido um exemplo dentro da discussão de mobilidade urbana, porque é o melhor e maior exemplo de cidade que tem tarifa zero para a população empobrecida da cidade de Maricá com os vermelhinhos. A prefeitura de Maricá tem um dos maiores programas de transferência de renda sustentável com a moeda mumbuca. A prefeitura de Maricá já entregou centenas de habitações populares para quem ganha de zero a três salários mínimos. A prefeitura de Maricá foi reconhecida internacionalmente como uma prefeitura exitosa nas questões ambientais. A prefeitura de Maricá tem sido uma prefeitura de referência e isso se deve evidentemente em boa medida a esse que para mim é um grande prefeito que é o prefeito Fabiano Horta. Eu não vou falar de tudo que Maricá fez porque a gestão foi tão boa e exitosa que elegeu não um mas elegeu dois deputados estaduais para essa casa legislativa que certamente podem dar e vão dar um testemunho muito melhor e mais aprimorado do que o meu. Então eu encerro por aqui agradecendo aos colegas mesmo aqueles de direita que nos ajudaram a aprovar essa honraria para o prefeito Fabiano Horta do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Deputada Zeidã para declaração de voto. Lembrando a todos que nós teremos aqui a sessão mais uma sessão extraordinária. Quero agradecer presidente a todos os deputados dessa casa agradecer ao deputado Renato Machado hoje nosso companheiro de Maricá aqui deputado estadual por aprovar essa homenagem ao nosso prefeito Fabiano Horta. Prefeito Fabiano Horta não só um grande líder no nosso município como se tornou uma grande referência de políticas públicas não só para o país mas internacionalmente. Não é pouco o que a nossa deputada Verônica acabou de relatar aqui. Nós fizemos acabamos de fazer um grande congresso internacional de uso do hidrogênio como a grande fonte de energia do nosso futuro que é um grande ganho para o estado do Rio de Janeiro. Acabamos de comemorar e hoje comemoramos dez anos do maior banco comunitário popular do Brasil que é o Banco Mumbuca um banco que hoje movimenta mais de 40 mil cartões que não é só assistência social foi a garantia da economia local de ter se reestruturado durante o processo de pandemia o que a gente não viu nem no estado e nem no país como todo não tivemos um comércio fechado e o reconhecimento do trabalho que nós fazemos em Maricá é o reconhecimento de uma política pública de um governo que se compromete verdadeiramente com política inclusiva nós temos lá o passaporte universitário onde a gente tem meninos pobres do município de Maricá se formando em medicina um curso de medicina hoje custa não mais que 12 mil reais e a gente tem um legado de jovens se formando não só na área de saúde mas na área de direito na área da engenharia da construção civil o agradecimento fica pela população de Maricá que reconheceu não só o futuro de Maricá como referência mas como exemplo para que o governo do estado para que a prefeitura do Rio de Janeiro siga e o prefeito Eduardo Paes hoje quando convidou o nosso vice-prefeito a fazer parte da sua equipe foi exatamente para construir aqui no município do Rio de Janeiro esse banco popular que hoje é enaltecido pela mídia internacional o banco que vai ser o banco samba com projeto de inclusão projeto de formação na nossa juventude de favelas e por isso mesmo nós aqui temos criado vamos já solicitei ao presidente para que faça publicação da nossa frente de favelas que é a frente que vai discutir os programas sociais para o governo do estado para que a gente possa não só está fazendo o que fazemos em Maricá com o PAT com o programa de empréstimos a juros zero para que a gente possa fomentar emprego e gerar renda nas nossas favelas e gerar futuro para a nossa juventude fica aí o agradecimento geral meu e do deputado Renato Machado a essa casa e a todos os deputados próximo é o deputado Renato Machado eu só pediria para a declaração de voto que a declaração fosse mais breve possível porque a gente ainda tem mais três sessões logo na minha vez logo na minha vez eu estou pedindo na sua vez que eu sei que vossa excelência vai contribuir eu vi minha cidade ser achacalhada aqui e vossa excelência não me deu o peixe ainda verdade queria dizer primeiro que eu tenho muito orgulho e agradecer todos que votaram favoráveis segundo é muito ruim quando a gente fala de algo que a gente não conhece e eu me proponho a fazer um convite a todos os deputados dessa casa a fazer um tour em Maricá e como secretário de obra que fui durante cinco anos e presidente de Assomar eu desafio a essa casa aqui encontrar um município tão bem urbanizado e cuidado enquanto a cidade de Maricá o seu Pobel anda em Maricá ele conhece Maricá ele conhece as oras de Maricá ele conhece as praças de Maricá então ele vai concordar com o que eu estou falando porque ele sabe muito bem que Maricá é uma cidade linda para se viver eu estou aqui discutindo o aspecto visual da cidade de Maricá porque ele morou muitos anos naquela cidade inclusive o primeiro mandato dele ele foi eleito por lá depois ele sumiu de lá mas tentou voltar nessa eleição lá mas ele sumiu de lá e deve querer aparecer nessa eleição de novo mas eu não posso deixar de falar que Maricá é uma cidade e eu sou nascido e criado naquela cidade como prefeito Fabiano Horta é Maricá é uma cidade que tem 42 quilômetros de extensão de orla marítima é orgulho para todos os turistas que vão naquela cidade é uma cidade que tem quatro grandes lagoas tem 343 quilômetros quadrados de extensão é maior do que São Gonçalo e Niterói juntas geograficamente é uma cidade em construção a Verônica bendice de todos os desenvolvimentos econômicos que foi feito lá e a Zeidão também não é à toa que Maricá é considerada há alguns anos a melhor cidade do Brasil em desenvolvimento econômico então eu quero dizer o seguinte eu até hoje aqui nessa casa eu não tive lado de direita nem de esquerda eu votei no presidente Bacelá por CPL e aqui eu vi a bancada do PL declarando contra a votação eu a partir de hoje nessa casa aqui eu também vou passar a ser de esquerda e vou tratar contra as pautas do governo aqui então a partir de hoje eu me declaro contra o governo Cláudio Castro contra a presidenta dessa casa e eu vou discutir e todas as pautas pertinentes aqui porque eu acho um descaso com o nobre deputado aqui que pediu a votação dessa pauta nós combinamos aqui que pauta de tiradentes era abstenção e vocês votaram contra então me tenham nessa casa aqui a partir de hoje como um deputado de oposição e que vai correr atrás de cada um aqui na prestação de conta do seu mandato obrigado deputada deputada deputado Felipe Pobel nós temos ainda mais três pautas gostaria serei breve eu vou solicitar para que a excelência fosse breve para que a gente pudesse tocar seguir as três pautas que ainda faltam por gentileza logo depois a deputada Marina do MST e o deputado Luiz Paulo presidente é só falar algumas verdades que as pessoas ficam histéricas né mas não me causa estranheza não me causa estranheza assim na mesma situação do Eduardo Paz com o Lula que falou mal de Maricá e tem gente do governo Maricá filho da deputada aqui nomeada como secretário que o deputado que me antecedeu aqui é farinha do mesmo saco do marido da deputada o vice-presidente nacional do PT afinal de conta ele disse que eu sumi da cidade não sumi da cidade não queria relembrar ele um fato foram mortos na cidade gente e aqui fica já que é para dar notícia foram mortos na cidade um vereador um filho e dois jornalistas e o marido da deputada que aqui está acusou o deputado que me antecedeu de ser um dos mandantes de ser um dos mandantes desses crimes se é para falar a verdade eu vou falar a verdade eu não sumi eu busquei minha segurança dentro da minha família por conta desses crimes que aconteceram em Maricá por conta desses assassinatos políticos que aconteceram em Maricá e que o vice-presidente nacional do PT acusou o deputado que me antecedeu desses crimes e aí eu busquei a minha segurança estou aqui falando a verdade a cidade quando vocês forem fazer o tour cuidado para não serem sofrendo sequestro relâmpago cuidado para não serem assassinados cuidado para não serem roubados porque a cidade está entregue a bandidagem presidente muito obrigado deputada Marina antes de conceder a palavra da vossa excelência eu preciso submeter aqui o parlamento a vossa excelência o deputado Luiz Paulo que está inscrito o requerimento a sobremesa o requerimento de forma regimental a prorrogação da sessão por 30 minutos senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado porque como deu 17 horas eu precisava prorrogar deputada Marina logo em seguida deputado Luiz Paulo obrigada tia Ju muito rápido quero fazer essa declaração de voto primeiro seguindo meus pares aqui agradecendo aqueles que votaram a favor dessa aprovação dessa honraria ao companheiro Fernando Horta tendo como proposição o PL aqui da deputada Zaidan e do deputado Renato Machado queria trazer também que eu fiquei muito feliz com essa com essa aprovação dessa honraria ao Fernando Horta presidenta tia Ju primeiro porque Maricá tem desenvolvido junto conosco um projeto chamado Hortas em Casa junto com uma produção de hortas nas escolas isso tem feito um diferencial tão grande tanto na participação na educação na capacitação da juventude das escolas mas também em muitos bairros da cidade no tema da produção agroecológica e na produção perto do mercado consumidor Maricá tem sido homenageado reconhecido internacionalmente pela realização desse projeto ao qual eu acho muito importante é uma experiência realmente que o Brasil precisa conhecer que Maricá vem desenvolvendo por último quero aproveitar aqui para saudar a nossa brigada Joaquim Pinheiro que junto com o município de Maricá tem efetivado e concretizado esse projeto lá no município junto com a população e obviamente junto com a prefeitura e também deixar registrado Tia Ju uma certa tristeza que dá pelo nível que muitas vezes a gente vê os debates sendo realizados aqui nesta casa aqui no parlamento não é? Bom, eu sempre tenho dito isso a minha primeira vez como deputada aqui mas às vezes eu fico realmente triste com o nível que a gente deixa essa casa atingir do debate que poderia ser um debate sério político de acordo com os problemas principais que o nosso povo fluminense está vivendo e a gente se permite chegar nesse nível aqui então deixar registrado a tristeza que me causa também ter que passar por esses tipos aqui de debate muito obrigada deputado Luiz Paulo senhora presidente é só para acalmar os ânimos Maricá é um dos nossos 92 municípios e é um município lindo quando se estava construindo a grande refinaria de Itaboraí o famoso Comperje que até hoje se arrasta o sonho dourado de todos era trabalhar no Comperje e morar em Maricá e por que? Uma praia maravilhosa um município próspero e historicamente bem administrado levantar a questão da conversa do Eduardo Paes com o Lula foi uma conversa particular que foi gravada e depois vazada numa conversa particular muitas vezes se falam coisas que não é que não deveriam ser publicadas mas o prefeito Eduardo Paes já teve oportunidade de reafirmar que adora Maricá e eu senhora presidente fui convidado a participar de um evento público no Palácio da Cidade para que diversas prefeituras apresentassem projetos inovadores e a gestão do prefeito Fabiano Horta e ele presente apresentou um projeto fantástico que estão desenvolvendo desenvolvendo ônibus a diesel a diesel elétrico e ônibus também com gás mas com duas formas de locomoção esse projeto piloto os três pilotos que for melhor esse protótipo vai se tentar transformá-lo numa indústria porque hoje se você quiser ônibus elétrico por exemplo você tem que importar de uma empresa chinesa já que vossa excelência aprecia tanto a China então o prefeito Fabiano Horta merece a medalha que lhe é proposta e é tão comum aqui a gente homenagear prefeitos dos mais diversos partidos e eu aqui digo quem dá a medalha é o responsável pela mesma e não é porque é do PT ou do PFL que não existe mais que hoje está fundido com outro partido enfim que a gente vai entrar no mérito do rótulo partidário para negar ou não medalha agora Maricá também como sacoarema tem a felicidade de ter o pré-sal na sua porta e é evidentemente merece ter porque a regra do jogo um roete especial bastante poupudo mérito para Maricá mérito para sacoarema então queria dizer que nós votamos favoravelmente e não há necessidade dessa grande peleja por isso senhora presidente que eu não aceitei que a gente não pudesse discutir os projetos do governo porque pega um projeto que não é do governo não demorou cinco minutos cada um não devorou muitos e muitos minutos mas vamos em frente salve Maricá pela ordem presidente deputado Márcio Gualberto é porque não está aparecendo aqui a foto eu não consegui identificar deputado Márcio Gualberto tem ainda um inscrito para é só para consignar meu voto pode consignar deputado no que diz respeito ao projeto de resolução 11 de 2023 meu voto é contrário voto contrário consignado deputado Andrezinho Siciliano para declaração de voto presidenta consignar meu voto a favor deixar registrado aqui o nosso carinho com o prefeito Fabiano Horta a nossa admiração que é um espelho não só para a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores mas também para todos os gestores públicos aproveitar o ensejo também parabenizar o Austin Coacoa um companheiro do Partido dos Trabalhadores que também nos inspira e fazer um apelo para que as discussões aqui elas levem em consideração o respeito porque a forma com que os ânimos se exaltaram aqui principalmente na figura do meu companheiro de partido aqui que jamais teria ousadia de vir aqui esse microfone para atacar da forma que foi atacado então que a paz possa voltar a reinar nesse parlamento que essa casa seja respeitada porque o respeito dessa casa é o respeito com a gente mesmo então a gente precisa zelar por esse respeito presidente é só isso obrigada jovem deputado Andrezinho Siciliano vai declarar o voto declaração de voto deputado Yuri na discussão local é apenas fazer aqui um testemunho e dizer que declaro meu voto favorável ao prefeito do município de Maricá Fabiano Horta não só pelo trabalho já foi muito bem colocado aqui pela bancada do PT mas em agradecimento ao gesto que ele fez comigo ainda na campanha eleitoral a gente caminhou junto no final do primeiro turno construindo a campanha do deputado federal na época e candidato a governador Marcelo Freixo meu companheiro e amigo e o Fabiano foi uma das pessoas que o tempo todo falava comigo nas agendas na região serrana Yuri você tem chance de ser eleger deputado Yuri a chapa do pessoal está apertada mas eu tenho acompanhado do trabalho em Petrópolis vamos andar vamos pedir voto e assim fico até arrepiado com isso porque foram umas 4 ou 5 agendas que ele me deu um gás de ânimo com aquela calma dele com aquela seriedade dele então assim impossível não reconhecer o trabalho que faz enquanto gestor impossível não dar honra a quem tem honra então ele me ajudou num momento muito difícil ali que a gente fica cansado em campanha me ajudou com esse ânimo emocional e queria deixar esse testemunho porque a política é feita de gestos também e antes de tudo que a gente defende aqui existem também pessoas humanas que estão justamente lutando pelo coletivo de humanos que é a sociedade então muito obrigado Fabiano Horta você fez muita diferença no finalzinho da campanha muito rapidinho presidenta não abusando da sua eterna paciência não só para dizer também que eu votei favoravelmente a esse projeto e a homenagem ao prefeito Fabiano Horta eu tenho um carinho muito grande também por Maricá também pelos deputados aqui que representam Maricá e que são os autores desse projeto minha companheira Zeidã o companheiro Renato Machado dizer para concluir presidenta Tia Ju que nós fomos lá terminar com o lixão antigo de Maricá e também ampliamos o parque estadual da Serra da Tiririca para o lado de Maricá também um parque que pega Niterói e Maricá também fizemos o primeiro projeto de saneamento para começar a limpar aquelas lagoas então eu não podia me abster e dou sim meu voto favorável era isso viu que eu não demorei muito tempo Tia Ju obrigado deputado Carlos Mink anuncio a declarada Tia Ju queria declarar meu voto contrário e dizer que a administração do PT é tão ruim que o presidente Bolsonaro ganhou em Maricá nos dois turnos era só isso anuncio projeto de resolução 165 de 23 autoreia deputada Tia Ju que concede a medalha Tiradentes respectivo diploma na verdade está aqui na emenda a empresa China National Offshore Corporation houve um erro aqui da minha assessoria e eu queria submeter da mesma forma do projeto da deputada Verônica solicitar do parlamento que pudesse haver a republicação porque na verdade a medalha é para o senhor Young Ian e não para a empresa então se vossas excelências concordarem que haja a republicação deputado Luiz Paulo senhora presidente nosso guru eu ia inclusive declarar o voto mesmo sendo de vossa excelência que eu não dou medalha para a empresa de petróleo que polui o meio ambiente e ainda mais em uma empresa chinesa que eu não conheço a performance da mesma então vossa excelência não está dando medalha para a empresa está dando a medalha para um cidadão que deve ser como dizem como diz o nosso Chico que é intelectual que deve ser o CEO da empresa então eu acho que talvez a senhora devesse republicar e trazer na pauta de amanhã exatamente eu estou propondo aqui porque houve um erro na verdade não é para a empresa é para o senhor Ian e o homem e também acho que devia primeiro dar o título dele de cidadão fluminense porque ele é estrangeiro aparentemente pelo nome ele pode ter esse nome ser brasileiro enfim analisa na republicação a senhora verifica a gente pode na republicação já apresentar o título junto junto dos dois muito obrigado deputado Luiz Paulo então fica mantida a republicação nessa matéria anuncio em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 6127 de 2022 de autoria do deputado brasão que altera a lei número 9025 de 25 de dezembro de 2020 que institui o regime diferenciado de tributação para o setor atacadista pendente de parecer das comissões de condição e justiça de economia dos comércios tributação controle da arrecadação estadual de fiscalização dos tributos estaduais de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim deputado doutor Serginho senhora presidente parecer é pela constitucionalidade com emendas senhora presidente verificação de votação na CCJ verificação eu quero apresentar voto divergente então estou primeiro como eu sou suplente eu quero ver se estão os sete titulares presentes se não tiver aí eu apresento meu voto divergente verificação de votação da CCJ a decisão a decisão é de vossa excelência ao que me parece só quem cabe dar o voto divergente são os titulares da CCJ eu não estou fazendo a partir do momento eu entendi o que vossa excelência está fazendo a partir do momento que a votação é simbólica não, não é simbólica ela é verdadeira vossa excelência está pedindo verificação não é isso? de verificação de votação na CCJ muito inteligente de vossa parte tem razão deputado Fred Pacheco com relator eu posso votar presidente claro eu vou chamar todos deputado com relator Fred Pacheco presidente voto com o relator deputado Felipinho Raves deputado Guilherme de la de la roli eu acho que ele está deputado Verônica Lima vou votar pela inconstitucionalidade presidente deputado Vinícius Cosolino deputado Rosenberg Reis deputado Carlinhos BNH deputado Luiz Paulo Carlinhos BH Vota com o relator presidente Vota com o relator deputado Luiz Paulo Senhora presidente já não estou mais apresentando o voto divergente estou acompanhando o parecer da deputada Verônica veja a vossa excelência o que que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje em cinco projetos de lei enviado pelo governo nós estamos a consertar cinco benefícios fiscais concedidos que não cumpriram a legislação eu pergunto vossa excelência esse benefício fiscal do setor atacadista que inclui peças partes e acessórios para veículos automotores ele cumpre o artigo 113 da DCT não ele cumpre a LRF não ele cumpre a lei complementar 160 de 2017 não ele cumpre as normas do regime de recuperação fiscal não então caberia ao deputado Serginho doutor Serginho olha a responsabilidade ele não é deputado Serginho é doutor Serginho ou encaminhar em baixa diligência a secretaria de fazenda ou dar pela inconstitucionalidade porque se não que além disso essa previsão de incentivo não está na LDO de 24 nem tampouco na LOA de 23 vai obrigar daqui a pouco se for aprovado ao poder executivo mandar outra mensagem para consertar essa no dia que a gente está consertando 5 e eu não tenho votado contrário então eu não consigo entender o voto do doutor Serginho talvez função dessa contradição que o presidente deputado Rodrigo Amorim de forma elegante delegou a relatoria ao doutor Serginho porque quem está fazendo agora o papel da base de governo sou eu e eles estão fazendo o papel da oposição incentivo fiscal ao Léo 24 bilhões é pouco vamos aumentar para 25 então senhora presidente não importa ganhar ou perder eu quero que isso fique claro que eu também vou discutir a matéria vou votar na comissão de tributação e continuar para mostrar que está se fazendo exatamente tudo aquilo que o governo acabou de corrigir nos outros cinco deputado Rodrigo Amorim presidente na verdade é uma questão de ordem para perguntar vossa excelência como está a votação porque eu não 3 a 2 eu não dei meu voto ainda vossa excelência continua cantando os votantes deputado Rodrigo Amorim como vota presidente primeiro lugar que tenho que reconhecer aqui a fala deputado deputado Luiz Paulo que não é à toa que ele é respeitado na casa como é respeitado são por falas como essa então eu tenho que respeitar agora por outro lado de forma muito técnica também concordo com a fala deputado Luiz Paulo mas sob o ponto de vista da constitucionalidade o projeto é constitucional ele não ele não afronta qualquer constituição seja estadual ou a federal portanto é constitucional ele não comete nenhum vício de iniciativa porque qualquer deputado está credenciado para apresentar esse tipo de proposta o que a gente pode pensar numa discussão talvez seja pela juridicidade ou pela forma ou eventualmente uma baixa diligência mas que também não é um voto é um requerimento que é deferido ou não pelo presidente dos trabalhos então nesse sentido deixa eu propor um acordo ao senhor o acordo é sempre bem vindo deputado Luiz Paulo olha só aqui no meu voto eu levantei todas as questões mas eu ia realmente solicitar era a baixa inteligência secretaria de fazenda ela decide essa questão ela pode calcular quanto é que isso vai impactar se pode fazer agora se não pode seria uma forma de harmonizar a baixa inteligência se a secretaria de fazenda disser que está tudo bem tudo certo acabou na verdade é o seguinte deputada Tia Ju o nosso esforço tanto na sessão presencial da CCJ quanto aqui nos pareceres orais que a gente tem evitado esse tipo de parecer oral é no sentido de fazer com que o projeto ganhe corpo com que ele ande então ainda há tramitação para o presente projeto e eu vou dar o meu parecer meu voto acompanhando o voto do relator e pontualmente a gente discute a matéria em outro momento mas não tem sentido de paralisar a tramitação do projeto até porque é meritório e a gente pode dar continuidade com o meu voto aqui pela constitucionalidade a gente dá continuidade e depois faz a discussão apropriada com as notas técnicas pertinentes e certamente vai ser crivo de sanção o veto do governador ainda tem um íter processual tremendo pela frente então nesse sentido meu voto é com o relator senhora presidente deputado senhora presidente Carlos Mink na verdade dialogando aqui com o deputado Luiz Paulo o projeto está em primeira tem emendas tem emendas então em segunda a gente vai votar para a baixa diligência para a secretaria de fazenda na segunda discussão deputado Flávio Serafim senhora presidente quero fazer cor aqui aos argumentos do deputado Luiz Paulo sem entrar no mérito do projeto hoje a gente tem visto o governo apresentar projetos de lei revogando leis dessa casa tendo como principal argumento a iniciativa ser dos deputados ou seja colocando como principal argumento o vício de iniciativa e aí nos parece estranho o governo ao mesmo tempo que faz isso fazer prosperar projetos da mesma natureza então a gente entende que tem que buscar uma linha de coerência na casa o que pode o que não pode ser a iniciativa dos deputados para a gente sanar as inconstitucionalidades e ao mesmo tempo ter um nível de acordo aqui na casa então nesse sentido a gente acompanha o voto pela inconstitucionalidade dado pela deputada Verônica quatro votos a três pela constitucionalidade pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes deputado Anderson Moraes acompanha o parecer da CCJ presidente pela comissão de tributação controle e arrecadação estadual e fiscalização de tributos estaduais deputado Arthur Monteiro deputado Luiz Paulo senhora presidente no mérito por descumprir o artigo 113 da DCT descumprir a LRF descumprir o regime de recuperação fiscal descumprir a lei complementar federal 160 de 2017 e as suas modificações por descumprir a lei das metas orçamentárias 8.445 de 19 meu voto pela tributação é contrário pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo Acompanhe a CCJ presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir para discutir lembrando que a sessão prorrogueia por 30 minutos ela já vai encerrar só queria reforçar o quanto eu me sinto triste de num dia ao qual o governo mandou pra cá projetos que atingem em cheio os direitos da população que mais precisa nas cidades do estado do rio de janeiro que atinge em cheio e acaba com um único programa de transferência de renda de segurança alimentar e nutricional do governo do estado com argumento sobre o regime de recuperação fiscal com argumento de que a situação orçamentária e financeira do governo não é boa responsabilidade do próprio governador porque já era governador no exercício passado a gente se depara com uma pauta que tudo bem alguns consolidam a prática do que já está habitualmente consolidado mas a gente se depara com uma pauta de mais renúncia fiscal o estado do rio de janeiro hoje de acordo com a ldo que foi votada e nós votamos o contrário ele já abre mão por uma dita política de incentivo fiscal que nunca chega no pequeno e no médio só chega nos grandes de 24 bilhões é o dinheiro que pagaria o super rj deputada renata souza é o dinheiro que garantiria que a gente não tivesse que cortar na habitação para o governo poder ter dinheiro para botar em outras áreas que a gente não sabe nem quais são porque quando desvincula da lei a gente fica perdido então isso aqui é o espelho de qual é a proposta do governador Cláudio Castro para o estado do rio de janeiro eu espero encarecidamente que o conjunto dessa casa troque a ideia de abrir mão de receita para alguns setores e poucos segmentos que beneficiam ali alguns da sociedade geralmente os mais poderosos para começar a colocar como prioridade o povo e que nessa semana no mínimo a gente coloque como prioridade as dezenas de milhares de famílias que precisam do super rj então estou discutindo mas já vou encaminhar aqui minha companheira o pessoal vai votar contra pela ordem muito rápido senhora presidenta só para dizer só para anunciar de vossa excelência porque nós já prorrogamos a sessão perfeito por mais de 30 minutos e o tempo regimental só para anunciar a presença anunciar a presença da nossa querida Jurema Batista seja muito bem vinda Jurema por favor Jurema chega aqui essa mulher que fez parte do parlamento estadual que é uma das homenageadas como pessoa que abriu caminho para tantas mulheres tantas mulheres pretas que vem da favela e da periferia então essa é uma homenagem inclusive senhora presidenta porque a LERJ está fazendo uma espécie de memória com essas mulheres que por aqui passaram então a nossa querida e para sempre deputada estadual Jurema Batista merece a nossa homenagem Jurema sabe do meu respeito deixa eu só enterrar aqui deputada Verônica encerrada a discussão anunciar que a presente proposta 6127 recebeu três emendas e retorna cinco emendas e retorna as comissões é bem 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 rapidinho presidenta eu queria também aqui render as minhas homenagens a minha companheira de partido Jurema Batista para quem não sabe foi a primeira mulher negra deputada estadual aqui no Rio de Janeiro uma precursora eu tenho muito orgulho tanto da Benedita da Silva quanto da Jurema Batista que são essas mulheres que abriram caminho para que mulheres como eu também ocupassem os espaços de poder como nós como nós e a Jurema é não só minha companheira de partido mas eu fui eleitora da Jurema Batista fiz campanha para a Jurema votei na Jurema contribui certamente para ela ajudar a escrever capítulos importantes da participação das mulheres e das mulheres negras nesse parlamento muito importante você estar aqui hoje Jurema parabéns Jurema sabe do meu carinho e do meu respeito a vossa excelência anunciar a presença do vereador Serginho de Miracema que também está aqui nos visitando declaro encerrada a presente sessão havendo um número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a primeira sessão extraordinária a presença convida a nobre deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata ela está tirando uma foto ali eu preciso pousar aqui atrás tá não podemos esquecer que a tia Ju também preta é e foi a Jurema que abriu esse caminho convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido 56ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 17 horas 33 minutos lida e aprovada a ata passa-se a primeira sessão extraordinária do dia 27 de junho com a seguinte ordem do dia de junho de 2023 em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 14 e 16 de junho 14 e 16 de 23 de autoria do poder executivo mensagem número 13 de 2023 que altera a lei 6.979 de 31 de março de 2015 que dispõe sobre o tratamento tributário especial de caráter regional aplicado a estabelecimento do estado do Rio de Janeiro com base com base no inciso 7 do artigo terceiro da lei complementar número 160 de 7 de agosto de 2017 e na cláusula 12 do convênio ICMS número 190 2017 pendentes pareceres das comissões de Constituição e Justiça assuntos municipais e desenvolvimento regional de economia indústria comércio tributação arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Rodrigo Amorim senhora presidente o parecer é pela constitucionalidade com emendas mais uma vez para corrigir apenas algumas questões de texto agora aproveito o ensejo de estar fazendo uso da palavra para questionar quem teve o mau gosto de servir mortadela num dia de profundo embate da esquerda é de extrema não sei se foi o presidente se foi o deputado Val mas que tem que ser apurado porque estão servindo mortadela presidente mas tem outro sanduíche ali que eu estou vendo também estou indo na defesa está ali atrás escondido mas tem um de pão integral que é o que eu gostaria para emitir parecer pela comissão de assuntos municipais desenvolvimento regional deputado Renato Machado pela ordem presidente é para ou segura o pão ou segura o microfone não é porque o deputado que antecedeu ele não queria pão com mortadela ele queria coxinha essa era a razão da crítica dele pela comissão de assuntos municipais deputado Renato Machado deputado Carlos Macedo favorável presidente pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes senhora presidente acompanhe o parecer da CCJ pela comissão de tributação e contrário de arrecadação estadual e fiscalização tributária deputado Arthur Monteiro deputado Luiz Paulo senhora presidente projeto de lei 1416 de 23 que o governo está mandando para casa é a famosa lei rosinha por que? porque foram introduzidos diversos municípios sem que houvesse os estudos de impacto então ele está sendo reencaminhado porque foi introduzido na lei orçamentária não há nenhuma novidade esse projeto sob o ponto de vista de mérito ele já virou pó por que quando a governadora rosinha mandou esse projeto aqui para casa deputado Carlos Min que estava aqui há de lembrar só tinha os municípios que tinham baixíssimo IDH ao longo dos anos deputados entraram e saíram nessa casa e foram aglutinando outros municípios hoje já tem 81 municípios 81 só 11 estão de fora e entre esses 11 tem alguns da bolsa querida abaixada fluminense começo por Guapimirim deputado Júlio Rocha depois vou chegar em Belfor Roxo de Marcelo Canela depois chegarei em mesquita do deputado Miranda só aí cito três municípios da gloriosa baixada fluminense mas posso citar ainda o pequeno município de Varressai que foi esquecido e também ainda na machada o município de Nilópolis que tem somente nove mil quilômetros quadrados nove quilômetros quadrados mas também é um município importante e na região dos lagos deputado doutor Serginho cito todos os municípios da região do lago todos do município quase todos inclusive a vossa inusitada Cabo Frio linda e maravilhosa então senhora presidente acho eu que esta lei devia se estender aos 92 municípios porque também não tem a antiga capital Niterói e a capital do estado a cidade do Rio de Janeiro e a fazenda recalcular esse impacto porque não tem mais nenhum sentido estar um município e o outro não perdeu todo o sentido então eu como constantemente eu votei favorável a essa matéria que é a matéria de lutar pela industrialização mas o projeto cada vez mais perde o sentido agora mesmo está tramitando na casa já está na CCJ deputado Márcio Canella pediu para introduzir Belfort Rocho tenho certeza que o deputado Júlio Rocha vai falar a favor de Guapimirim e todos eles têm razão então apesar de todas essas contradições pela comissão de tributação eu estou votando por uma questão de coerência histórica desde a lei Rosinha favoravelmente deixa eu só terminar de colher os pareceres deputado Júlio fazendo gentileza pela comissão de orçamento finanças casais financeira e controle deputado André Correia parecer favorável senhor presidente com os pareceres emitidos em discussão para discutir deputada Marta Rocha antes porém uma questão de ordem bem rápida deputado Júlio pode discutir Bom, obrigada na verdade eu vou discutir rapidamente esse projeto que é o projeto 1416-2023 que dá um tratamento tributário especial de caráter regional aplicado a estabelecimentos industriais do estado do Rio de Janeiro todos nós sabemos que somos 92 municípios e apenas 81 municípios foram beneficiados logo faltam 11 municípios e aí deputado Júlio quero fazer também uma referência a prefeita Marina Rocha acho que será muito difícil para vossa excelência concordar com esse projeto porque Guapimirino está presente da mesma forma que acho que será difícil ao deputado Márcio Canella não fazer o seu questionamento pela ausência de Belfor Rojo então cada vez mais nós temos que garantir a necessidade de estabelecer critérios claros para inserção desses municípios e só para a gente fazer uma análise aqui sem nenhuma referência absolutamente a nada o município de Maricá é o município que tem possui uma renda per capita no valor de R$ 26.916 ele é o segundo maior município em renda per capita ele está incluído nesse projeto ao contrário do município de Belfor Rojo que eu quero aqui fazer a defesa desse município porque tive a oportunidade de trabalhar em Belfor Rojo ele tem uma renda per capita de apenas R$ 2.361 e ele é o oitagésimo quinto no universo de 92 municípios se Maricá está com um índice de 12.24 em produção de empregos privados por população ocupando o quadragésimo lugar e aí estando acima da metade o município de Belfor Rojo deputado Júlio é o nonagésimo primeiro portanto o último desse ranking e se a gente fosse pensar no IDH que na verdade tem que ser o norte dessas decisões a gente vai ver que Maricá está em 21º lugar enquanto Belfor Rojo está no 59º lugar do IDH no estado do Rio de Janeiro então me parece que a gente precisa refletir e que cabe sobretudo aos deputados que são que atuam na Baixada Fluminense um lugar atento para que a Baixada Fluminense não seja esquecida muito obrigada para discutir o deputado o Júlio Lopes já tinha se inscrito o deputado Tande e a deputada Dani Boa tarde Boa tarde Boa tarde mais a noite já a gente realmente para não ser repetitivo tivemos uma aula com o nosso professor Luiz Paulo a deputada Marta Rocha também explanou muito bem e realmente o que me surpreende nesse projeto é a falta de critério eu acho que muitas das vezes a gente fala em pensar nos mais pobres mas Maricá como o município mais rico do estado do Rio de Janeiro está aqui dentro e Belfor Rocha está fora então assim é graças também a atuação da nossa querida Zeidã que vem trabalhando brigando pelo município dela e está certo a gente tem que brigar pelos nossos mas como eu sou um deputado municipalista e tive voto nos 22 municípios nos 92 municípios do estado isso está me surpreendendo muito acredito hoje que Varresai precisa muito mais até do que Guapimirim desse dinheiro e hoje não adianta a gente colocar emendas aqui para poder entrar nesse projeto porque a gente vai ter que fazer um novo projeto para incluir essas 10 cidades eu nem falo 11 porque eu tiro a cidade do Rio de Janeiro que faria que daria um impacto muito grande na arrecadação do nosso estado então o que vai ter que acontecer hoje nós vamos ter que dar entrada ver esses municípios que ficaram de fora fazer um novo estudo econômico para a gente começar a dar entrar na adianta a gente ficar brigando pelo que passou o que aconteceu nesse projeto que cada um olhou para o seu hoje muito me assusta os municípios da região dos lagos estarem fora não dá para entender 81 municípios dentro e 11 municípios fora não dá realmente não dá essa conta não fecha e vamos trabalhar junto com a casa junto com todos os outros deputados para que a gente possa incluir os municípios que ficaram fora obrigado deputada deputada deputado tande primeiro foi a deputada dânia e deputado tande e o deputado rodrigo amourinho boa tarde a todos bom no período de campanha eleitoral no transcurso nós do partido comunista do Brasil e a federação Brasil da esperança apresentamos um programa diferente do programa que se sagrou vitorioso nas urnas portanto nós nos constituímos como oposição nesse mesmo período no transcurso alguns acordos foram travados com a população fluminense especialmente acordos com o candidato que hoje ocupa a cadeira do executivo fluminense e é constituído como governador do estado do rio de janeiro que falou especialmente para a população mais pobre desassistida que passou por uma pandemia e que se não fosse atuação em conjunto da assembleia legislativa do estado do rio de janeiro teria visto muita dificuldade no sentido da garantia das garantias fundamentais sobretudo a garantia alimentação digna garantias correlatas como garantias de moradia e o governador Cláudio Castro que é o governador do estado do rio de janeiro nesse período se comprometeu em não suspender um dos programas mais importantes de transferência de renda aqui do estado do rio de janeiro que é o super rj bom hoje nós estamos aqui votando dentre tantos projetos em pauta a suspensão do programa super rj um programa que atinge 65 mil pessoas um programa que tem impactos diretos e indiretos na economia fluminense que é justamente um programa necessário para que nós minoremos os impactos negativos decorrentes da pandemia de covid-19 e também atrelada aos impactos da pandemia de covid-19 do desaquecimento econômico do estado do rio de janeiro é muito importante que nós assumamos aqui um acordo para que nós continuemos a conduzir os programas de transferência de renda necessários para as famílias mais desassistidas tendo em vista que o rio de janeiro ainda é um dos estados da federação que mais sofre com o desaquecimento econômico com desemprego e com todas as questões decorrentes que afetam especialmente a classe trabalhadora as mulheres pobres então é inadmissível que nós sustemos o pagamento do Supera RJ sem apresentar sequer uma alternativa seja para a continuidade dos pagamentos que não foram quitados ainda e seja para a continuidade de um programa robusto de transferência de renda que enfrente frontalmente a situação de desassistência e desesperança das mulheres sobretudo das mulheres pobres periféricas faveladas das famílias que dependem desse programa para poder comer para poder sobreviver há muitos outros projetos na pauta que nos assustam dentre eles uma série de renúncias fiscais que também nós acreditamos que precisam ser observadas no detalhe porque as renúncias fiscais significam uma abertura de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro um Estado que enfrenta inclusive um processo difícil de composição orçamentária por outro lado nós sabemos que algumas renúncias fiscais elas auxiliam o impacto no orçamento das contas do governo pode ser no resultado final positivo uma vez que elas também têm e esse é o objetivo final o intuito de reaquecer a economia fluminense e a tudo que nós precisamos tendo como centralidade a classe trabalhadora e a atenção das demandas da classe trabalhadora além disso a desvinculação de uma série de fundos ligados ao fundo de combate à pobreza aqui do Estado do Rio de Janeiro eu queria te ajudar acredito presidenta que nós não teremos tempo para esgotar a matéria mas eu queria enfim apresentar aqui alguns dados que nos assustam muito o fundo de combate à pobreza é um fundo através do qual muitos programas essenciais que atendem essa classe trabalhadora a classe trabalhadora que não está nos grandes centros mas na periferia do Estado do Rio de Janeiro e a partir dele nós temos dentre tantas outras vinculações vinculado o fundo estadual de habitação o plano estadual de assistência oncológica a rede de atenção psicossocial só em relação ao fundo estadual de habitação são 5% do total do fundo que são destinados à construção de moradias populares de casas populares em locais onde a maior parte da população sofre com déficit habitacional e que atendem especialmente famílias desassistidas que não encontram acolhida no mercado de trabalho formal então presidenta é muito importante que nós nos atenhamos a essa pauta com toda a seriedade que nos foi com compromisso e com a responsabilidade que nos foi concedido pela população fluminense e com a seriedade necessária que essa responsabilidade nos chama porque não é admissível que no apagar das luzes muito próximo do recesso parlamentar nós sejamos convocadas a toque de caixa tentar esgotar uma matéria que tem um impacto muito negativo na maior parcela da população fluminense queria registrar aqui que nós chegamos atrasadas aqui no plenário porque fomos convocados a bancada de esquerda pelo líder do governo com a presença da presidência da casa para chegarmos a um acordo em relação a manutenção do superauroijota ou pelo menos uma contrapartida que não deixe desassistidas as famílias e nós temos muito interesse na solução desse problema pensando no bem da população fluminense e pensando nas famílias que serão diretamente atingidas mas também temos interesse fundamental na não desvinculação de programas que no nosso entendimento são essenciais para sanar essas demandas represadas da população fluminense então muito obrigada presidente obrigada próximo escrito para discutir o deputado Tande Tande Vieira Obrigado Obrigado presidente Chaju rapidamente sobre o projeto falar sobre a importância dele primeiro já está muito claro como alguns deputados citaram a importância da gente reorganizar essa questão dos municípios que hoje estão inseridos na lei 9679 é importante a gente dizer que não se trata de renúncia fiscal a gente está falando aqui de incentivo fiscal quem se deu o trabalho de ler a justificativa do projeto vai perceber que esse incentivo fiscal vai incidir sobre dois tipos de empresas a que hoje não estão instaladas no Rio e vem para cá e aí vão começar a arrecadar impostos aqui no Rio então a gente não está abrindo mão de nada que já existe e as empresas que estão instaladas hoje para se enquadrar na legislação elas têm que arrecadar mais do que elas arrecadaram na média dos últimos 12 meses então a gente está falando de dinheiro novo também quem quiser se enquadrar que já funcionando aqui no estado do Rio vai precisar gerar mais renda mais imposto para poder se enquadrar para se enquadrar no benefício e a segunda questão importante para a gente é que a gente fala muito aqui do conceito que o professor Mauro Osório reforça toda hora deputada Élica a questão do nosso ambiente institucional hostil essa lei foi aprovada aqui na casa no ano passado os empresários do país tomaram conhecimento vieram para o estado do Rio compraram terreno construiram galpão compraram maquinário se prepararam para começar a produzir e vender aqui hoje a gente tem mais de 50 empresas instaladas no Rio que não estão operando porque se chegaram na Codin a Codin virou para as empresas e falou olha vocês estão enquadrados mas não podem receber ainda porque porque o projeto tinha vício de iniciativa então hoje a gente está sanando esses vícios para recuperar um pouco desse ambiente hostil institucional que a gente tanto fala para recuperar um pouquinho da credibilidade que a gente vem perdendo ao longo dos anos o empresário que veio para o estado do Rio hoje está pronto para trabalhar pronto para operar vai poder se enquadrar e seguir em frente com a nova lei que vai ser aprovada aqui obrigado obrigado deputado de próximo escrito é o deputado Rodrigo Amorim logo em seguida a deputada Élica Taquimoto presidente eu serei muito breve apenas para relatar uma conversa que estive entabulando aqui com o líder do governo deputado doutor Serginho com o presidente hoje governador em exercício mas presidente da Assembleia Legislativa Rodrigo Bacelar e com alguns deputados deputado Tande que me antecedeu que foi muito preciso nas palavras no aspecto técnico na realidade se trata de um tratamento tributário diferenciado sobretudo para as empresas que por ventura virão para o Rio de Janeiro é importante destacar que muito do que está sendo discutido hoje no que diz respeito à legislação do ICMS foi fruto da discussão na legislatura anterior mas originaram algumas leis que estão em vigor fazem parte do ordenamento jurídico mas elas não tiveram efeito prático sob o ponto de vista de aplicação do que foi determinado naquele determinado setor porque houve algum tipo de equívoco por exemplo a não apresentação junto no protocolo da lei do projeto de lei do estudo de impacto esse é um fator determinante para que esse tipo de lei possa ter a sua vigência o seu alcance efetivo efetivado então o que está se pretendendo fazer hoje é sanear esses vícios e atender as perspectivas e as demandas os anseios de determinados setores e no caso especial aqui dos municípios houve uma intensa discussão durante a legislatura anterior vários representantes aqui e deputados que defenderam a pauta de algumas regiões e alguns municípios lembrando que todos nós somos deputados de 92 cidades no Rio de Janeiro mas alguns claro tem uma demanda mais específica por determinadas regiões ou determinados municípios onde são a sua base é natural e legítimo então só para explicar aqui presidente que hoje o projeto está em primeira discussão ele foi objeto de inúmeras emendas de alguns deputados inclusive eu ampliando o rol de municípios ocorre que há um discutir até com o deputado Luiz Paulo se a gente consegue resolver essa questão simplesmente ampliando porque não há uma negativa por parte do governo impedir que um determinado município não possa fazer juiz não possa fazer juiz desse tratamento diferenciado ao contrário o desejo do governo e sobretudo da Assembleia Legislativa é que haja um esforço concentrado para que a gente possa atrair o maior número de novos negócios novos empreendedores para o estado do Rio de Janeiro então de forma clara e objetiva presidente em primeiro lugar há um número de emendas grande um volume grande que contemplam todos os municípios que ficaram excetuados nessa nessa presente proposta o compromisso do presidente Rodrigo Bacelar e nós no âmbito da CCJ e com a liderança do governo deputado doutor Serginho diga-se de passagem deputado doutor Serginho que tem uma base eleitoral forte em Cabo Frio por exemplo é um dos municípios que está excetuado o presidente Rodrigo Bacelar que é o União de Campos é um dos municípios que está excetuado e a gente tem outros municípios de deputados aqui dentro que fazem parte de uma bancada importante que também estão excepcionalizados na regra então o compromisso é o seguinte a gente fazer o esforço para entender se ao receber essas emendas e acatar essas emendas contemplando todos os municípios no âmbito da CCJ se haveria hipótese da fazenda suprir esse vício com a questão de um novo estudo de impacto eu tenho inclusive objeto de uma conversa ali com a deputada Dani no projeto que ela é autora o projeto que originalmente foi uma batalha do mandato da deputada Dani que é a questão dos absorventes e hoje vem uma mensagem do governo em tese revogando uma lei originada pelo mandato na legislatura anterior da deputada Dani Monteiro não daria para suprir esse vício de iniciativa porque a regra é clara quando diz que tem que apresentar no momento da propositura o estudo de impacto e outros pré-requisitos então eu não sinceramente eu não sei seu ponto de vista jurídico se nós conseguiríamos suprir essa deficiência acatando as emendas no âmbito da CCJ e aí posteriormente vindo um novo estudo de impacto independente disso fica aqui deputada Dani obrigado deputado eu questionei aqui e pedi ainda vou fazer a verificação a questão de ordem quando chegar o projeto eu entendo e concordo muito da necessidade do estudo de impacto inclusive é uma pauta histórica do meu partido o pessoal sempre veio aqui defender que isenções fiscais precisam da contrapartida social a partir do estudo de impacto e a casa aprova inúmeras eu tenho aqui pelo menos 10 internalizações de CONFAS que já são leis ora por mensagem do executivo ora por deputados aqui deputado Rosenberg ex-deputado Márcio Pacheco são autores de leis que hoje vigoram no nosso estado tendo esse entendimento agora nos favorece pois o pessoal sempre defendeu isso então hoje será feita a revogação dessa lei eu vou pedir a revogação de todas as outras leis isenção no estado do Rio de Janeiro só vai vigorar se tiver estudo de impacto se não tiver o próprio entendimento do executivo é que não tem que vigorar então inclusive nesse projeto de agora deputado Rodrigo Amorim eu vou emendar pedindo a revogação de todos todos agora todos os convênios ou o governo manda estudo de impacto ou não será aprovado para mim é maravilhoso eu sempre defendi a transparência o controle dos gastos públicos a partir inclusive da soberania do legislativo fiscalizando o executivo para mim agradeço que o governo chegou finalmente demorou a minha lei mesmo é de 2021 quando ela passou aqui na CCJ ela teve a votação de todos os membros pela constitucionalidade foi sancionado inclusive pelo Cláudio a minha lei já está em dois anos demorou dois anos muito tempo mas se o governo percebeu que precisa de estudo de impacto que faça em todos agora agora eu vou exigir isso e essa é uma pauta histórica do pessoal que finalmente o governo se atentou a ela isenção só com estudo de impacto agora vai ser assim para concluir deputado existe uma distinção do seguinte não é o governo atentou-se para o fato que precisa isso é um regramento legislar sobre a questão tributária exige técnica exige zelo e atenção e cumprimento de determinadas regras não é uma coisa atabalhoada vossa excelência se refere a algumas leis que possam fazer parte do ordenamento mas elas não tem o efeito de aplicabilidade a gente entende muitos setores que há leis aprovadas mas elas não estão em prática por conta desses vícios que são insanados o que está se pretendendo no esforço do governo é reconhecer o mandato parlamentar reconhecer o mandato parlamentar e a iniciativa de muitos colegas e resolver questões históricas aqui que a gente já começou a resolver então parabéns ao governo Cláudio Casco que teve a sensibilidade de mandar essas mensagens agora a discussão aqui é outra o fato é cito alguns deputados deputado doutor Serginho defendendo a cidade de Cabo Frio sua base dentre outras cidades do estado do Rio de Janeiro deputado Júlio defendendo a cidade de Guapimirim deputado Rodrigo Bacelar defendendo a cidade de Campos existem cidades que ficaram de fora desse projeto por essas questões técnicas que são alheias à vontade do governador são alheias à vontade dos deputados que apresentaram emenda o que eu faço aqui é um esforço que fiz com a liderança do governo deputado doutor Serginho e com o presidente é uma questão que precisa ser explicada deputada é um esforço que foi feito com a liderança do governo e com a presidência da casa o presidente Rodrigo Bacelar como o projeto está em primeira recebeu as emendas e a gente vai fazer análise junto à fazenda se um novo estado um novo estudo supri ou se na quinta-feira ainda a gente consegue ter uma saída legislativa que sá com os 70 deputados assinando um projeto autorizativo uma indicação legislativa com a cópia do presente texto incluindo os 91 municípios exceptionalizando a capital de modo a gente fazer uma lei um esforço do governo do estado com a assembleia legislativa em prol do interior do estado do Rio de Janeiro então é só para deixar claro que não há aqui nenhuma perseguição pelo contrário há uma visão carinhosa afetuosa e necessária a todos os municípios do interior do estado com vistas a gente promover de fato a justiça fiscal e o desenvolvimento econômico do estado obrigado presidente deputada Élica Taquimoto só anunciar a presença do nosso querido deputado federal Julinho do Pneu que está na nossa casa aqui seja bem-vindo deputado e deputado Julinho é um grande amigo da casa um grande amigo do parlamento então seja muito bem-vindo à nossa casa presidenta obrigada queria falar que esse projeto ele amplia ainda mais o número de municípios beneficiados pelo incentivo fiscal previsto na lei conhecida como lei Rosinha a gente compreende que benefícios fiscais são originalmente uns instrumentos de fomento de atividade econômica estratégia voltada ao desenvolvimento econômico de uma determinada região ou setor da economia porém o governo do estado parece insensível às reais demandas estratégicas do rio de janeiro quando permite que essa lei alcance quase todos os municípios do estado mas deixa 11 municípios de fora dos benefícios dessa lei que são rio de janeiro niterói belforroxo rio das ostras mesquita nilópez guapimirim buzio são pedro da aldeia iguava e cabo frio então o nosso estado está como todos sabem aqui se desindustrializando precisa gerar empregos e reajustar o salário mínimo regional que é uma vergonha perante o restante do país o desenvolvimento regional com indústrias e novos negócios é muito importante para o nosso estado porém além da isenção os trabalhadores tem que ter poder de compra e por isso o governador deveria reajustar o salário mínimo congelado desde 2019 porque o salário mínimo valorizado impulsiona o poder de compra e a economia local então eu sou favorável a uma inclusão dos demais municípios como eu citei aqui e que se estabeleça uma política fiscal séria do desenvolvimento regional do nosso estado isenção fiscal é um instrumento para impulsionar o desenvolvimento local excluir 11 municípios é muito ruim então por isso a gente a bancada do PT fez uma emenda para que os 92 municípios sejam contemplados obrigada presidenta não havendo mais oradores escritos encerrada a discussão a presente proposta recebeu 33 emendas e retorno às comissões anuncio regime de urgência em discussão única projeto de lei número 1421 de 23 de autoreia do poder executivo mensagem número 18 de 2023 que dispõe sobre instituição de regime diferenciado de tributação para embarcação de recreio recreio ou de esporte com base no inciso 8 do artigo 3 da lei complementar número 167 de agosto 2017 e na cláusula 13 do convênio do ICMS número 190 2017 em adesão ao incentivo fiscal previsto no artigo 26 do anexo 3 do RICMS do Estado de São Paulo pendente de pareceres das comissões de condição justiça de economia dos comércios tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de construção e justiça deputado Rodrigo Amorim parecer pela constitucionalidade senhora presidente pela comissão de economia indústria comércio deputado Anderson Moraes presidente acompanho o parecer da CCJ matéria meritória vem de encontro a um projeto de lei que inclusive foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa no passado se eu não me engano no final de 2021 mas que infelizmente a lei não pôde ser regulamentada porque não aconteceu o estudo de impacto e agora de uma vez por todas a gente vai aprovar a matéria e tenho absoluta certeza que a indústria náutica aqui vai arrebentar valeu presidente obrigado pela comissão de tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais deputado Arthur Monteiro deputado Luiz Paulo senhor presidente senhora presidente me perdoe a lei que quis referir-se o deputado Anderson é a 9526 de 28 de dezembro de 2021 que aprovou esta matéria de incentivo à indústria náutica de embarcações de recreio ou de esporte e por que que ela não foi implementada primeiro ela se referia à cláusula décima segunda do convênio ICMS 190 e a fazenda entende que a cláusula correta é a décima terceira mas o mais sério é que não estava prevista esse impacto na LOA de 23 nem tão pouco na LDO de 24 e a fazenda fez essa corregenda no impacto da LOA de 23 elas estimaram o impacto para 2022 491 vírgula 28 milhões de reais e para 23 eles corrigiram pelo IPCA e está agora com previsão na PLDO de 24 e na LOA de 22 está nas folhas 92 a 95 no volume 1 do livro da LOA de 2023 então trata-se de um projeto de lei corretivo que agora está cumprindo o artigo 113 da DPF a DPF são as disposições transitórias da Constituição Federal como também LRF o RRF etc etc dentro disso evidentemente estou votando por uma questão de coerência favoravelmente mas quero lembrar a vossa excelência que um benefício desse gera uma perda anual de 500 milhões de reais e os 65 mil pessoas passando fome que estão sendo cortados no superarrio gastam somente 20 milhões por mês olha que maldade que perversidade senhora presidente mas eu queria alertar e por isso fiz uma emenda ao poder executivo que o Supremo Tribunal Federal já viu reviu um conceito e eu estou sugerindo que o governo cobre IPVA sobre as embarcações de recreio ou esporte e por quê? porque até três anos atrás o Supremo entendia e entendia corretamente que o IPVA era derivado da TRU taxa rodoviária única e por via de consequência só podia cobrar de veículo automotor mas hoje o entendimento é mais genérico pode cobrar de embarcações senhora presidente e se nós estamos correndo atrás de receitas a hora é essa manda o executivo mandar esse projeto para casa então estou fazendo uma emenda nesse sentido até porque tenho certeza que o próprio congresso nacional vai legislar sobre essa matéria possivelmente na reforma tributária assim pois senhora presidente pela comissão de tributação estou votando favoravelmente pela comissão de orçamento financeira financeira e controle deputado André Correia parecer favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 13 emendas e retorno às comissões nada havendo a tratar havendo o número legal está encerrada a sessão havendo o número legal e sob a proteção de Deus iniciamos nosso trabalho está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 27 de junho de 2023 convida a nobre deputada Marta Rocha para fazer leitura da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na primeira sessão extraordinária que iniciada às 17 horas e 35 minutos encerrou-se às 18 horas e 13 minutos lida e aprovada a ata passa a segunda sessão extraordinária dia 27 de junho de 2023 com a seguinte ordem do dia em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 1422 de 2023 de autoria do poder executivo mensagem número 19 de 23 que revoga a lei estadual número 9191 de 2 de março de 2021 e da outras providências pendentes de pareceres das comissões de construção e justiça economia, indústria e comércio orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de construção e justiça deputado Rodrigo Amorim senhora presidente parecer pela constitucionalidade com emenda e é uma só uma correção de texto não muda o escopo do projeto verificação de votação da CCJ verificação de votação da CCJ verificação de votação da CCJ doutor deputado doutor Serginho acompanha o relator deputado Fred Pacheco questão de ordem presidente só um minutinho colher os pareceres deputado Felipinho Raves acompanha o relator presidente deputado Guilherme de la Llor deputado deputado Verônica Lima acompanha o relator presidente deputado Vinícius Cosolino acompanha o relator presidente deputado Rosemberg Reis deputado Carlinho BNH presidente ratificando meu voto ratificando meu voto meu voto é pela inconstitucionalidade presidente acatado deputado Carlinhos do BNH deputado Luiz Paulo Carlinhos do BNH acompanha o relator deputado Luiz Paulo senhora presidente fico confortável porque vou perder de 5 a 2 mas a senhora está me dando oportunidade de eu ler o meu voto embasado porque que é inconstitucional e vou acompanhar o voto da deputada Verônica inicialmente devemos mencionar que o presente PL contraria os incisos 1 e 3 do artigo terceiro da constituição federal posto que este mandamento constitucional determina que constitui objetivo fundamental do Estado brasileiro construir uma sociedade livre justa e solidária além de contribuir para erradicar a pobreza a marginalização e reduzir as desigualdades sociais isso está escrito no inciso 1 e 3 do artigo terceiro da constituição federal o poder executivo apresenta em sua justificativa no mencionado PL que o estado de calamidade pública foi reconhecido pela lei estadual 8794 de 20 perdurando até 21 de julho de 22 quando o estado teria alcançado uma ampla cobertura vacinal garantido o retorno às atividades presenciais de forma segura menos na assembleia legislativa não é senhora presidente até hoje tem votação sem ser presencial menos na assembleia legislativa que não foi reconhecido o fim da pandemia o que o que teria acabado por esvaziar o objetivo principal para a continuidade do programa supera rio porém importa frisar que a criação do programa supera rio teve como objetivo de ajudar a população de baixa renda a enfrentar os efeitos econômicos gerados pela mencionada pandemia o que conforme é sabido ainda não foram suspensos os efeitos senhora presidente continuam e é notório basta andar pelas ruas de qualquer de qualquer município da nossa região metropolitana acredito até deputado Yuri na sua querida Petrópolis revogar uma lei senhora presidente é fazê-la perder a vigência porque foi substituída por outra lei ou porque sua validade se esgotou no decurso do tempo como é o caso das leis orçamentárias o que não é o caso presente posto que a lei vigente prevê o término do programa somente em 31 de dezembro de 2023 dilação de prazo que foi determinado pela recente lei 9941 de 22 publicada e sancionada pelo governador Cláudio Castro no dia 31 de dezembro de 2022 que se originou no PL 6451 de 22 de autoria da deputada Renata Souza sendo assim o projeto de lei aprender ao pretender revogar a lei 9191 de 21 de forma repentina sem apresentar de alternativa ao avanço social conquistado pela legislação em vigor constitui profundo retrocesso a revogação de uma lei exige uma sucessão de leis na esfera jurídica a lei deve ser declarada inválida quando se reconhece sua inconstitucionalidade e isto foi expresso no voto do relator deputado Gilmar Mendes do STF na representação 466.343 só um minutinho deputado Luiz Paulo deputado André Correia o microfone de vossa excelência está aberto pode continuar deputado Luiz Paulo voto do ministro Gilmar Mendes do STF na representação 466.343 de São Paulo cujo relator foi o ministro Celsar Peluso ofensa aos princípios constitucionais o princípio da vedação do retrocesso social ou efeito clict também chamado de princípio de não reversibilidade dos direitos fundamentais sociais o princípio do não retrocesso social significa que os direitos uma vez reconhecidos na ordem jurídica não podem retroceder sob pena de inconstitucionalidade funciona como um limite a reforma através do qual visa proteger os indivíduos contra a subveniência de lei que pretenda agir negativamente o direito social já conquistado em sede de matéria legislativa de modo a vedar a propositura de normas tendentes a suprimir tal direito social o legislador ao editar normas deve respeitar a não supressão ou a não redução do grau de densidade normativa que os direitos fundamentais sociais já alcançaram seja no âmbito constitucional ou no âmbito infraconstitucional apenas se permite essa supressão ou redução de grau de densidade normativa se como moeda de troca forem criadas prestações alternativas de modo a assegurar os direitos objeto da alteração a vedação do retrocesso protege os direitos fundamentais impedindo a revogação das normas que os consagram ou a substituição dessas normas por outras que não ofereçam garantias com eficácia equivalente outro princípio constitucional atingido senhora presidente pelo presente projeto de lei é o da dignidade da pessoa humana esculpido no artigo primeiro inciso terceiro da carta magna de 88 que pode ser entendido como a garantia das necessidades vitais de cada indivíduo sendo um dos fundamentos do estado democrático de direito posto que o público beneficiado pelo programa supera rio indubitavelmente ainda depende desses recursos financeiros e por estarem recebendo este benefício não podem estar inscritos em outro programa social seja federal ou municipal a injustificada antecipação do término do programa supera rio esbarra esbarra também no princípio constitucional da razoabilidade pois que os motivos da criação do programa ainda persistem e o mesmo como já dito já possui data de término em 31 de dezembro de 23 não sendo portanto razoável senhora presidente sua injustificada antecipação e além disso senhora presidente não é verdade como alegou o governo que o projeto supera rio fere o regime de recuperação fiscal não é verdade por dois motivos o regime de repercussão fiscal não permite criação de despesas continuadas continuadas e esta é uma despesa temporária além do mais senhora presidente na época da presidência do deputado André Siciliano que foi o autor intelectual desse projeto o regime de recuperação fiscal o aprovou não criou obstáculo nenhum a senhora pode consultar a página do regime que não tem obstáculo nenhum ao mesmo por isso senhora presidente discutimos hoje com o presidente governador Rodrigo Bacelar a possibilidade desse regime pagar o que deve maio e junho é dívida e manter os efeitos financeiros do mesmo por 90 dias para que haja tempo de articular com a União e fazer a migração do supera-rio para o programa federal de auxílio emergencial porque este em média está na ordem de 250 reais em média para 65 mil famílias e o programa federal vai bater 705 essa hipótese é viável e não mataria de fome aqueles que estão vivendo em um perfil de baixa dignidade e mais grave ainda este projeto atinge em cheio muitos parlamentares da base deputado que está aqui Douglas Ruas pertence ao município de São Gonçalo que é um dos municípios que mais tem auxílio emergencial o segundo é o deputado Rosenberg Reis porque o segundo município é Caxias é um projeto de grande constrangimento acredito que o deputado presidente e governador em exercício Rodrigo Parcelar há de negociar um acordo positivo para que a gente preserve a dignidade humana dessas 65 mil famílias que não geram gastos maiores do que 20 milhões de reais por mês que é uma bagatela perto dos 24 bilhões que o regime que os benefícios fiscais patrocinam as diversas indústrias e outras representações empresariais no estado do Rio de Janeiro muito obrigado senhora presidente esse é o voto da CCJ 5 a 2 pela constitucionalidade pela comissão lembrando senhores e senhoras deputadas que eu ainda estou colhendo os parceiros é por isso que eu não abri ainda a discussão porque está ainda na colhida dos parceiros a vota o coro foi dentro da CCJ pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes senhora presidente acompanha o parecer da CCJ pela comissão de orçamento finanças e ação financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo acompanha a CCJ com os pareceres discutidos em discussão para discutir deputada Marta Rocha deputada Renata Souza deputada Verônica 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 é que já tinha alguns já na fila eu fui respeitando deputado Andrezinho Andrezinho deputada Élica e Uri Elica e Uri Mink eu te vi Mink é que eu estou indo na sequência Mink e Uri deputado doutor Serginho doutor Serginho mais alguém inscrito então vamos lá deputada Marta Rocha deputado Rodrigo Amorim Rodrigo Amorim deputada Marta Rocha vossa excelência dispõe de cinco minutos conforme o procedimento boa tarde a todas e todos eu quero inicialmente registrar aqui que consideramos muito oportuna a reunião que as bancadas que atuam na oposição tiveram na tarde de hoje com não só o presidente desta casa mas que hoje licenciado exerce a função de governador do estado e quando nós começamos a discutir eu mesma tive a oportunidade de insistir que era preciso que o governo fizesse um gesto em direção a essa a oposição para que a gente não utilizasse dos artifícios que são previstos tanto no regimento interno como na constituição estadual por exemplo de discutir a necessidade de colocar em pauta os vetos que é previsão da constituição de estado portanto a existência de 33 vetos não aprovados ou não derrubados impediria que essa pauta estivesse hoje sendo realizada mas nós entendemos pelo diálogo porque nós queremos ver o problema de superar rio efetivamente resolvido rapidamente é bom que se lembre que esse projeto gestou uma lei a lei 9191 de 2 de março de 2021 e que no primeiro artigo no primeiro parágrafo do artigo 1º é claro qual é a função desse projeto é a adoção de medidas eficazes ao enfrentamento e a superação da crise econômica causadas pelas medidas de contenção na pandemia da covid-19 então nós estamos falando de um enfrentamento da pobreza e da crise econômica que atingiu toda a população o projeto superar rio ele é um projeto amplo de assistência social então ele pretende manter postos de trabalho formais ele pretende abrir linhas de crédito portanto o governo poderia mandar um projeto retirando essa linha de crédito mas deixando as famílias vulneráveis para que pudessem ter continuidade no recebimento desse benefício a prorrogação dos programas de renda mínima por outro lado nós sabemos que é importante priorizar o combate à pobreza no estado do Rio de Janeiro o IBGE no final do ano passado ele numa pesquisa denominada síntese dos indicadores sociais ele diz que o estado do Rio de Janeiro teve um aumento de 36% de pessoas em situação de extrema pobreza então me parece que só esse indicador seria justificativa suficiente para que esse benefício fosse mantido até o dia 31 de dezembro conforme previsto na lei que foi a lei 9941 de 2022 que prorrogou a vigência do Supera Rio e a existência de uma situação de vulnerabilidade social em decorrência da pandemia da Covid-19 se nós estamos aceitando o argumento de que tivemos o término da pandemia nós não podemos continuar no sistema remoto nós como parlamentares direitos pelo povo o nosso primeiro ato aqui é solicitar que definitivamente o sistema remoto seja aburrido dessa casa de leis por outro lado não foi apresentado nenhum estudo técnico sobre a crise econômica que isso importaria nós também não temos por parte das secretarias sobretudo da Secretaria de Desenvolvimento Social Direitos Humanos Assistência Social não tivemos nenhum sinal nenhuma sinalização de um programa que firmasse uma rede de proteção a essas pessoas que estão em vulnerabilidade social e que portanto ainda necessitam dessa transferência de renda eu assisti aqui e longe de mim querer me manifestar quanto ao voto de quem quer que seja mas eu fico muito surpresa que um deputado da Baixada Fluminense exatamente de Nova Iguaçu tenha dado seu voto favorável porque só para lembrar que Nova Iguaçu tem 193 famílias em situação de extrema pobreza Duque de Caxias do meu querido amigo deputado Rosenberg Reis tem 151 mil famílias em situação de extrema pobreza Nova Iguaçu que eu já falei aqui não gostando essa extrema pobreza a gente tem 253 famílias 253 mil famílias cadastradas e São Gonçalo eu quero externar aqui minha admiração pelo deputado Douglas Ruas que vejo aqui a sua preocupação a sua insistência eu fico imaginando deputado que será difícil para vossa excelência se silenciar diante de que perdão São Gonçalo tem 174 mil famílias cadastradas então a hora que isto acontecer na lógica de que primeiro vem a capital segundo Nova Iguaçu terceiro Duque de Caxias e quarto São Gonçalo a hora que isso acontecer não vai apenas afetar a vulnerabilidade social das pessoas vai afetar a economia local porque o dinheiro do SuperaRio ele acaba incentivando a economia local e ele acaba de alguma forma fazendo a redistribuição dessa renda no final nós somos 64 mil já vou concluir no final nós somos 64 mil 912 famílias e já foi dito aqui o que nos precisávamos dizer do que nós temos hoje de renúncia fiscal do que nós temos hoje de de perda de arrecadação e essa questão de dizer que passado 24 meses isso deixou de ser uma medida temporária para ser uma medida definitiva isso é um equívoco porque não está isso em lugar nenhum nem na justificativa do governo nem muito menos como disse aqui o deputado Luiz Paulo no período na transparência quem quiser consultar o programa as metas e as diretrizes do programa de recuperação fiscal finalmente para dizer que nós não podemos aceitar essa questão que já foi falada aqui que é imperioso a desistência o termo desse benefício até porque o Supremo Tribunal Federal já foi claro e disse que não é possível o fato de não ter verba ou de não ter receita não admite que o município ou o estado ou o gestor público abra mão de cumprir a sua missão então para ter sido apresentada esse projeto era preciso que ao mesmo tempo o governo do estado apresentasse um projeto semelhante para suprimir essa vulnerabilidade social e para terminar eu quero ler aqui uma frase que me encantou durante um momento muito importante da história do estado do Rio de Janeiro alguém disse assim o programa já atendeu cerca de 477 mil famílias em situação de vulnerabilidade injetando 557 milhões na economia de todos os 92 municípios e para garantir que essas famílias não fiquem desassistidas acabei de sancionar uma lei que prorroga o Supera Rio até o dia 31 de dezembro quem nos avisou da importância do Supera Rio na economia local nos 92 municípios quem nos disse que estava aí preocupado com a situação de vulnerabilidade e que gerou 577 milhões foi o governador Cláudio Castro no dia da sua posse em 1º de janeiro do corrente ano que pena governador que o senhor tenha mudado de ideia tão rapidamente muito obrigada próximo orador é a deputada Renata Souza eu vou aproveitar no gancho que a deputada deputada Andrezinho é que tem uma fila de inscritos aí se eu abrir a questão de ordem para a vossa excelência eu vou ter que abrir para os demais e vossa excelência já está inscrito eu escrevi aqui presidente eu insisto na questão de ordem vou conceder bem rapidamente deputado para que não prejudique os inscritos na ordem eu vou pegar o gancho do que a deputada Marta Rocha falou porque se o governo está quebrado não tem dinheiro para pagar o programa não é acabando com o programa não é acabando com o ICMS dos combustíveis agindo na contramão da dinamização da economia dos municípios da dignidade das famílias está aqui o companheiro Valdo Ciaza frequenta aquela instituição sabe quantas pessoas passam na xepa para poder levar o alimento para casa não é revogando ou supera que a gente vai resolver as contas do Estado não são não é prejudicando quase 65 mil famílias três dos cinco municípios mais atingidos estão na Baixada Fluminense um território historicamente atingido pela violência governamental pela falta de qualidade política então eu quero agradecer ao presidente Rodrigo Bacelar que antes dessa plenária ele deu direito ao contraditório chamou os líderes dos partidos de oposição para conversar para tentar entender algum projeto que desse alternativa a essa mensagem do governo e eu queria apresentar eu apresentei a minha alternativa eu queria deixar público que a gente por meio do deputado ex-deputado André Siciliano autor do projeto Super RJ fizemos uma solicitação ao secretário especial do Ministério de Desenvolvimento Social Osmar Júnior para que a gente pudesse ter acesso às famílias cadastradas no programa para poder migrar essas famílias do Super RJ ao programa Bolsa Família eu acho que é uma uma resposta eficaz porque se o programa visa erradicar a pobreza erradicar a fome e o Estado se nega a pagar que a gente não deixe essas famílias ao Léo que a gente transfira essas famílias ao ao Bolsa Família eu não estou aqui transferindo a responsabilidade do governo estadual para o governo federal eu defendo que o governo pague o Supera que o Supera se estenda até dezembro mas que caso não haja viabilidade a gente desenhou uma medida alternativa para que essas famílias não ficassem sem a resposta do poder público então eu gostaria muito que os senhores analisassem essa proposta elencasse alguém representando o governo do Estado pode ser o governador Cláudio Castro pode ser o presidente Rodrigo Bacelar para ser a ponte para a gente conversar em Brasília entender o quanto essas quase 65 mil famílias custará para o governo federal para que a gente possa migrar do programa Supera RJ ao programa Bolsa Família presidente muito obrigado para trazer a sua questão de ordem aqui nós estamos com a chefia de gabinete nosso presidente aqui presente no plenário e certamente vai ser vai haver aí uma conversa para tal deputada Renata o tempo de vossa excelência vai começar a contar a partir de agora excelente nossa presidenta deputada Tia Ju eu não poderia deixar de me furtar de fazer um debate central aqui nessa casa afinal de contas a lei 9.941 que prorrogou o programa do Supera RJ até dezembro de 2023 é de minha autoria mas não é de minha autoria enquanto indivíduo é de minha autoria enquanto uma deputada estadual que correu cerca de 40 cidades no interior do Rio de Janeiro recolhendo toda uma situação com a comissão de enfrentamento à miséria e combate à pobreza do quanto que essas famílias estavam extremamente necessitadas de uma porte financeiro que fizesse sentido para suas vidas e aí covardemente desumanamente nos 45 do segundo tempo antes do recesso parlamentar o governador do estado manda para esta casa mensagem para revogar uma lei que foi aprovada por essa por essa casa com unanimidade e mais que isso a covardia desse governador que ao tomar posse nessa mesma casa disse que o Supera RJ era uma prioridade e que trabalharia para a sua manutenção então além de covarde é mentiroso para dizer o mínimo da insensatez e racionalidade que o governador Cláudio Castro demonstra quando não cumpre com a sua palavra não cumpre com aquilo que deve a população do estado do Rio de Janeiro que elegeu esse governador no primeiro turno com quase 70% dos votos e é essa resposta que ele dá à população pobre que está em extrema miséria e pobreza sabe por quê? Porque esse governador comeu o dinheiro da SEDAI com arroz e feijão e hoje o Rio de Janeiro está no abismo orçamentário e fiscal porque a sua incompetência impediu de olhar para a população com o olhar sensível daqueles que sofrem e aí senhora presidenta eu defendo muito uma coisa que é fazer política com afeto o afeto não é o abraço o beijo apertado não é isso afeto é se deixar afetar pela dor do outro a dor de quem passa fome a dor de quem não tem água encanada para beber a dor daquelas pessoas daquelas mulheres mulheres pretas que chegam na sua casa e não tem como dar arroz e feijão para o seu filho essa política do afeto que o Cláudio Castro governador do Rio de Janeiro demonstra desafeto demonstra desumanidade e aí senhora presidenta nós fizemos várias denúncias aqui mesmo nesse plenário da falta de transparência com relação a esse programa que as pessoas estavam recebendo em atraso esse recurso tão fundamental para sustentar as suas famílias e obviamente fizemos representação no Ministério Público justamente questionando essa falta de transparência e de descompromisso que o governador tinha e tem e como comprova hoje mandando revogar o Supera RJ com a população mais pobre do estado do Rio de Janeiro e aqui já foram ditas as cidades que são as maiores necessitadas e beneficiárias do Supera RJ como São Gonçalo como Duque de Caxias cidades como Petrópolis que foi arrasada arrasada por tragédias ambientais mas que não são só ambientais falta de prevenção falta de reconhecimento o quanto que aquela população já estava em risco e não teve política de contenção de barreiras não teve política de contenção e aí as pessoas perderam familiares perderam suas casas e hoje muitas delas dependem exclusivamente do Supera RJ para botar comida na mesa então senhora presidenta o que a gente está vendo aqui é justamente a conclusão da política da morte a política da morte senhora presidenta que é a política que esse governador Cláudio Castro opera cotidianamente no estado do Rio de Janeiro então dentro das favelas e da periferia onde tem o maior número de pessoas que recebem e dependem do Supera RJ é onde tem operações policiais cotidianamente então se esse governador não mata na ponta do fuzil ele deixa morrer de fome deixa morrer sem água deixa morrer de inanição de políticas públicas que façam sentido para a população e aí nós fizemos um levantamento com mais de 160 famílias que são beneficiárias do Supera RJ 82% dessas famílias falaram dos sucessivos atrasos e também da falta de transparência quase 95% dessas famílias que nós entrevistamos elas disseram e classificaram o benefício do Supera RJ como super importante e garantiria ali um mínimo para elas sobreviverem e aí senhora presidenta sabemos os argumentos apresentados pelo governador sobre o regime de recuperação fiscal ora quando aprovamos aqui a prorrogação do Supera RJ até dezembro de 2023 já estávamos sobre o regime de recuperação fiscal quando o governador veio aqui na Assembleia Legislativa tomar posse já estávamos com o regime de recuperação fiscal e ele estava ali defendendo o Supera RJ como um principal programa é claro que os 25 milhões que foram gastos em propaganda sem dúvida nenhuma gerou uma esperança uma expectativa para essas pessoas que o reelegeram para concluir o reelegeu pois não senhora presidente reelegeu vou concluir senhora presidente o reelegeu diante da esperança que esse governo tivesse o mínimo de compromisso e complacência com a população mais pobre e aí os efeitos da pandemia que o governador já disse que passou e não provou os impactos como assim ele consegue comprovar que os efeitos da pandemia já passaram ele não apresentou nessa casa nenhum estudo de impacto não apresentou nessa casa nenhum processo de transparência sobre o programa não apresentou nessa casa como essas famílias receberam super rj famílias que desde abril não recebe esse recurso então senhora presidenta é óbvio que a gente vê hoje com bons olhos o deputado presidente dessa casa abacelar hoje governando o estado do rio de janeiro porque o governador é tão covarde que ele manda um pacote de maldades para essa casa e vai viajar esse é o nível da incompetência covardia desse governador e aí nós vemos com bons olhos o presidente dessa casa hoje governando o rio de janeiro bacelar que tenta dialogar conosco para minimizar os efeitos danosos irracionais desumanos que é suspender um programa que atende cerca de 65 mil famílias extremamente pobres do estado do rio de janeiro é por isso que a gente espera a sensibilidade dos deputados e das deputadas aqui nessa casa para que essa covardia não siga não siga impune de um olhar que defenda a dignidade humana que defenda pessoas que hoje precisam desse programa então senhora presidenta para concluir a gente precisa lembrar que a constituição federal no parágrafo único do artigo 6º diz todo cidadão em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa de transferência de renda e é justamente isso que precisamos garantir o cumprimento da constituição no estado do rio de janeiro e a subsistência dessas famílias em situação de vulnerabilidade em especial num país como esse onde mulheres uma a cada cinco mulheres chefiam as casas no Brasil e são essas mulheres mulheres pretas que hoje sofre com desemprego que hoje sofre com um crescimento pífio né a transferência de renda como um motor que reduz as desigualdades sociais fundamental para o crescimento do estado do rio de janeiro a gente por gentileza deputada para concluir pois não como demonstram os dados da fgv que tem economia que menos cresce no país é preciso repensar o que a gente está fazendo errado então é um absurdo é um absurdo senhora presidenta que o super rj seja revogado sem essas famílias serem avisadas previamente sem que essas famílias possam receber os atrasados que sequer foram pagos sem que o governador do estado reconheça a sua covardia a sua insensibilidade a sua desumanidade como prática da política do estado do rio de janeiro é por isso que votamos contra a revogação do super rj porque nós temos compromisso com a população diferente do governador cláudio castro muito obrigada senhora presidenta próxima próxima oradora escrita já aí se posicionando a deputada Verônica Lima pois não deputada Índia Armelal eu só queria deixar registrado que muito se fala da GRAM e eu queria só lembrar que eu tenho um projeto na casa protocolado no mês 4 assim como eu tenho outro projeto com a comissão de segurança do mês 5 todos com requerimento de informação que foi dado ok queria ver se a gente conseguiu botar em pauta que ontem teve aqui uma audiência infelizmente o projeto os dois projetos não foram citados mas já foram protocolados tem mais de um mês tanto da comissão como o meu com a coautoria aberta obrigado presidente deputada Verônica Lima vossa excelência dispõe de 5 minutos obrigado presidenta esperando que a senhora seja generosa comigo na marcação do meu tempo assim como foi também com outros colegas queria desejar boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aqui pela TV Alerj e dizer algumas questões que eu penso que são importantes nesse debate do Supera primeiro lugar a gente vem acompanhando há algum tempo o desafio que está sendo para as famílias empobrecidas do estado do Rio de Janeiro que dependiam desse projeto emergencial receber todos os meses um aporte de recursos mínimos para garantia da sua subsistência primeiro dizer que o parecer contrário que nós demos na comissão de construção e justiça é pautado em boa medida no artigo sexto da constituição que determina que todas as pessoas têm direito à dignidade humana e o que que a gente sabe a gente sabe que no Brasil inteiro no mundo e também no estado do Rio de Janeiro em função da pandemia muitos chefes de família muitas pessoas empobreceram perderam seus empregos só que no estado do Rio de Janeiro o IBGE apontou um estudo que mostra que cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas em todo o estado do Rio de Janeiro estão em estado de extrema pobreza foi um acréscimo de 36% 36% de crescimento da extrema pobreza no estado do Rio de Janeiro de 2020 a 2021 nós estamos acompanhando o que o governo federal tem feito já a partir desse mês foi aportado dentro do bolso do bolsa família milhares de reais para famílias do Cade Único no Brasil inteiro as famílias empobrecidas com crianças pequenas passam a receber 150 reais por família e é muito importante a gente reforçar aquilo que já foi dito aqui porque embora esse seja um benefício eventual que foi colocado à disposição do povo do estado do Rio de Janeiro na pandemia houve um compromisso do governador em todos os debates que ele fez publicamente dizendo que o Supera RJ era um feito do seu governo ele fez isso e assumiu compromisso público em todos os debates e nós sabemos que embora a pandemia tenha sido extinta por força da vacina os efeitos da pandemia ainda estão aí são milhares de pessoas em situação de rua são milhares de famílias na extrema pobreza e na vulnerabilidade e sabemos que apenas os programas sociais do governo federal não darão conta e cada ente da federação tem que assumir a sua responsabilidade nós não podemos falar em nome do governo federal e nem podemos querer que o governo federal assuma uma prerrogativa que não é sua evidentemente que nós vamos fazer gestões vamos trabalhar muito para que essas 65 mil famílias não fiquem desprotegidas porque quando a gente fala da proteção social não pode haver retrocesso naquilo que foi consagrado como um direito nós lutamos muito e lutamos todos os dias para que a dignidade humana seja consagrada como um direito do povo no estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil e é preciso a gente seguir os exemplos os bons exemplos quero dizer que a minha amada Niterói é um belo exemplo de política pública exitosa no acolhimento daqueles que mais precisam eu tive a oportunidade de ser secretária de assistência social em Niterói e durante a pandemia nós garantimos auxílio emergencial para as pessoas diferentemente do que está acontecendo agora no Supera em Niterói nós celebramos como um direito a moeda araribóia que fomenta a economia local sustentável ampliamos para 37 mil famílias que recebem em média um valor de mais de 400 reais por pessoa cadastrada por família cadastrada então o que a gente precisa e quer ver acontecer no Estado do Rio de Janeiro é a consolidação das políticas de transferência de renda porque nós sabemos que nós vivemos num Estado absolutamente desigual por isso que os 3 bilhões do fundo são tão importantes porque a gente precisa consolidar políticas públicas de Estado em relação ao fundo por exemplo nós estamos lidando com questões relativas à mobilidade através do parque livre às questões habitacionais porque 5% do fundo vai para moradias de 0 a 3 salários mínimos a gente está falando de combate ao programa de combate à tuberculose de programas para a proteção das mulheres então é muito importante que quando a gente discute essas isenções a gente discuta também as contrapartidas não vale a pena para o Estado do Rio de Janeiro dar tanta isenção e não ter absolutamente nada como contrapartida então nós vamos efetivamente votar contra a extinção desse programa que eu quero dizer aqui funciona muito mal toda hora a gente vê as famílias vindo a público dizendo que o Supera não está dando conta das suas demandas que o Supera paga pouco que o Supera paga atrasado mas pior do que pagar pouco pior do que pagar atrasado pior do que a gente ter que vir aqui ao plenário para fazer um debate de extinção de um programa que deveria estar sendo ampliado que deveria estar sendo ampliado do ponto de vista do valor e também das famílias empobrecidas para concluir deputada estar fazendo como o governo federal está fazendo ampliando a rede de proteção social e de benefícios como estamos fazendo em Niterói como é da Nariboia que não atende uma parte do Cade Único que atende todo o Cade Único toda a linha de pobreza a gente está aportando recursos e fortalecendo a rede de proteção social que é tão importante para as pessoas mais vulneráveis então para nós é fica supera amplia ou supera porque esse tem que ser um compromisso de Estado para garantir efetivamente a dignidade das pessoas do Estado do Rio de Janeiro que mais precisam obrigada a deputada Verônica por acatar o pedido de de conclusão deputado Andrezinho Siciliano próximo inscrito deputada Élica Taquimoto vossa excelência dispõe de cinco minutos pediria tem vários inscritos que todos respeitassem o tempo regimental combinado acordado de cinco minutos Obrigada Obrigada Presidenta Como como já disseram vários deputados e deputadas que me antecederam aliás me sinto muito contemplada principalmente preciso dizer pela excelente fala do deputado Luiz Paulo que falou sobre a inconstitucionalidade do projeto e fundamentou muito bem eu tenho só algumas coisas a acrescentar e eu seria muito breve o Supera Rio é um programa de auxílio emergencial criado durante a pandemia da covid-19 para apoiar exatamente pessoas com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 178 reais e que estejam inscritas no Cade Único nas faixas de pobreza ou extrema pobreza e até o início do ano como o narrado aqui falado pela deputada Marta Rocha que falou que Cláudio Castro mencionou isso e de fato mencionou o programa já havia atendido cerca de 477 mil famílias em situação de vulnerabilidade injetando 557 milhões na economia de todos de todos os 92 municípios e porém ao contrário do que vai o governo federal do que diz o sortudo do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva que para a gente movimentar a economia a gente tem que colocar o pobre no orçamento e Cláudio Castro faz exatamente o oposto disso esse governo simplesmente encerrou o pagamento da folha de abril sem qualquer aviso prévio aos beneficiários que terão 90 dias para sacar qualquer dinheiro que esteja na conta então uma mudança brusca como essa abala a confiança de prefeitos e da sociedade em geral nas ações do governo afinal a previsão para o programa acabar era 31 de dezembro de 2023 são as cidades onde residem esses beneficiários que serão mais impactadas com menos recursos circulando na economia local e como falado também muito bem aqui pela deputada que me antecedeu minha companheira de bancada Verônica Lima a gente quando você e a deputada também Renata Souza quando você não tem não coloca o pobre no orçamento quando você tira o poder econômico dessas pessoas você desestabiliza também a economia então o que a gente tem só na cidade é do Rio de Janeiro vai deixar de receber mais de 212 milhões de reais seguidas por Nova Iguaçu Duque de Caxias São Gonçalo Belforroso Campo dos Goitacasas e Niterói eu espero sinceramente que os colegas deputados e deputadas desta casa reflitam sobre o impacto disso para os prefeitos afinal cortar benefícios é você abandonar esses municípios a própria sorte e aí eu questiono também questiono os deputados da base do governo como vocês pretendem explicar isso a quase 65 mil pessoas em situação de vulnerabilidade que recebem esse benefício as pequenas empresas e negócios locais que são os principais empregadores do país como por exemplo o mercadinho do bairro a farmácia a padaria vão perder muito porque esses mais de 587 milhões de reais não vão mais circular e nem retornar como arrecadação de impostos via consumo ao próprio governo então nós da oposição obviamente e me surpreende que somos nós somente somos contra esse PL é um tiro no pé votar esse projeto a toque de caixa é um desrespeito com essa casa de lei e acima de tudo com o povo mais pobre do estado é isso obrigada presidente próxima escrita deputado Iuri vossa excelência dispõe de 5 minutos tempo combinado e acordado senhora presidenta estou muito triste e decepcionado ao perceber que por mais uma vez um governador do estado do Rio não cumpre com as suas promessas no dia da sua posse na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro o senhor Cláudio Castro se vangloriou do programa super RJ que foi construído a muitas mãos nesse parlamento e se comprometeu com a continuidade do programa para atender as pessoas que mais precisam no estado do Rio de Janeiro quando nós somos eleitos nós não recebemos um cheque em branco nós temos que honrar com os nossos compromissos de campanha quando um governador recebe uma caneta na mão ele tem que entender que o povo que lhe concedeu esse poder precisa ter os seus direitos garantidos essa caneta nunca pode ser usada contra o povo principalmente pelo povo que mais precisa no nosso estado como foi colocado aqui cerca de 500 mil famílias já dependeram do super RJ hoje são 66 porque nos últimos meses sistematicamente a secretaria de desenvolvimento social o governador tem cortado várias famílias que deveriam ter esse direito garantido são cortes absurdos são atrasos no pagamento tem gente que recebeu janeiro e só foi receber em abril ou seja o governador deve essas famílias tem gente que recebeu em abril e agora que nós estamos entrando no mês de julho está esperando os pagamentos de maio e junho mas aí me chega a secretaria de desenvolvimento social e coloca no seu site que se diz transparência do super RJ que no dia de hoje foi feito o último pagamento é justo isso alguém ganhar a eleição prometendo que vai continuar com o único programa de transferência de renda do nosso estado e assim que assume descumprir esse compromisso é justo nós temos pais e mães de famílias que dependem dessa média de 300 reais para botar mistura na mesa para garantir dignidade e essas pessoas agora do dia para a noite saberem que vão perder esse direito não é justo quem toma uma decisão dessa não sabe o peso da pobreza quem toma uma decisão dessa não respeita a tristeza e a inquietação de quem precisa de uma ajuda do governo para poder minimamente sobreviver quem toma uma decisão como essa não tem a palavra empatia alteridade que é se colocar no lugar do outro e entender que apesar da classe política como um todo ter muitos privilégios a crise social pode pegar a todos hoje são essas 66 mil famílias junto das 3 milhões que estão em pobreza no estado do Rio de Janeiro amanhã pode ser você que está assistindo amanhã pode ser alguém que tem mandato amanhã pode ser alguém que hoje vive uma vida abastada não reconhecer a injustiça social é um absurdo ainda mais quando isso vem das mãos de um governador protocolei nessa casa projeto antes dessa decisão absurda de acabar com o programa pela continuidade do Super RJ para que ele fosse permanente porque como foi muito bem colocado os efeitos da pandemia persistem mas para além disso a própria lei do Super RJ fala que quer atender famílias em vulnerabilidade social eu pergunto ao governador acabou a vulnerabilidade social a fome acabou no mês de junho no estado do Rio de Janeiro a barriga parou de roncar as pessoas ficaram ricas e não precisam mais de benefícios sociais o nosso projeto de lei que ainda tramita nessa casa também pede que as pessoas que recebem Bolsa Família possam receber esse benefício porque é assim que funciona em várias prefeituras as prefeituras criam programas sociais para complementar o Bolsa Família e não para excluir as pessoas de outros programas sociais no nosso projeto de lei a gente também pede um calendário único de pagamento porque todo mundo aqui tem dia para pagar a conta e a pessoa do Super RJ não tem não porque é o que aconteceu nos últimos meses pagamentos em dias distintos meses que não recebiam aí eu ao invés de estar aqui para debater essas ideias de melhorar o programa estou tendo que vir aqui discutir uma mensagem do governador do estado que acaba com esse programa e o pior ouvir de um subsecretário de uma secretaria de desenvolvimento social que simplesmente os outros programas continuam que outros programas continuam o café do trabalhador que está cheio de obra parada e não chega para ninguém o restaurante popular que atende poucas pessoas será que quem está tomando essa decisão sabe que colocar um restaurante popular no centro de uma cidade não garante que quem mora no bairro vai chegar para poder comer será que quem toma essa decisão sabe as filas que a gente encontra na frente desses cafés dos trabalhadores e do restaurante popular que esses equipamentos são importantes mas não dão conta do problema da segurança alimentar da segurança nutricional na verdade da insegurança que a gente vive já foi falado aqui por outros parlamentares inclusive da direita eu vou repetir eu não aguento mais ver aqui falar o óbvio o óbvio de que a prioridade tem que ser o povo que mais precisa é por isso que o Estado existe Tia Ju para concluir deputado e para concluir respeitando o tempo regimental e valorizando que eu tenho certeza que com o gesto do presidente dessa casa a gente vai tentar achar um acordo que garanta o direito das famílias e aí não tem oposição ou situação aí não é para fazer um debate de esquerda ou direita apesar de eu ter lado ser de esquerda é fazer um debate sobre a urgência na vida das pessoas e aí eu quero apontar o seguinte não dá para a gente achar que o governo do Estado não tem condições de colocar 0,2 no seu orçamento para pagar o Super RJ porque é isso que vai custar o pagamento até o final do ano Cláudio Castro a vida de dezenas de milhares de pessoas o sustento dos filhos e filhas dessas pessoas depende de 0,2 do orçamento pense nisso antes de mandar um projeto como esse para essa casa eu confio nos deputados e deputadas eu confio na conversa que nós tivemos hoje com o presidente dessa casa e tenho certeza vou ficar muito decepcionado se não que a gente vai conseguir reverter e mostrar que Super RJ é importante e mostrar que o Estado do Rio não pode ficar sem um programa de transferência de renda quem tem fome tem pressa e a gente vai falar isso sempre que esquecerem o próximo inscrito é o deputado Carlos Mink com excelência dispõe de 5 minutos o próximo inscrito é o deputado doutor Serginho presidenta democrática e solidária Tia Ju vem aqui essa tribuna triste triste discutir um projeto que tira o pão da mesa das pessoas isso não é projeto isso sabe o que é deputada Renata Souza vossa excelência isso eu acho que é um atentado ao pudor um atentado ao pudor como é que alguém tem vergonha de não apresentar um projeto desse tipo veja a gente está falando de 200 reais mais 50 por filho então estamos falando de 250 300 reais até o final do ano portanto pagar maio e junho e mais seis meses até arrumar uma outra alternativa o deputado Luiz Paulo fez um parecer tão consistente que eu lancei um programa que é o supera Luiz Paulo ver se alguém vai conseguir superar o parecer do Luiz Paulo ele foi lá na Constituição mostrou o que é um direito adquirido citou um ministro vários ministros do Supremo e citou o princípio da prevenção então uma família que já contava com aquilo porque estava numa mensagem do governador é tipo tirar tirar a fruta da boca de uma criança deputado Iuri é mais ou menos isso agora eu estava vendo os projetos que a gente aprovou antes de benefício o deputado Luiz Paulo perguntou alguém fez não sei se foi o próprio deputado Luiz Paulo o tamanho da isenção fiscal para a indústria de embarcações se não me engano era da ordem de 300 ou 400 mil 500 milhões 500 milhões deputada Marina do MST apenas este projeto de várias outras isenções este apenas era de 500 milhões quanto custava quanto custa 65 mil pessoas a uma base de 250 reais por seis meses deputado Iuri falou 0,2% eu acho que é menos que isso deputado Iuri foi a conta do Luiz Paulo então deve ser verdade mas eu mas veja você deputado Iuri comparando comparando esses 35 milhões para garantir o sustento de 65 mil famílias por seis meses apenas um dos vários projetos de isenção que a gente voltou hoje da indústria das embarcações da linha náutica esse projeto 500 milhões um projeto de isenção então vejam que não está certo isso eu estou convencido depois da conversa que nós líderes da oposição tivemos antes da sessão com o governador presidente Bacelar também com o deputado Amorim com o deputado Amorim com o deputado doutor Serginho eu estou convencido que isso é uma coisa tão grave que o próprio governo vai recuar e vai se abrir uma outra alternativa eu estou convencido disso porque não é razoável o custo político que o governo está pagando o constrangimento deputada Élica o constrangimento a gente conversando com os deputados da base governista os deputados estão constrangidos de ter que votar essa coisa eles falam pelo amor de Deus convençam o governo de recuar disso porque eu vou me queimar votando um projeto tão maligno perverso cruel então deputado Amorim eu estou convencido que vamos chegar a bom termo e aliás vamos estar fazendo um grande serviço não só as pessoas que passam fome que já contavam com isso porque estava na lei mas estamos fazendo um serviço a base do governo estamos livrando a base do governo de um constrangimento desnecessário vexaminoso por tão pouco portanto eu acho que o bom senso vai falar mais alto eu estou convencido disso até porque apesar das nossas grandes diferenças tem que reconhecer que o debate foi num nível elevado foi num nível elevado e é este nível e a argumentação a consistência do parecer do deputado Luiz Paulo e os dados que foram levantados pela deputada Renata Souza autor inclusive da lei que se pretende revogar aqui se estendeu para concluir deputado que já falaram eu estou convencido deputado da Tia Ju que no espírito de vossa excelência que sempre foi uma conciliadora sempre foi uma pessoa que olhou o lado social então eu estou convencido que vossa excelência presidente em exercício vai jogar também um papel para nós chegarmos a bom termo e virarmos essa página tão triste cruel e perversa que esses fazer uma maldade com 65 mil famílias é fazer uma maldade com todo o povo do Rio de Janeiro deputada Renata não é possível que os outros fiquem sensíveis a isso conto com vossa excelência deputada Tia Ju solidária com espírito social tenho dito próximo inscrito deputado Vitor Júnior vossa excelência dispõe de 5 minutos querida deputada Tia Ju todos os deputados aqui presentes eu durante a sessão presidente eu do meu gabinete fiquei acompanhando as discussões dos projetos porque foram muitas mensagens encaminhadas a essa casa nesses últimos dias já é difícil a gente aqui no plenário fazer a leitura pesquisar buscar informação e colaborar para que esses projetos tenham um resultado positivo para o crescimento do estado do Rio de Janeiro e para cima de tudo para a garantia dos direitos da população fluminense e carioca e a gente vem nesses últimos dias presidente trabalhando muito no sentido de entender e colaborar com emendas aos projetos para que possamos aqui atingir o objetivo ideal que o estado possa cumprir todas as suas funções todas as suas obrigações nas suas diversas áreas e aí presidente eu quero aqui fazer um apanhado geral um pouco e tratar esse projeto do super rj dentro de um pacote de medidas que o governador Cláudio Castro encaminhou essa casa e aí eu não vou fazer aqui um discurso de oposição mas eu quero fazer um discurso doutor Serginho de construção porque eu acho que quando a gente começa assim a gente mostra para todos os atores políticos envolvidos que a gente quer uma solução deputado Iuri que possa garantir a essas famílias que se encontram em condição de vulnerabilidade social o direito mínimo básico que o governo do estado do Rio de Janeiro deve com elas nós temos hoje diversos programas de nível federal de nível estadual e de nível municipal que dão suporte a essas famílias em vulnerabilidade social a minha colega aqui que me até cedeu deputada Verônica Lima lembrou bem de um programa que é sucesso na cidade de Niterói que é a Moeda Arariboia que garante ali a cerca de 37 mil famílias aproximadamente 90 mil pessoas o direito mínimo que essas famílias tenham de apoio por parte do poder público municipal garantindo para elas uma alimentação mínima necessária de sobrevivência e esse programa foi ampliado na cidade de Niterói na última semana com isso atendendo a essas 90 mil pessoas essas 37 mil famílias que vai do valor base de 280 reais podendo chegar a deputado Yuri ao valor máximo de 823 reais e esse programa foi ampliado na cidade de Niterói nós já tivemos programas como Bolsa Família que sofreram mudanças no seu nome que sofreram mudança no seu nome para garantir com isso a continuidade por parte de um governo de assistência à família então se mudou o nome Bolsa Família e se deu o nome de um outro programa e se garantiu com isso a continuidade dessa atenção de combate à pobreza no governo anterior e agora deputado Rodrigo Amorim esse programa voltou a ser Bolsa Família um programa mais ampliado e mais robusto atendendo a maioria das famílias do nosso país e aí a gente entra na questão do Super RJ se é Super RJ se é Bolsa Apoio se é qualquer outro nome que o governador Cláudio Castro queira dar ninguém aqui se opõe a isso ninguém aqui vai ser contrário a mudança do nome de um programa o que nós não podemos deixar de enxergar deixar de apoiar é que exista por parte do governo do estado do Rio de Janeiro um programa de combate à pobreza em nosso estado por parte do governo do estado porque cabe ao governo do estado do Rio de Janeiro também dar a sua contribuição dar a sua colaboração ao combate à pobreza no estado do Rio de Janeiro e a necessidade de mudança do Super RJ eu entendo espero eu e por isso nós apresentamos uma emenda dentro desse projeto de lei concordando com o fim do Super RJ mas que seja apresentado nessa casa legislativa um novo programa pode se mudar o nome não tem problema pode aqui ampliar passar de 65 mil para 130 mil para 500 mil famílias atendidas mas é necessário que para o encerramento desse programa e aí eu faço um apelo ao deputado Rodrigo Amorim que hoje representa essa base do governo aqui nessa casa que possamos ter uma leitura clara deputado do que vai ser o futuro em apoio a essas famílias no estado do Rio de Janeiro eu não me oponho a votar contra para o fim do Super RJ já concluindo deputado mas eu quero que seja apresentado um programa que possa atender a todas essas famílias que serão desamparadas e aí eu faço aqui uma avaliação deputado dizendo que nós já debatemos aqui nessa casa hoje programas que aumentam a arrecadação do estado como é o programa das embarcações de recreio esportivas que poderão ser construídas deputada Carla Machado do estado do Rio de Janeiro quando a gente vem aqui falar da mudança tributária deputada Tia Ju da tributação das embarcações de recreio esportivas que poderão voltar a ser construídas no estado do Rio de Janeiro deputado Luiz Paulo nós falamos de aumento de arrecadação porque o estado do Rio de Janeiro hoje cobra 39% de CMS para a construção desse tipo de embarcação em nosso estado você sabe o que aconteceu deputado dos últimos 30 anos para cá todos os estaleiros saíram do Rio de Janeiro e foram para outros estados principalmente para Itajaí então assim dizer que o deputado que o estado do Rio de Janeiro vai perder 500 milhões de reais de arrecadação na realidade não é isso o estado do Rio de Janeiro deputado Tange vai ganhar 3 bilhões de reais de arrecadação porque nós teremos oportunidade de abaixar a líquida do CMS para 7% e quando os estaleiros saíram do Rio para Itajaí saíram do Rio porque no Rio na época era 37 com mais 2 do fundo estadual de pobreza Itajaí era 12% então é melhor construir embarcação Itajaí e vender embarcação de recreio e náutico de recreação e esportiva para todo o Brasil com taxação de CMS 12% em Itajaí e Santa Catarina do que ficar gerando emprego e gerando receita no nosso estado com CMS de 39% então nós não perdemos deputado Mink 500 milhões de reais de receita nós ganhamos com essa lei pelo menos 3 bilhões de reais de aumento de arrecadação então se nós temos 3 bilhões de reais de aumento de arrecadação deputado Itajaí nós podemos aqui garantir 2% para combate à pobreza com o nome que o deputado que o governador Cláudio Castro quiser dar para esse programa de combate à pobreza no estado do Rio de Janeiro porque eu não estou preocupado se é a SuperRJ se é a Moeda Araribóia se é Bolsa Família o que quer que seja eu quero que esse recurso chegue no bolso dessas pessoas desamparadas e desassistidas no nosso estado próxima escrita é a deputada Carla Machado a excelência dispõe de 5 minutos tia Ju nossa presidenta colegas aqui presentes no plenário eu acredito que eu não usarei nem os 5 minutos tia Ju que a senhora está disponibilizando para cada um de nós já foi muito falado por vários colegas que me antecederam aqui da covardia feita quando se manda uma mensagem para revogar um benefício social tão pequeno para famílias carentes eu sinceramente doutor Serginho líder do governo eu custo acreditar que o governador Cláudio Castro tenha conhecimento do negócio desse um custo tão pequenininho para cumprir uma lei até o final do ano mantendo 200 300 reais eu não sei o valor de 65 mil famílias uma coisa tão medíocre tão pequena para um estado mas tão grande para aquele que passa fome e o que eu não entendo doutor Serginho é o governador mandar uma mensagem dessa para a Lerge colocando vocês deputados da base de apoio a ele numa situação ruim porque juntamente com a quebra desse contrato né porque está revogando uma lei vem se pedindo benefício fiscal para indústrias para empresas né demonstrando aí que ora o estado não tem a condição e ora está tendo condição financeira demais a ponto de abrir mão de receita para setores produtivos e nós deputados eu estou na política desde de 98 deputado Rodrigo Amorim eu a gente quando está à frente do poder executivo nem sempre a gente pode fazer aquilo que a gente quer que a gente gostaria existe momentos e momentos onde os municípios passam por dificuldades mas eu sempre prezei pela manutenção de todos os programas sociais porque é muito duro nem um pobre está contando com tal benefício e abruptamente esses benefícios serem cortados eu custo acreditar que o governador Cláudio Castro esteja ciente disso que manda-se mensagens de lei para essa casa para poder revogar uma lei que quando o pobre não cumpre a lei ele tem que ir preso quando a gente revoga um contrato uma empresa paga-se multas e manda-se um um projeto de lei para tirar da boca daqueles que mais precisam que é quando a nossa obrigação de deputados de políticos é para trabalhar para o bem comum para diminuir a desigualdade social e para fazer com que as leis sejam cumpridas que é essa uma das missões aqui do legislativo fluminense eu acho que vocês que são da base do governo não tem nada contra o governador Cláudio Castro vocês deveriam conversar com o governo para não colocá-los numa situação tão complicada porque a gente fica envergonhado mesmo eu não tendo votado no governador Cláudio Castro eu não tendo votado aqui no presidente da casa apesar de que eu acredito que ele vai intervir numa nessa questão por a gente estar aqui tanto tempo debatendo isso com tantas coisas importantes que poderiam estar ajudando muito mais a desenvolver esse estado do Rio de Janeiro eu acho que desfazer contrato revogar leis seria a última alternativa principalmente quando se trata de atender aquele que mais precisa que é aquele que muitas vezes não tem nem como dar comida aos seus filhos o político tem que cumprir o seu papel e antes de tudo para cumprir o seu papel ele tem que respeitar o próximo principalmente principalmente quando esse próximo é aquele cidadão que por ocasião da campanha eleitoral deu o seu voto em confiança somos 70 deputados eleitos aqui para esse parlamento fluminense eu tenho certeza tem muitos deputados aí sérios direitos independente de bandeira política que não vai deixar com que isso aconteça não porque realmente vai ser vergonhoso tirar do pobre e dar para aquele que menos precisa através de incentivos fiscais e renúncia de receita muito obrigada próximo escrito para discutir deputado Rodrigo Amorim Senhora Presidente demais colegas aqueles que nos assistem pela TV Alerj sobretudo aqueles que nos assistem pela TV Alerj essa é uma pauta importante e eu diria que é o prenúncio de algo que muitos deputados nessa casa defendem em primeiro lugar claro que vou meter a questão exclusiva do programa Super RJ mas também vou fazer menção a uma questão que é uma bandeira do meu mandato e acredito que de muitos outros colegas nessa casa que é a desvinculação de fundos houve uma prática recorrente deputado Dionísio sobretudo pela ala progressista que não consegue ganhar eleição executivo de vincular através de fundos o orçamento do estado do Rio de Janeiro o que quer dizer com isso cria-se fundos determina-se regras de aporte financeiro nesses fundos de modo a imobilizar uma parcela substancial do recurso do estado do Rio de Janeiro para aplicação obrigatória em determinadas pautas e matérias é absolutamente legítimo que isso ocorra mas passou a ser um ato recorrente quanto mais de diversas legislaturas irem aprovando fundo em cima de fundo criando fundos que são alimentados por outros fundos como é o caso do fundo estadual de combate à pobreza que é algo que está estampado na legislação federal na constituição que autoriza que estados criem os seus mecanismos estaduais de combate à pobreza mas no entanto nós percebemos aqui deputado Tande que o próprio fundo de combate à pobreza alimenta um outro fundo que é a habitação de interesse social então essa trama de fundos um retroalimentando o outro vai imobilizando o orçamento do estado de modo em primeiro lugar que o governador do estado seja ele qual for estou me referindo aqui obviamente ao governador Cláudio Castro que ganhou com um recorde histórico de votação mais de 5 milhões de votos mas poderia ter sido o governador da oposição estaria igualmente adstrito a sua gestão eu sustento que há algo em torno de menos de 10% do efetivo orçamento há quem diga numa discussão que eu tive hoje com alguns técnicos orçamentários que dizem que esse número é ainda pior que o governador ele se atém a gestão de menos de 5% do orçamento efetivo do governo do estado então isso cria um mecanismo de inviabilizar inclusive o processo democrático porque quando a gente vota para o governador do estado é porque acredita que aquele governador ele tem as melhores propostas na segurança na saúde e aí para que essas propostas possam se tornar viáveis é necessário o aporte financeiro e a partir do momento que se cria um regramento de limitar a capacidade do gestor de destinar recursos para aquelas pastas que são a prioridade do mandato dele de acordo com a lógica eleitoral me parece que é algo inclusive antidemocrático então aqui adianto para aqueles que falaram que foi algo abrupto que foi algo goela abaixo não foi foi algo necessário e que Deus permita que no próximo semestre e ainda nessa legislatura a gente possa enfrentar a temática de desvincular muitos fundos que aprisionam o orçamento do estado do Rio de Janeiro dito isso há algo extremamente relevante que a gente também precisa enfrentar que é a questão da reforma do fundo da continuidade do fundo de combate à pobreza mas com um mecanismo de dar maior amplitude ao destinamento desse próprio fundo por incrível que pareça o fundo da forma que estava ele tinha algumas amarras como por exemplo determinar que uma parcela de investimentos oriundos daquele recurso ele deveria ser destinado a política do idoso em situação de rua uma política absolutamente legítima sob o ponto de vista social mas que mais uma vez amarra o governo então a partir do momento que se renova a partir do conceito que todos nós acredito eu convergimos nessa ideia que o estado do Rio de Janeiro não pode abrir mão de receita é fundamental uma reforma no fundo de combate à pobreza que possa dar maior amplitude inclusive para garantir o pagamento de servidores da educação da saúde da assistência social permitir o financiamento da política habitacional que há 15 anos estava paralisada no estado do Rio de Janeiro e o governador Cláudio Castro se dignou e teve a sensibilidade de colocar em andamento novamente com investimentos na habitação popular com a reforma de conjuntos habitacionais do governo do estado então é fundamental esse processo além disso deputada Tia Ju a gente precisa encarar que o Super RJ ele teve uma motivação foi a pandemia a pandemia terminou há muito tempo mas ainda os dilemas se perpetuam o fato é que o Super RJ teve alguns problemas de implementação que é natural da noite para o dia se criar um fundo desse gigantismo e é necessário que o governo agora com calma com tranquilidade possa planejar seu aporte num fundo destinado exclusivamente num programa social destinado especificamente a transferência de recursos para os mais necessitados lembrando que nesse momento o próprio Supera aporta para alguns empreendedores que não necessitam mais com aquela energia que se precisava anteriormente a gente precisa olhar agora para quem precisa efetivamente para o pobre para aquele que está na então é fundamental para concluir seu presidente que muitos que vociferaram hoje esqueceram do programa que foi cortado pelo governo federal pelo governo Lula que é um programa de transferência de renda o governo Bolsonaro criou um programa que talvez tenha sido o melhor programa de inclusão algo que ele era muito criticado durante o processo eleitoral e eles se silenciaram aqui o governo Cláudio Castro com coragem implementa num momento crítico de enfrentamento à pandemia o Supera RJ sendo pioneiro dentro dos estados da federação e agora todo esse alarde que tem um cunho meramente especulativo e de imposição de narrativa política que o governador está tendo um olhar atento cauteloso para as pessoas que necessitam de modo a encerrar esse ciclo e começar no momento certo um ciclo novo com maior amplitude pensando efetivamente naquele que não só necessita mas em fazer a economia girar claro que alguns deputados querem tirar proveito da pauta se auto-intitularem os heróis do Supera RJ mas que na verdade não o são gostam muito de xingar o governador gostam muito de inclusive inclusive ir contra o regimento da casa no que diz respeito ao decoro então isso a gente não pode aceitar as palavras grosseiras as palavras hostis que foram utilizadas aqui a gente não pode aceitar mas é comum dessa esquerda mal educada agora tem que engolir que a gente está fazendo política efetiva sem aceitar essa imposição de uma narrativa covarde e lembrando que o governo do estado está efetivamente enfrentando uma discussão de forma certa num momento adequado para que a gente possa enfim ter um programa de investimento social com as reformas desde vinculação de fundos e para a criação de um novo modelo de repasse financeiro e para concluir deputada ninguém comentou aqui sobre o Comissarf que são três técnicos da Fazenda e do Tesouro Nacional do governo Lula que ficam aqui metendo bedelho em tudo que se faz e que certamente por ter mais de dois anos de aplicação do Super RJ teria crítica da Comissarf no sentido de se tornar um programa permanente e portanto condenado por esses três indivíduos que determinam o que deve ser feito com o dinheiro no Rio de Janeiro agora quando se critica o governo Lula porque são técnicos da Fazenda ninguém fala nada no passado vinha com toda valentia dizer que o governo Bolsonaro não tomava atitude agora eu preciso que tenhamos aqui uma união para que esse Ministério da Fazenda tenha sensibilidade de não eles sim governo Lula governo federal e Ministério da Fazenda aflingir e afetar os mais necessitados no estado do Rio de Janeiro obrigado presidente próximo inscrito é o novo deputado Luiz Paulo antes porém enquanto ele encaminha até a tribuna deputado Yuri muito obrigado presidente eu queria citar aqui a presença do vereador William Siri vereador pela cidade do Rio de Janeiro meu amigo meu irmão faz um grande trabalho em defesa da zona oeste da educação e da assistência e também mandar um beijo para o pessoal de Petrópolis que está assistindo e dizer que a cidade tem deputado e que nós vamos lutar até o final pelas 33 mil famílias que chegaram a receber o Super RJ pelas que não receberam ainda a gente vai lutar até o fim tá bom obrigado te ajudo deputado Luiz Paulo senhora presidente vou discutir deputado Luiz Paulo eu falei com o Missaf em razão da discussão anterior mas é o conselho de acompanhamento do regime do governo federal que eu me referi obrigado senhor presidente inclusive vou solicitar o deputado Amorim que ouça a minha fala porque na CCJ eu discutia a forma e agora vou discutir o mérito deputado Rodrigo Amorim com toda sinceridade eu nos meus 20 anos de parlamento eu jamais vi um vi um projeto de lei como este da extinção da supervia que faça uma covardia inominável contra os mais miseráveis sob o ponto de vista do poder aquisitivo isso é liquidar a vida de 65 mil famílias que passam fome eu não consigo acreditar que deputados que ganham 30 mil reais como eu que também sou deputado possa deitar a cabeça no travesseiro e dizer que da noite para o dia o auxílio emergencial que na média paga míseros 300 mil 300 reais por mês vai acabar meu sentimento de culpa cristão não me permite e acredito que as senhoras senhores deputados não conseguiriam fazer esse voto eu fico abismado que o governador tenha mandado essa mensagem possivelmente não foi um assessor que sugeriu a ele se o foi foi um obsessor um obsessor que no ouvido soprou essa indignidade eu estou triste perplexo e emocionado mas a reunião que tivemos hoje e que vossa excelência participou deputado Amorim com o presidente governador Bacelar me animou porque ele disse que buscaria uma saída honrosa que seria manter o pagamento dos atrasados de maio e junho e acolher uma emenda que mantivesse os efeitos financeiros do Supervia para aquelas 65 mil famílias abrigadas por 90 dias para que esse prazo de 90 dias o estado e o governo federal promovessem a migração do Supera Rio para o auxílio federal que sai de 300 para a ordem de 700 reais ficou o presidente governador de contatar o governador efetivo que está no exterior para tentar essa solução que dará a resposta amanhã às 10h30 vossa excelência participou desse encontro com uma série de outros debutados que estão aqui Mink Yuri Élica Marta Rocha enfim e me parece que essa pode ser de fato uma saída mas vossa excelência deputado Rodrigo Amorim se enganou no seu discurso não somente no nome no nome comissar isso é comum eu ainda há pouco em vez de falar Supera Rio eu falei Supervia se engana mas eu não chamo do grupo que acompanha não eu chamo de triunvirato e eu prometo a vossa excelência que nesse recesso eu farei uma denúncia ao procurador geral da república doutor Aras contra esse triunvirato porque ele não foi eleito por ninguém ele não pertence ao congresso nacional não é câmara não é senado não são secretários de fazenda não são deputados nem vereadores e querem dizer o que governador e deputados podem fazer não tem isso na constituição isto é um absurdo então como eu não posso representar ao supremo vou representar ao procurador geral mas também quero dizer que 20 milhões de reais por mês é um gasto pífio pífio porque se o senhor for no orçamento de 2023 está previsto no fundo estadual de combate à pobreza 300 milhões de reais para o superarrio se eu dividir isso por 12 dá um pouquinho mais de 20 milhões mas era expectativa na verdade com somente 65 mil famílias é em torno de 20 mil 20 milhões por mês faltam oito meses oito meses daria 160 milhões 160 milhões eu dividi aqui pelos 20 240 bilhões que damos de benefício fiscal representa 0,7% o deputado Yuri dividiu pela receita corrente líquida deu 2% e eu queria dizer ao senhor que antes de vir para cá eu fiz um levantamento um levantamento no sistema no sistema da do SIAF nós temos hoje em 2022 26 fundos com valores liquidados inclusive no judiciário os valores desses 26 fundos em 2022 somaram a bagatela de quase 40 bilhões de reais é claro que o fundo do judiciário somente tem a bagatela de 27 bilhões de reais para concluir deputado vou concluir esse número importante para o deputado Amorim e que na LOA na LOA tem previsto fundos de 39 fundos 39 fundos bastava pegar um fundo desse para suprir o supera-rio e finalmente deputado Amorim não é verdade que o supera-rio fere o regime de recuperação fiscal digo e repito se o senhor ler as leis do regime de recuperação fiscal o que não pode ter é despesa continuada o supera-rio é despesa temporária tanto é que ele formalmente se extingue 31 do 12 de 23 e se o senhor entrar lá no site do triunvirato não tem uma linha contrária ao supera-rio pode entrar então a decisão que vier amanhã se for de prorrogar por 90 dias mantido os direitos pode ter a equação final se não evidentemente vamos para o voto vossa excelência ganha porque a situação vence e a oposição esperneia mas na verdade a oposição será a vencedora política e a base terá derrota política porque custa-me crer que os deputados de São Gonçalo de Duque de Caxias de São João de Miriti e da cidade do Rio de Janeiro que tem a grande maioria das 65 famílias poderão ir na rua dos seus municípios principalmente entre os mais pobres e olhar no olho daquele cidadão e dizer assim eu lhe tirei uma ajuda de míseros 300 reais por mês era isso senhora presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Flávio Serafim nossa excelência dispõe de 5 minutos logo em seguida a deputada Marina do MST boa noite mais uma vez deputada deputada tia Ju deputados deputadas e todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj eu venho à tribuna agora para refutar o fim do programa super RJ um deputado subiu aqui na tribuna e disse que a gente vem aqui fazer disputa política porque era normal um governo interromper um projeto de governos anteriores eu quero dizer que esse deputado provavelmente nunca passou fome na vida para precisar de um programa de transferência de renda e ver o governo de forma que eu não sei se é perversa ou incompetente atrasar o pagamento desse programa querer cancelar o programa para só depois em algum momento talvez mandar um programa substituto para casa o que a oposição está fazendo hoje para o governo Cláudio Castro para os deputados da base do governo é um favor é o favor de dizer que se o governo insistir em acabar com o super RJ nós vamos usar todas as nossas ferramentas regimentais todas as nossas ferramentas de pressão política para impedir que isso aconteça porque para a gente não basta sair daqui com a vitória moral ah o governo ganhou a votação mas perdeu politicamente porque a gente defendeu o super RJ isso para a gente não basta a gente quer sair daqui com a vitória de que o governo não vai deixar 60 mil famílias no estado do Rio de Janeiro sem pão na mesa por mais algumas semanas ou meses sabe-se lá quanto tempo vai demorar até ele de fato reelaborar e colocar em prática o programa de transferência de renda de combate à extrema pobreza que tenha a sua cara se o governo quer fazer um programa com a sua cara que faça mas não interrompa o que está em curso hoje não deixe a população com fome esse é o debate que a gente tem feito desde o início não aceitamos que a população do estado do Rio de Janeiro passe fome e hoje quando a oposição foi chamada a dialogar sobre isso isso foi o argumento que nós botamos na mesa não queremos interrupção do programa de transferência de renda única ferramenta que o estado tem própria para enfrentar a extrema a pobreza de forma efetiva o deputado vem aqui também e fala assim que os deputados querem então ficar vinculando verbas do fundo estadual de combate à pobreza como se isso fosse um problema o fundo estadual de combate à pobreza por ano deputado Dionísio arrecada mais de 5 bilhões de reais mais de 5 bilhões para combater a pobreza e a gente quer dizer sim o que a gente considera importante de garantir com esse fundo a gente quer sim que tenha programa de transferência de renda tal qual o SuperRJ a gente quer sim que tenha programa de habitação de interesse social que a gente vai discutir daqui a pouco no âmbito do FEC sabe por que deputado porque no Rio de Janeiro nós somos o estado que por ano mais morrem pessoas em decorrência de desastres socioambientais em Petrópolis recentemente morreram mais 250 pessoas se o fundo de habitação de interesse social desse estado tivesse sendo investido na íntegra desde que ele foi criado sem dúvida nenhuma morreria muito menos gente no estado do Rio de Janeiro do que tem morrido se para o deputado que veio aqui defender o governo isso é capricho de parlamentar de oposição eu quero dizer que nós deputados que lutamos nessa casa para que esse fundo fosse criado inicialmente deputado Luiz Paulo deputado Gilberto Palmares e depois para que ele viesse sendo mantido até aqui isso para a gente é fazer política pública que muda a vida do povo trabalhador do estado é salvar vida é mudar a realidade concreta das pessoas é fazer com que famílias que choram cada vez que chove e tem que esperar para ver se a sirene vai tocar e vão ter que abandonar as suas casas no meio da madrugada vivam com dignidade mas tem deputado que cresceu só tomando iogurte soltando pipa na frente do ventilador e não sabe o que é o sofrimento dessas famílias tem que botar o pé na lama tem que visitar a periferia tem que visitar as favelas do estado para saber que quando a gente está falando de um programa como o Super RJ para saber que quando a gente está falando de habitação de interesse social a gente não está falando de capricho de parlamentar nós estamos falando de medidas que tem que se transformar em política de estado e mudar a vida do povo tomando iogurte com granola no café da manhã é mole agora eu quero ver sem ter dinheiro para comprar café com pão obrigada deputado próxima oradora a deputada Marina do MST a excelência dispõe de cinco minutos muito obrigada presidenta tia Ju demais colegas que estão aqui também nosso povo que está nos acompanhando pela TV Alerj primeiro presidenta tia Ju queria externar a tristeza que dá de nós passarmos praticamente a tarde entrando a noite nesse debate com um tema que não tem outro sentimento que não tristeza e indignação por ter recebido essa mensagem do governo do estado e com essa proposta de retirada do super rj primeiro e nessa linha de que outros colegas aqui já falaram que dos quase três milhões de fluminenses que estão passando fome todos os dias no nosso estado esse programa o super rj tinha uma concepção de fornecer possibilidades de desses três milhões 65 mil pessoas terem acesso a pelo menos um prato de comida por dia e esse programa também previa a possibilidade das pessoas e dessa parte da população fluminense que vive mais vulnerável de se sentir um pouco respeitada como seres humanos apesar de ser um valor baixíssimo de atendimento a cada família mas pelo menos um prato de comida ao dia nós sabemos que era possível essas famílias essas pessoas praticamente 65 mil pessoas tinham acesso então há sim sobre o olhar sobre essa essa cifra sobre esse valor um olhar de algum tipo de cuidado sobre o nosso povo fluminense que vive em maior vulnerabilidade que vive em situação de maior pobreza que vive em estado não de insegurança alimentar mas de fome mesmo nós estamos falando de cerca de 3 milhões de famélicos no nosso estado diante disso com essa mensagem de encerramento abrupto do programa do supera rj eu queria colocar aqui algumas questões ao governador do nosso estado para que elas possam ser refletidas e respondidas ao nosso povo primeiro qual a proposta apresentada pelo governo do estado para substituir ou compensar o encerramento do programa supera rj que hoje atende 65 mil pessoas no nosso estado segundo governador de que forma esses núcleos familiares sobreviverão sem essa renda qual a resposta que o senhor tem para essa população mas para nós também que temos muita preocupação com isso terceiro foi realizado por acaso governador um estudo de impacto social relacionado aos núcleos familiares que recebiam o benefício do supera rj e quarto e quarto como é que o governador não tem dinheiro para manter o programa mas quer baixar a alíquota de impostos de lanchas e jet ski no nosso estado então são questões muito contraditórias e que nos fazem a cada dia ficar com um olhar muito mais preocupado sobre o futuro e sustentação do nosso povo aqui no nosso estado eu acredito que o executivo deve responder para essas famílias fluminenses por que e como serão conduzidas as ações referente ao supera a ausência destas respostas é a prova de como famílias pobres são tratadas e vistas pelo governo do nosso estado a prática é o critério da verdade e assim sendo mostre que o governador a partir dessas ações se furta de responsabilidade e cuidado com a população que mais necessita portanto nós não podemos nessa assembleia legislativa aceitar esse pacote que é um pacote de maldades outra vez que o governo do estado está fazendo esse PL é contra o nosso povo mais pobre mais vulnerável a impressão que dá com isso é que o governo do estado do Rio de Janeiro não tem a dimensão de quantas pessoas serão atingidos com o encerramento desse programa e não está com a mínima preocupação com o atendimento então dessa maioria da nossa população então também fazendo coro a vários colegas que me antecederam aqui também quero acreditar que nós vamos encerrar esse semestre garantindo que nós tenhamos um fundo no nosso estado que vai garantir essa compensação a esse projeto e garantir o atendimento às pessoas que mais sofrem mais tem necessidade no nosso estado Obrigada presidente Próximo orador é o deputado Serginho Vossa Excelência dispõe de 5 minutos Excelentíssima senhora presidente senhoras e senhores deputados presentes na Alerj senhoras e senhores que nos assistem pela TV Alerj nesse momento senhora presidente hoje ao longo de uma longa sessão a gente pôde ouvir aqui atentamente desde o início do primeiro projeto os deputados de oposição pontuando sobre os benefícios fiscais que tem sido concedidos sobre o programa do Super RJ e também sobre o projeto que ainda há de vir referente ao fundo de combate à pobreza aqui na qualidade de líder de governo imperioso a gente trazer uma mensagem de que devemos pensar o estado do Rio de Janeiro a longo prazo diferentemente do que aconteceu em momentos anteriores em que esta casa concedeu benefícios aumentos à torta e à direita sem dialogar com o poder executivo órgão e poder competente para gerir e aferir o orçamento as despesas e receitas do estado para que não cheguemos ao ponto que chegamos anteriormente por irresponsabilidade uma verdadeira quebradeira do estado do Rio de Janeiro neste ponto queria me dirigir a cada colega aqui presente para pactuar que o estado do Rio de Janeiro nesta gestão tem um compromisso delegado com gestões futuras com gerações futuras e nesse ponto é preciso que cada um tenha consciência de que temos que avaliar sim um programa que foi instituído no momento de calamidade pública no momento em que a população precisava do auxílio do estado foi instituído rapidamente atendendo a população que mais precisava ouvir o deputado que somente em sua cidade 33 mil pessoas passaram a receber perceber este programa esse auxílio cuja natureza de sua criação nesta casa se deu por império da necessidade de uma calamidade pública agora há que se ter em mente que o estado do Rio de Janeiro vive efetivamente uma diminuição de suas receitas fruto da diminuição do ICMS do combustível há que se ter um equilíbrio na avaliação de tudo aquilo que é implementado no estado para que nós não atrapalhemos o pagamento do funcionalismo público venhamos atender aqueles que verdadeiramente estejam em situação de vulnerabilidade porque muitos daqueles que receberam lá atrás o Super RJ neste momento não tem a mesma condição e necessidade agora discutir isso jogando para a galera não é o que vai nos levar a alcançar aquilo que a gente precisa que é um estado verdadeiramente equilibrado é isso é isso que nós precisamos ter em mente e a responsabilidade como parlamentar de dialogar com a sociedade e enfrentar pautas muitas vezes difíceis com seriedade aqui se falou em diminuição e renúncia de receita para atender o setor produtivo de lancha estado do Rio de Janeiro vive hoje uma situação de competitividade fiscal contra os estados e o que a gente está vendo debaixo dos nossos olhos é uma onda de desindustrialização do estado do Rio de Janeiro se nós não diminuirmos a tributação do setor produtivo nós perderemos vagas de emprego e ao contrário e aqui respeitando todo o viés ideológico que existe dos deputados de esquerda que certamente olham tem o olhar de um estado inchado o estado com a máquina mais forte ao contrário de nós que temos um olhar atento para a iniciativa privada a redução da carga tributária ao meu olhar ela atrai novas empresas mantém ígidos postos de empregos que poderíamos perder na guerra fiscal para outros estados e eleva o estado do Rio de Janeiro para um aumento de arrecadação então não se perde não se renuncia aquilo que não se tem conceder benefício fiscal para a indústria essencial para que a gente aumente a arrecadação do estado e possa sim libertar o estado do Rio de Janeiro da sua dependência dos royalties do petróleo como a gente vivenciou isso um desespero no mês passado por uma simples tuitada de um senador dizendo que poderíamos vir a perdê-lo agora ao longo de todo dia a gente vem dialogando olhando olho no olho de cada deputado sinalizamos da possibilidade da manhã de manhã estarmos dialogando sobre de que forma que a gente chega ao melhor consenso mostramos pontualmente com clareza que o governador Cláudio Castro nos referenciou que este programa foi elaborado e entabulado por uma situação de crise pandêmica e que obviamente para a realidade do estado do Rio de Janeiro há que se ter programas outros isso falado da boca do poder executivo programas outros que se adequem à realidade financeira de um estado do Rio de Janeiro e sobretudo a necessidade social daquele que efetivamente carece há que se ter um equilíbrio para concluir há que se ter um equilíbrio porque o cobertor é curto há que se ter responsabilidade com as gerações futuras e no que se refere para terminar senhora presidente ao fundo de combate à pobreza o deputado Rodrigo Amorim me antecedeu aqui e falou muito bem quem foi eleito para gerir as políticas públicas que serão empregadas pelo estado do Rio de Janeiro é o governador é o chefe do poder executivo não nos caberia aqui limitá-lo sobre a maneira no exercício da aplicação do orçamento principalmente no momento em que ele tem que ter a flexibilidade de olhar legitimado pelo povo quais são as prioridades de alocação do orçamento do estado do Rio de Janeiro dentro dessa ordem a gente agradece a paciência de cada deputado sobretudo da base de governo que aqui se encontra até esse momento e com responsabilidade vamos enfrentar as pautas dialogando com cada deputado da oposição para que alcancemos aquilo que é melhor para o estado do Rio de Janeiro sopesando equilíbrio orçamentário e necessidades da população muito obrigado não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 27 emendas e retorno às comissões anuncio projeto de lei número 1417 de 23 de autoria do poder executivo mensagem 14 de 2023 que internaliza o convênio ICMS 76 de 1991 que autoriza os estados e o distrito federal a conceder a isenção do ICMS no fornecimento de energia elétrica a estabelecimento de produtor rural pendente de parecer das comissões de construção de justiça de energia de agricultura pecuária política rural agrária pesqueira de economia indústria e comércio tributação controle de arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais orçamento financeira financeira e controle para emitir parecer pela comissão de construção de justiça deputado Rodrigo Amorim pela constitucionalidade senhora presidente pela comissão de minas e energia deputado Tiago Rangel deputado André Correia deputado Brasão deputado Felipe Pobel deputado Guilherme Delahori deputado Felipe Soares deputado Rodrigo Amorim pela comissão de agricultura pecuária políticas rurais agrárias e pesqueira agrárias e pesqueira deputado Valceasa deputado parecer favorável presidente pela comissão de economia indústria e comércio deputado Andrasson Moraes presidente acompanhe o parecido da CCJ pela comissão de tributação controle da arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais deputado Arthur Monteiro deputado Luiz Paulo senhora presidente o projeto de lei 141723 de autoria do executivo visa internalizar o convênio ICMS 76 de 91 que autoriza os estados e o distrito federal a conceder isenção de ICMS no fornecimento de energia elétrica a estabelecimento de produtor rural e por que senhora presidente quem já assistiu irrigação de lavoura principalmente de pequenos produtores no verão se essa lavoura é de hortaliças tem que irrigar duas três vezes por dia e evidentemente essa água é a água do lençol e você tem que puxar com bomba muitas vezes bomba elétrica então é um convênio no meu entendimento salutar por isso no mérito estou votando pela tributação favorável a internalização do referido convênio pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado andré correia deputado carlos cedo acompanha ccj presidente com os pareceres emitido em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão presente proposta recebeu três emendas e retorna as comissões deputada dane senhora presidenta a gente conversou algumas horas atrás no início da sessão de lá para cá foram longas horas de debate e eu queria reafirmar a questão de ordem que eu fiz no início do plenário entendo e sempre defendi nossa bancada inteira do pessoal sempre foi plenamente a favor de ter estudo de impacto sobre isenções fiscais até para que a gente possa comprovar a contrapartida social no entanto acho temerário o precedente que se abre hoje pois revogar leis desse parlamento e não é lei de deputado A ou B é lei do parlamento o projeto o último projeto da outra extraordinária ele é um projeto também da mesma forma que esse onde passou aqui a tramitação pela casa recebendo constitucionalidade da CCJ por unanimidade de seus membros os dois foram leis sancionadas pelo governador que também analisa e confere a constitucionalidade das matérias e agora considerar que essas matérias poderiam ser inconstitucionais pela falta do estudo de impacto abre um precedente para que todas as outras leis de incentivo sejam revogadas para nós do pessoal que sempre defendeu o programa máximo do ponto de vista da transparência e dos controles do gasto público é excelente eu vim do movimento estudantil da UERD onde a gente sempre bateu fielmente que as insenções fiscais traziam problemas para o orçamento dos direitos inclusive das universidades estaduais então assim no projeto último da próxima pauta a gente inclusive fez uma emenda deputada de presidenta solicitando que todos os outros incentivos fossem revogados então clamo novamente a presidência da casa peço a atenção de vossa excelência tia Ju peço a atenção do presidente da CCJ também da qual a gente conversou longamente ao longo dessas horas de sessão e peço a ponderação por parte dessa presidência que não coloque o legislativo de joelhos o legislativo é um dos três poderes desse estado e sem ele sem o vigor do legislativo não há democracia o que se está fazendo hoje é atropelar a autonomia do legislativo frente aos interesses do executivo e isso essa casa não deveria tolerar então reitero a questão de ordem que fiz no início e peço da presidência uma resposta se a minha questão está sendo deferida ou indeferida porque a minha questão é para que os dois projetos sejam retirados de pauta e analisados não apenas pela CCJ mas pela casa acredito que há maneiras de superar a inconstitucionalidade sem ser revogando leis desse parlamento é totalmente submisso que o parlamento aceite que uma mensagem do executivo revogue leis a autonomia de revogação de leis é nossa a única coisa sobre leis que o executivo pode fazer é vetar ou não há dois anos atrás ele não vetou nem essa matéria nem a outra agora ele não pode exigir revogação da matéria isso é poder do parlamento então clamo aqui especialmente a base pois muitos deputados da base aprovam leis de incentivos fiscais eu tenho aqui um documento que tem lei do deputado Rosenberg Reis do deputado Márcio Pacheco do deputado André Correia com isso sendo votado hoje essas leis tem precedente a LERJ está criando precedente para revogar suas próprias leis inclusive desses deputados inclusive outras mensagens do executivo então peço a ponderação de vossa excelência sei que é uma deputada ponderada de sabedoria de paciência e olhe com cuidado isso e por favor peça uma resposta sobre a minha questão de ordem tendo entendimento que a partir dessa resposta nós abrimos um precedente na casa se as duas matérias permanecerem na pauta não forem retiradas e eu não estou dizendo receber emenda e sair de pauta já falando ser retirado de pauta a gente vai começar a trabalhar em cima desse precedente deputada Dani Monteiro tem uma incumbência aqui hoje nesse dia na presidência de tocar a pauta não foi a montadora da pauta então sendo assim eu vou cumprir a missão de tocar a pauta que foi proposta para o dia de hoje e não me vejo na condição no momento por não ter feito eu a pauta de tirar ou não o projeto de ler a pauta mas a autonomia da presidência nesse momento é de vossa excelência a decisão é de vossa excelência eu prefiro manter a autonomia do que eu me propus o que eu ouvi algumas conversas antes e eu vou continuar tocando a pauta conforme me foi determinado e combinado com a presidência eu não conversei antes com o presidente Bacelar de me dar uma autonomia eu sei que enquanto presidente interina aqui nesse momento eu teria mas como tudo no parlamento desde que eu cheguei aqui eu faço com esse respeito conversa e diálogo eu não me vejo na autonomia de o fazer sem consultá-lo então a mesa a partir de vossa excelência está eu teria que a mesa está sendo consultada e eu vou continuar tocando a pauta uma relação submissa com o executivo isso é muito temerário a gente está abrindo eu entendo vossa excelência entendo esse lugar mas de fato o que hoje a resposta que vossa excelência está me dando abre um precedente de submissão terrível para esse parlamento hoje a gente está votando medidas antipopulares eu tenho certeza que muitos deputados aqui que tem bases populares não concordam com o fim do supera-rio não concordam em revogar leis dessa casa uma coisa é um debate de revogar que fiz com o presidente da CCJ de legislações que já estão inócuas ou vencidas agora a gente está falando de impacto real para a sociedade é isso que a gente está falando hoje a gente está votando a base inteira está tendo que vir aqui ficar até essa hora votar medidas antipopulares antipopo concordo com vossa excelência também defendo as questões populares mas toda a base de oposição do governo teve a oportunidade de estar com o presidente Rodrigo Bacelar hoje discutindo as temáticas se viria para a pauta seria muito pertinente que todos tivessem levado essa questão então eu pediria vossa excelência eu vou conduzir a pauta conforme foi determinado e a oportunidade de levar essa questão até o presidente que agora está assumindo como governador e até a possibilidade num combinado de ser retirado ou não da pauta certamente eu estaria aqui cantando a retirada da pauta então eu pediria vossa excelência me desculpe não quero de maneira nenhuma desrespeitar a presidência de vossa excelência farei o último comentário e não farei nenhum outro mas é impossível a gente manter um diálogo sem colégio de líderes tradicionalmente mensagens dessa envergadura que a gente votou hoje deveria ter tido antes um colégio de líderes era um espaço para a gente fazer esse debate agora eu não queria estar fazendo aqui em plenário volto novamente deputada Dani as bancadas de oposição estão dialogando com o presidente então todo acordo de procedimento que a gente está seguindo aqui são acordos de procedimento já previamente acordados então com as bancadas então assim é preciso levar nessas conversas e não aqui no plenário na hora eu romper esse acordo de procedimento então manterei o acordo de procedimento que foi combinado com as bancadas e o presidente respeitando e entendendo a importância do que vossa excelência está trazendo esses projetos de manutenção na pauta não o debate foi sobre supera rio mas deveria ter sido deputada Dani seria oportuno deveria ter sido porque seria oportuno então assim eu não posso agora chegar aqui e romper esse procedimento que foi combinado então eu vou continuar aqui a pauta não havendo nada mais a tratar declaro a sessão encerrada e anuncio a terceira sessão extraordinária o dia 27 de junho havendo um número legal e sob a proteção de Deus iniciamos nosso trabalho está aberta a sessão a presidência convida a nobre deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior a exatidão ocorrido na segunda sessão extraordinária que iniciada às 18 horas e 15 minutos encerrou-se às 20 horas e 30 minutos lida e aprovada a ata passa-se a terceira sessão extraordinária do dia 27 de junho de 2023 com a seguinte ordem do dia em regime de urgência em discussão única projeto de lei complementar número 8 de 2023 de autoria do poder executivo mensagem número 20 de 2023 que dispõe sobre o fundo estadual de combate à pobreza e as desigualdades sociais FECEP e da outras providências pendentes de pareceres às comissões de condição e justiça de legislação constitucional complementar e códigos de defesa dos direitos humanos e cidadania de segurança alimentar de educação de saúde política urbana habitação e assuntos fundiários de trabalho legislação social e seguridade social de tributação controle da arrecadação estadual de fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de orçamento finanças fiscalização e controle deputado André Correia perdão a organização aqui dos papéis que não estava em ordem calma muita calma nessa hora está todo mundo já cansado mas eu também estou ficando sem voz o papel aqui eu não tinha chegado a minha mão estava errado a culpa é do Marquinhos auxiliar da mesa Marquinhos está dormindo a culpa é do nosso querido Marquinhos pela comissão de Constituição e Justiça deputado Rodrigo Amorim parecer pela constitucionalidade com emenda senhora presidente pela comissão de legislação constitucional complementar e códigos deputado Marcelo Dino deputado Júlio Rocha ah perdão eu não vi aqui o Marquinhos estava com a cabeça aqui na frente presidente acompanha a CCJ deputado Marcelo Dino acompanha a CCJ senhor presidente senhora presidente minha divergência deputado Amorim votou na forma constitucionalidade com emendas deputado Marcelo Dino tem que votar assim favorável ou contrário e não com a CCJ favorável senhor presidente perfeitamente obrigada deputado Luiz Paulo pela comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania deputado Adani Monteiro deputado Márcio Glauberto a Dani deputado Adani Monteiro eu não tinha visto é a cabeça do Marquinho aqui na frente eu não deixo sei que a ansiedade está grande até porque são muitas horas mas estou aqui presente e operante para dar o parecer pela comissão de direitos humanos e bom senhora tia Ju embora o clima aqui seja agradável o momento não é muito porque falar do FECP e sei que vossa excelência como alguém que já foi secretária de assistência social entende o quanto temerário é entendo que há um momento muito delicado das contas do estado que já se perpetua por se a gente for contar mesmo desde a redemocratização mas agora há um momento onde o executivo tenta fechar as contas e a desvinculação do FECP vem como uma opção no entanto não é uma opção porque hoje é mantido o FEIS um fundo de habitação social importantíssima dentro do FECP além de outras diversas ações de combate à pobreza e das mais diversas áreas da garantia dos direitos das mulheres da garantia dos transportes para a juventude da garantia de programas de assistência social a desvinculação hoje plena do FECP fará com que não todas essas medidas ao invés de serem determinativas se tornem autorizativas para a presidência da comissão de direitos humanos no mérito é impossível ser favorável a uma proposta como essa ela é completamente antipopular ela é completamente anti as garantias dos direitos humanos isso não é um debate meramente ideológico mas conceitual do que significa direitos humanos direitos humanos é a garantia mínima da dignidade humana então questões como moradia acesso ao saneamento água potável segurança climática direitos básicos e constitucionais como educação saúde tudo isso está em risco então o parecer dessa comissão no mérito é contrário pela comissão de segurança alimentar deputada Marina do MST aprovado com muitas emendas presidenta não favorável ela fez as emendas ela aprovou com muitas emendas foi o parecer dela pela comissão de educação deputado Alain Lopes favorável senhora presidente que bom que deputado Alain Lopes se acordou pela comissão de saúde deputado Tande Vieira acompanha CCJ senhora presidente pela comissão de política urbana habitação e assuntos fundiários deputado Cláudio Caiado deputada deputado Renato Miranda deputado deputado Jorge Felipe Neto deputado Samuel Malafaia deputado Eury eu canto um a um para não haver alegação de que pulou um ou outro parecer contrário pela comissão de trabalho legislação social e seguridade social deputada Dani Balbi Tia Ju vossa excelência me ouve presidenta sim deputada Dani Balbi Então não poderia me furtar emitir opinião numa discussão com o impacto que essa discussão tem a desvinculação dos mínimos que garantem a hidratação de outros fundos tão importantes do fundo de combate à pobreza e esse aqui o fundo de habitação o fundo de combate à violência contra a mulher para nós é uma questão que ataca diretamente as políticas estruturantes para essas populações e aqui principalmente população trabalhadora mulheres negras mulheres mais vulneráveis vítimas de violência doméstica população que ainda precisa de moradia portanto que é objeto do déficit de moradia aqui no estado do Rio de Janeiro nesse sentido para que nós possamos ainda assim caminhar e fortalecer o canal de diálogo para que nós possamos garantir assistência a essa população a essas populações no estado do Rio de Janeiro que ainda é um estado que tem índices alacomantes de desemprego de desassistência eu caminho o parecer favorável com muitas emendas para que nós possamos garantir e identificar através dessas emendas que ora a comissão apresenta aquelas políticas essenciais políticas que vão hidratar ao fundo de apoio a construção de moradias populares ou seja o fundo o programa de habitação aqui do estado do Rio de Janeiro para que nós não desvinculemos o programa de assistência a mulheres vítimas de violência doméstica do fundo de combate à pobreza e para que nós possamos garantir o controle social e a atuação do parlamento nesse fundo presidente esse é o meu parecer favorável com todas as emendas que garantem a continuidade das políticas públicas de assistência social aos grupos marginalizados população lgbtq a mais mulheres negras povo negro enfim deputada danibalbe eu peço que por gentileza peça a sua assessoria que nos faça chegar essas emendas aqui por gentileza as emendas que vossa excelência acabou de anunciar já já encaminhei aqui para assessoria o protocolo das emendas elas já devem estar na mesa em alguns segundos assim eu espero agradeço vossa excelência obrigado pela comissão de tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais deputado Arthur Monteiro deputado Luiz Paulo senhora senhora presidente não querendo ser chato mas sendo a comissão de constituição e justiça vota forma todas as outras comissões votam mérito então quando a ccj votou forma e disse constitucional eu não pedi verificação nem voto separado porque é constitucional e por que que é constitucional o projeto do fundo estadual de combate à pobreza nunca teve origem no executivo a lei 4056 foi criada por autoria dos deputados Neca e Eduardo Cunha no tempo em que os bichos falavam ainda e sucessivamente foi renovada porque sempre foi um fundo temporário foi sendo renovado e salvo eu de memória essa que está em vigor foi proposta nossa e que está vigindo até 31 de dezembro deste ano este projeto senhora presidente tem um mérito um mérito porque se você lê o artigo primeiro os 2% que incidem sobre todos os produtos menos menos os da cesta básica passou a incidir aquela mesma alíquota dois pontos percentuais mas deixou de ser provisório para ser permanente e no inciso segundo ele cria mais 2% em cima da linha B e C do artigo 14 da lei 265796 isto é em energia e telecomunicação dois mais dois passa até quatro e este é provisório e está vigindo na proposta até 31 de dezembro de 2031 que é o ano que termina o fundo que termina o regime de recuperação fiscal esse é o mérito e qual é o erro deste fundo é que ele destruiu todas as emendas construídas que arrolavam percentuais para as diversas áreas de combate à pobreza deixando só dispositivos genéricos para o governo investi-lo como bem o quisesse e ainda mais senhora presidente é este deputado o autor da lei do fundo de habitação de interesse social e eu o fiz com dois outros deputados um está assistindo a sessão que é o deputado André Correia e o terceiro foi o grande deputado petista Gilberto Palmares que criamos o FEIS com 10% do fundo estadual de combate à pobreza para ser investido num dos graves problemas deste estado que é a habitação de interesse social e o governo não é este não os anteriores não cumpriram os 10% quase todos eles quando assumiu o seu governador o senhor governador Wilson Witzel devidamente cassado por atos de crime de responsabilidade ele também não não cumpriu e nós fizemos o parlamento um acordo com o governo e quem era líder do governo era o deputado Márcio Pacheco deputado Serginho e que acordo foi esse reduzir de 10% para 5% obrigatoriamente e caso não investisse as contas estariam sujeitas a rejeição este foi o acordo e que pretende o governador agora na palavra deverá investir 5% ele substitui por poderar e pega e pega o dever a possibilidade das contas ser rejeitado e tirar fora isto é ele destrói o programa de habitação e de interesse social ele caça a secretaria de habitação do nobre deputado da Uair que vai bater palma para maluco dançar porque não vai ter mais nenhum dinheiro lá então senhora presidente e eu vou discutir a matéria essa só é preliminar nesse sentido enquanto essas questões não forem corrigidas e as emendas e vou falar sobre elas quando for discutir o meu voto na tributação é contrário pela comissão deputado Luiz Paulo eu tive que rir porque vossa excelência você falou algo aí bater palma para maluco dançar é um ditado muito antigo e realmente cai perfeitamente pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo acompanha a CCJ presidente com os pareceres emitidos pediu para eu votar favorável favorável não favorável com os pareceres emitidos em discussão para discutir já inscrita a deputada Marta Rocha Renata Souza Luiz Paulo que já estava aqui também Élica Élica Carla Carla e Flávio Flávio a deputada Verônica achei que ela tinha levantado a mão para discutir primeira inscrita a deputada Renata Souza Não, deputada Renata depois é a deputada Marta mas pode ser ela já está aqui se vossa excelência ceder Deputada Marta Rocha Eu quero pedir desculpas à deputada Renata mas eu entendi que eu seria a primeira a discutir Obrigada pela sua gentileza Senhora Presidente em primeiro lugar eu quero cumprimentar os 22 deputados que se encontram no plenário às 8h45 quando nós estamos talvez discutindo se não o primeiro o segundo projeto mais importante desse pacote que lá em 2016 na crise das finanças e da economia do estado do Rio de Janeiro quando nós fomos cercados por bombas e tivemos que votar contra os servidores eu denominei e alcunhei o pacote de maldade e hoje quero repetir aqui esse projeto que faz parte desse grande pacote de maldade primeiro não dá para falar do fundo de combate à pobreza sem falar da contextualização da pobreza no estado do Rio de Janeiro então nós vivemos um cenário de ampliação da pobreza após a pandemia a capital do estado proporcionalmente ao número de pobres dentro da linha de 497 reais mensais passou de 11% de 2018 para 16% de 2021 e o índice relativo à pobreza entre os anos de 19 e 20 por unidade da federação mostra que o Rio de Janeiro cresceu 4.04% no período que demonstra a ampliação dessa pobreza logo nós estamos falando de dados alarmantes logo nós estamos falando que a pobreza no estado do Rio de Janeiro atinge 2 milhões e 700 mil pessoas ou seja mais da metade dos fluminenses tem algum tipo de restrição alimentar se nós pensarmos naquilo que é denominado como segurança alimentar insegurança alimentar insegurança alimentar moderada insegurança alimentar grave que é aquela pessoa que faz apenas uma refeição por dia ou então fica o dia inteiro sem ter o que comer e o que a gente assistiu aqui não obstante a questão da pobreza é que temos que também fazer um link de juntar a pobreza com o desemprego e o estado do Rio de Janeiro no primeiro semestre de 2023 saiu de um índice de 6.8 para 11.6 além disso os dados do Caged mostram que o estado do Rio de Janeiro perdeu 402 mil empregos considerando a data até 31 de dezembro considerando 31 de dezembro de 2022 até o primeiro até abril de 2023 então não é possível a gente pensar que um estado que tem um percentual de 46% de trabalhadores empregados formais no setor privado e que esse dado caiu para 38% em 2023 não dá para desconhecer a pobreza e desconhecer o que é a causa do desemprego que consequentemente gera também a condução da pobreza e nesse sentido rapidamente o deputado Luiz Paulo já fez aqui as ponderações relativas ao fundo especial de habitação de interesse social é lamentável que na proposta apresentada pelo governo a gente retire a oportunidade da obrigação da habitação de interesse social para poder aplicar esse recurso e tão grave quanto isso é a gente deixar de considerar que a não aplicação desses recursos não vai impedir que a gente não aceite não concorde com a prestação de contas mas eu fiz aqui uma leitura mais atenta sobre esses 2% do ICMS que são vinculados ao fundo estadual de combate à pobreza e aí eu quero chamar a atenção que o que era delimitado em procedimentos se políticas específicas hoje está de um modo genérico então a gente deixa de ter por exemplo na área da educação as cotas das universidades o apoio à manutenção das universidades públicas os restaurantes populares a língua brasileira de sinais deputada Élica sempre dá esse destaque a questão das pessoas com deficientes na questão da saúde a gente deixa para trás a tuberculose que é o estado do Rio de Janeiro o segundo estado de maior número de morte em tuberculose no Brasil a gente deixa para trás a oncologia e a gente sabe que as mulheres estão morrendo de câncer de mama e de câncer de córreo de útero já coloquei aqui que a gente deixa para trás habitação de interesse social portanto a gente deixa para trás o aluguel social e com essa decisão nunca o governo do estado vai estabelecer o aluguel social para mulheres vítimas de violência na forma de uma lei de minha autoria e da deputada Alana Passos a gente pensa na questão dos direitos da mulher um dia sim outro também uma mulher é morta nesse estado a cada cinco horas uma mulher pode sofrer uma tentativa de homicídio e com isso a gente não tem nenhum projeto de proteção às mulheres vítimas de violência como não temos um projeto de renda mínima e como também não temos nenhum bilhete único nem também uma tarifa com a viária e a gente sabe como estamos passando na questão do transporte público seja na questão das barcas ou seja na questão dos trens então diante disso senhora presidente é impossível admitir que esse projeto vá ao final porque esse projeto vai atingir mais uma vez a população vulnerável a exemplo do que aconteceu o projeto supera Rio hoje foi um dia muito importante nessa casa mas muito desgastante porque a gente tem que defender a vulnerabilidade das pessoas para que elas possam ser acolhidas com um projeto como supera Rio e a gente não aceitar a destruição de um fundo tão importante que é o fundo estadual de combate à pobreza e o fundo de habitação de interesse social é que nos mantém até esse horário nessa tribuna e nesse plenário muito obrigada obrigada deputada Marta Rocha próxima escrita é a deputada Renata Souza a excelência dispõe de cinco minutos senhora presidenta senhoras deputadas senhores deputados importante saudar também quem nos assiste pelo youtube que está vendo que hoje nessa casa legislativa esse pacote de maldades não param não param de demonstrar a insensibilidade que o governo tem com relação a população mais pobre apresentar aqui o fundo de combate à pobreza que é um tema tão central e fundamental e desvincular por exemplo recursos que iriam para o FEIS que é o fundo especial de especial interesse habitacional programa de reprodução assistida do governo programas de combate à tuberculose a dengue a chikungunya e a zika lembrando que essas são endemias e pandemias correntes no estado do Rio de Janeiro aquisição de mamógrafos prestem atenção vocês mulheres aquisição de mamógrafos uma coisa que é tão fundamental e importante você que depende do sistema único de saúde para fazer um exame de mamografia e não há mamógrafo para que você possa fazer seu exame e tenha prevenção do câncer de mama tão é tão absurdo no que tange às mulheres e que a gente sabe que não só a prevenção mas a detecção da possibilidade de um câncer de mama precisa de um mamógrafo então pense você aquisição de mamógrafo é também um dos dispositivos desvinculados do programa de combate e enfrentamento a pobreza no estado do Rio de Janeiro o fundo estadual de enfrentamento à violência contra as mulheres como presidenta da comissão de defesa dos direitos da mulher eu não posso me calar diante de mais um ataque às mulheres ou seja aquilo que estava respaldando recursos minimamente necessários necessários para políticas de de segurança para as nossas mulheres uma rede de segurança que faça necessário nesse estado que junto com São Paulo é o estado com maior número de feminicídios do Brasil está sendo desvinculado hoje no debate que aqui estamos fazendo a rede de atenção psicossocial e quando a gente fala disso hoje rapes aqueles e aquelas hoje em sofrimento em com a sua saúde mental fragilizada não vai ter recursos experimentados desvinculados desse programa a prevenção e mitigação de riscos geotécnicos ou seja a gente está falando também de meio ambiente e de prevenção a toda essa situação é educação inclusiva ou seja PCDs vamos prestar atenção que está desvinculando também os fundos necessários para os PCDs transporte para alunos das diferentes modalidades de ensino médio público então aqueles e aquelas que a gente fala quanto que é importante mobilidade urbana o quanto que é importante ter o mínimo necessário está sendo destruído e o fundo estadual da juventude quando a gente fala o quanto que é importante políticas para a juventude esses daqui são apenas alguns dos recursos destinados ao fundo de combate à pobreza que estão sendo desvinculados ou seja todas essas políticas podem estar sendo desmontadas nesse momento que essa casa vota a desvinculação do fundo estadual de combate à pobreza então mais uma vez a questão das desigualdades sociais de gênero de raça de classe de território está colocada aqui dentro dessa casa falamos o que representa a revogação do super rj o quanto que isso é covarde uma atitude covarde cruel desumana do governo do estado e agora a gente está vendo isso acontecer com um fundo de combate à pobreza as pessoas devem lembrar no final do ano de 2021 votávamos aqui inclusive com a prestação de contas feitas pelo governo e o tribunal de contas do estado rejeitando as contas do governo justamente porque o governo esse do Cláudio Castro não investiu o mínimo necessário dos fundos de combate à pobreza como se não tivesse pobreza no estado do Rio de Janeiro então o governador vive num mundo encantado não vive num mundo da realidade de extrema miséria e pobreza e eu posso dizer muito bem isso porque eu conheço a pobreza de perto diferente de muitos deputados e deputadas dessa casa eu conheço a pobreza de perto cria da favela da Maré uma favela com 140 mil habitantes que tem gente nos bolsões de pobreza vivendo dentro do valão é disso que a gente está falando aqui quando a gente fala de habitação de especial interesse social é disso que a gente está tratando aqui então quando você não sente a dor do outro você faz políticas irracionais desumanas como essa que a gente está vendo aqui e discutir a essa hora da noite senhora presidente nove horas da noite aqui na Assembleia Legislativa o pacote de maldade desse governo insensível à dor da população do estado do Rio de Janeiro é olhar com muita atenção do tamanho da crise que esse estado está da crise de humanidade inclusive para concluir deputada então senhora presidenta observar que estamos falando de programas de combate a doenças como tuberculose tuberculose lá na Rocinha lá na cidade de Deus onde tem esses bolsões de tuberculose que a gente sabe muito bem de dengue programas destinados a assistência oncológica estamos falando de câncer estamos falando de câncer a rede de atenção psicosocial a educação inclusiva ao transporte de alunos do ensino médio público ao fundo estadual da juventude e principalmente estamos falando aqui de recursos que vão deixar de ser destinados para o fundo estadual de combate à violência contra as mulheres então a obrigação e nós apresentamos várias emendas a esse projeto entendendo por exemplo que os casos de violência contra as mulheres cresceram 45% no estado do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro registrou 103 feminicídios então essas famílias que sofrem porque as suas mulheres foram vítimas de companheiros ex-companheiros foram vítimas de assediadores a gente está vendo agora o governo do estado destruir orçamentariamente a possibilidade de ter políticas públicas para essas mulheres é isso que a gente está vendo aqui e aí dizer também para concluir deputada seu tempo já esgotou pois não senhora presidenta é porque o assunto aqui é muito sério e ainda bem que nove horas da noite estamos aqui fazendo questão de defender a população do estado do Rio de Janeiro diferente de muitos deputados que foram para casa que estão lá online a gente está aqui debatendo e eu não vou abrir mão de fazer esse debate aqui senhora presidenta apesar de saber que tem muitos deputados com pressa para ir para casa mas a fome não espera essas mulheres nesse momento estão sendo violentadas dentro das suas casas estão sendo assediadas estão sendo mortas senhora presidenta então eu não posso deixar de fazer a fala que eu acho que tem que ser necessária diante de mais uma crueldade desse governador que criou uma secretaria de mulheres mas não garantiu o orçamento para essa secretaria de mulheres é de novo uma caneta sem tinta dada na mão de uma mulher isso também é violência com mulheres na política então eu não tenho dúvida que a minha indignação aqui hoje ela precisa ser expressa porque aqueles que não se indignam aqueles que não sentem a dor dos outros está abrindo mão de fazer o seu papel dentro de uma casa legislativa como essa que define entre a vida e a morte porque quando a gente está falando que não tem dinheiro para a proteção para as mulheres a gente está definindo aqui que o governo do estado não precisa se preocupar numa rede de proteção em defesa dessas mulheres é disso que se trata senhora presidente quando não garante aqui a vinculação a compra de mamógrafos eu estou falando que o governador do estado está deixando essa mulher morrer de câncer de mama que é um dos principais formas dessa mulher sucumbir então todas essas outras vinculações demonstram o quanto que as políticas estão sendo destruídas e aí a gente tem quase 300 milhões em recursos que deixarão de ser destinados em iniciativas importantíssimas de combate à pobreza de combate à mazela política e social do Rio de Janeiro deputada Renata eu pedirei gentileza conforme foi acordado já coloquei aqui o cronômetro novamente vossa excelência já passou mais 3 minutos do acordado e aí é uma questão de quebrar o acordo de procedimento eu não fiz acordo eu vou fazer o debate que eu acho necessário eu não falei o tempo de vossa excelência de 7,5 minutos já esgotou e todos os demais depois terão 7,5 conforme vossa excelência 7,5 já esgotou só para que a senhora tenha um registro eu coloquei na tela perfeito senhora presidenta que todos possam falar da sua indignação aqui não dá para cercear uma fala de uma mulher que sentiu a dor da fome que sentiu a dor das mazelas do estado que não garantiu educação não garantiu saúde e aí senhora presidenta para encerrar porque eu respeito vossa excelência no lugar que está a gente precisa evidentemente mostrar que o pacote de maldades do covarde do governador Cláudio Castro demonstra um assíntese à população do estado do Rio de Janeiro demonstra toda a sua crueldade com relação às mulheres demonstra toda a sua crueldade com relação à população mais pobres que estão na favela que estão na periferia e que hoje não vê socorro num governo que é completamente descomprometido com a possibilidade de superação das desigualdades sociais em especial as desigualdades de gênero raça e classe porque eu estou falando aqui das pessoas pobres mas essas pessoas pobres que não tem comida para botar na mesa de seus filhos são mulheres mulheres pretas de favela e periferia então senhora presidenta muito obrigado é por isso que isso que representa hoje a desvinculação do fundo de combate à pobreza é de novo mais uma das crueldades covardias e desumanidade do governador Cláudio Castro obrigada presidente obrigada deputada Renata Souza só mais uma vez como a gente sempre submete ao parlamento nós havíamos combinado um procedimento que foi submetido a todo plenário e todos concordaram prazo de cinco como houve a vossa excelência falou sete minutos e meio eu não acho justo agora manter só cinco para os demais então eu queria submeter ao parlamento todos estão de acordo também fazer uso dos sete minutos e meio já que o acordo foi rompido vamos manter o acordo de sete minutos e meio para todos os demais porque será injusto eu não manter isso após a quebra do acordo lembrando também que jamais eu cessearei a voz de uma mulher mas eu precisava manter aqui a postura de presidente e do acordo de procedimento trazida para o parlamento não acordado por mim mas acordado com todo o conjunto do parlamento próximo orador o próximo orador é o nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência terá sete minutos e meio conforme o tempo regimental senhora presidenta deputada tia Ju eu apresentei ao projeto doze emendas senhora presidente e no mérito pela comissão de tributação votei contrário mas estou dando chance com as emendas de até votar favorável veja vossa excelência o artigo quarto do projeto de lei é exatamente aquele que destrói o fundo de habitação de interesse social então eu estou recompondo a redação do mesmo dizendo a redação original que o governo quer destruir o governo do estado deverá destinar 5% do fundo estadual de combate à pobreza para serem aplicados no fundo estadual de habitação de interesse social criado pela lei 4.962 de 2006 sob pena de acarretar irregularidades na conta do governo podendo levar a sua rejeição consoante a lei complementar número 183 de 2018 que é a lei que criou o fundo estadual de habitação de interesse social dito isso senhora presidente o governo está com dificuldade de recursos e eu resolvi também ajudar senhora presidente botei aqui algumas emendas e eu vou ler uma delas uma emenda aditiva deputada Muri e vossa excelência vai entender a dívida ativa nossa está na casa salvo eu de memória de 180 bilhões de reais os dois maiores devedores são duas petrolíferas uma que explora petróleo chamada Petrobras e a outra que o se o dono vier para o Brasil é preso pela polícia federal que é a distribuidora de combustíveis todas as duas devem na ordem de 10 bilhões de reais na dívida ativa e por que como é que elas procedem a Petrobras por exemplo ela pega as demandas que ela tem tributárias e classifica em três faixas aquelas tem certeza que vai perder aquelas que ela tem certeza que vai ganhar e aquelas que tem dúvida as que ela tem certeza que vai ganhar ela não escreve no balanço e a juíza as que vai ela tem certeza que vai perder ela também a juíza e aquelas tem que dúvida ela também a juíza e com isso vai empurrando com a barriga primeira instância segunda instância terceira coisa e faz isso sempre por isso ela é a maior devedora e como é que a gente acaba com isso diversos estados já o fizeram define o critério de devedor quanto mais deputado chico todos no executivo sabem isso adulto a procuradoria os secretários mas por que não o fazem é para aumentar nossa arrecadação em bilhões então estou sugerindo que faça eu já tenho projeto apresentado mas se viesse do governo ficaria muito melhor definir o critério devedor quanto mais vossas excelências que estão me ouvindo sabem o que é isso porque o que diz o código tributário nacional que sempre que você está devendo ao fisco se você ajuiza a ação você recebe a certidão negativa de cara de certidão positiva de caráter negativo quer dizer você está devendo mas porque está no código tributário você pode gozar dos benefícios fiscais se declarasse a Petrobras por exemplo devedora quanto mais ela perderia direito ao repetro que é o incentivo fiscal que ela tem para os produtos para explorar petróleo isto é um vovó viu a uva eu estou emendando aqui só para alertar dirá o deputado Amorim é um bacalhau mas deputado Amorim as revogações que o projeto fez por exemplo de diversas outras leis é uma pilha de bacalhau bacalhau por bacalhau esse pelo menos é só de alerta mas além do mais nós estamos vivendo hoje um impasse que é a questão do piso nacional da educação aí eu botei aqui uma emenda fica o poder executivo autorizado a utilizar os recursos oriundos do fundo estadual de combate à pobreza que ele já pode utilizar pode utilizar para educação pode pagar pessoal da educação pode pagar pessoal da saúde pode pagar tem nativo para na área da educação pagar parceladamente o piso nacional de educação em consonância com planos de cargos e salários definidos em consonância com planos de cargos e salários definidos na lei 1614 de 24 de janeiro de 90 então também fiz proposições para encontrar mais recursos e vencer problemas senhor deputado Amorim quando discutimos lá a questão do supera-rio o supera-rio também está financiado no fundo estadual de combate à pobreza tinha no orçamento 300 milhões para isso e o fundo estadual de combate à pobreza quebrou não a previsão é dele arrecadar Junísio Lins 5 bilhões e meio então ele não quebrou ele está vivo então ele é uma alternativa de priorização de gastos existe mais alguma política pública mais importante que educação não existe todo mundo diz mas na hora de fazer não quer fazer claro que o piso o piso nacional de educação é um aumento de despesa de 5 bilhões assim afirmou o deputado presidente Rodrigo Bacelar aqui em plenário para concluir deputado vou concluir pode ter 5 bilhões pode ter 5 bilhões de uma vez neste orçamento é impossível mas parceladamente pode os governos já fizeram isso inúmeras vezes então como estamos estamos tentando saída para construir a questão específica do supera-rio procuramos podemos através das emendas buscar saída também para o fundo estadual de combate à pobreza volto a dizer é sempre melhor uma boa negociação que vencedores desvencidos porque muitas vezes deputada Carla os vencedores saem daqui saltitantes agradamos os governos mas nas suas bases tiveram uma grande derrota política muito obrigado senhora presidente próximo próximo orador escrito é a deputada Élica Takimoto logo em seguida a deputada Carla Machado vossa excelência dispõe de 10 minutos perdão 7 minutos e meio obrigada presidenta estamos aqui são exatamente para quem está nos assistindo 9h20 da noite e de forma inacreditável discutindo o projeto de lei complementar número 8 barra 2023 que dispõe sobre o fundo estadual de combate à pobreza e às desigualdades sociais olha incluir o pobre no orçamento como eu já falei aqui hoje é o caminho que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostrou que é o caminho mais seguro para a gente reverter as questões de economia nesse país então enquanto Lula está reforçando e aprimorando os programas sociais fazendo o que ele falou que iria fazer que é cuidar da população o governador Cláudio Castro ele quer atacar com a obrigação de aplicar recursos em projetos e programas direcionados ao povo mais pobre do estado do Rio de Janeiro esse projeto de lei para quem não entendeu vocês que estão nos assistindo na TV Alerj população fluminense vocês precisam entender que isso é uma maldade muito grande porque desobriga a aplicação de recursos do fundo estadual de combate à pobreza e à desigualdade sociais em vários aspectos citando algum deles uma complementação financeira de famílias cuja renda mensal seja inferior ao salário mínimo restaurantes populares auxílio para a construção de habitações populares e saneamento e programas de pagamento de aluguel social para o reassentamento da população de baixa renda esses são alguns exemplos outros já foram citados aqui anteriormente ou seja o governo desobriga com esse projeto de lei aplicar o recurso do fundo a programas e projetos importantes para a população mais vulnerável do estado do Rio de Janeiro então basta a gente andar pelas ruas seja na capital seja baixada demais regiões para a gente ver a realidade pessoas em situação de rua jovens pedindo esmolas uma evasão escolar altíssima histórica famílias morando em abrigos com idosos e crianças ou seja o governador com isso parece que não está enxergando essa situação está desrespeitando os direitos fundamentais como acesso à alimentação acesso à saúde à moradia que são direitos básicos assegurados na nossa constituição o IBGE apontou em dezembro de 2022 que mais de 4 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza no estado do Rio de Janeiro entre elas 1.2 milhão de fluminenses estavam em situação de extrema pobreza para o Banco Mundial para a gente ter um parâmetro aqui estão em situação de extrema pobreza as famílias que sobrevivem com menos de 1.9 dólar ao dia e à época esse valor correspondia a 168 reais mensais por pessoa um pouco mais de 5 reais por dia é sobre essas pessoas que a gente está falando aqui que a gente está defendendo aqui e proporcionalmente o Rio de Janeiro é o estado com mais pessoas nessa condição são 7.3% da população fluminense essa é a nossa situação hoje e a gente está aqui discutindo isso é inacreditável o governador virou as costas para um dado concreto o nosso povo está empobrecido com um salário mínimo sem reajuste desde 2019 ganhando pão a cada dia trabalhando em bicos em situações em trabalhos completamente informais em condições insalubres de trabalho os jovens estão abandonando as escolas para ajudar as suas famílias nas despesas diárias e quem não se lembra da imagem de lacerante de pessoas revirando carcaças e ossos na cidade do Rio de Janeiro para se alimentar essa imagem foi uma imagem que circulou o mundo e esse é o retrato do nosso estado hoje o governador Claudio Castro ele não me parece nada sensível a fome assim como alguns companheiros aqui dessa casa porque esse projeto de lei acaba com a obrigatoriedade de aplicar recursos do fundo do combate à pobreza aos restaurantes populares por exemplo então você que nos assiste pela TV Alerje e mora no Rio de Janeiro mora em Belfor Roxo Campo dos Goitacazes Duque de Caxias Niterói Petrópolis São Gonçalo e Volta Redonda saiba que o governador Claudio Castro não vai vincular o orçamento dos restaurantes populares ao fundo de combate à pobreza é isso e o fundo estadual de habitação de interesse social que equivale como já falado aqui a 5% do fundo de combate à pobreza também está sob ameaça e é um programa fundamental que atende milhares de famílias que estão sem moradia porque os imóveis desabaram durante as enchentes em várias partes do estado do Rio só nesse mês de junho para vocês terem noção mais de 8 mil pessoas receberam aluguel social com destaque para o Rio de Janeiro Petrópolis Niterói Teresópolis e Laje de Muriaé então você eleitor veja bem nós da bancada do PT e da oposição ao governo Cláudio Castro nós estamos ao seu lado porque queremos que os projetos e programas como restaurantes populares aluguel social supera Rio e gestão de emergências desastres epidemia saúde entre outros sejam obrigatoriamente pagos pelo fundo do combate à pobreza porque o nosso estado do Rio de Janeiro ainda tem muitas pessoas em situação vulnerável como falei é só você andar a gente saindo daqui 9 e meia daqui no centro da cidade ver a quantidade de famílias que estão dormindo nas calçadas hoje e numa noite de frio então somos contra obviamente contra esse projeto por ser um verdadeiro pacote de maldade e a gente deveria ter mais tempo para discutir com prefeitos com movimentos sociais e os demais setores da sociedade diretamente afetados por esse projeto de lei era isso que eu queria pontuar aqui que eu acho importante obrigada presidente obrigado deputada élica próximo inscrito deputada Carla Machado com a excelência dispõe de 7 minutos e meio deputada tia ju presidindo os trabalhos da casa a gente parabeniza disse que a mulher é o sexo frágil não é tia ju mas fora aí heroína da resistência numa numa sessão não foram quatro sessões a senhora aí à frente muito orgulha a gente sempre com esse sorriso para poder cumprimentar a todos hoje eu estou faladeira eu digo que eu pouco sei mas eu aprendo muito com veteranos como o professor Luiz Paulo que vem aqui que dá uma aula para a gente da economia da administração pública a gente escuta tantos companheiros e companheiras aí com muito mais experiência mas eu não poderia deixar de vir aqui para poder dizer da nossa tristeza quando a gente vê que na briga do rochedo contra o mar quem se dá mal são os mariscos porque sempre a gente vê aí mensagem hoje vindo para beneficiar com isenções fiscais a diversos setores o que a gente não é contra porque a gente é a favor da geração de emprego e renda a gente é a favor do desenvolvimento mas a gente tem que prezar primeiramente por aqueles que mais precisam para a qualidade de vida deles porque a gente vê aí o povo fluminense sofrendo cada vez mais então mais cedo foi o programa Supera Rio que veio a mensagem para revogar a lei quer dizer já quebra confiança do que já estava lá deliberado através da legislação para que a população recebesse agora a gente vê que um fundo o fundo estadual de combate à pobreza e às desigualdades sociais também está sendo modificado para ser utilizado ao bel prazer a gente entende doutor Serginho líder do governo nobre deputado que viram outros programas mas na extinção de um já deveria vir um programa para substituir esse que vai retirar direitos de mais de 60 mil pessoas de famílias carentes aqui do nosso estado agora a gente ouve aí falar dessa questão de da distribuição desse fundo desse fundo da aplicação desse recurso do fundo estadual de pobreza estar desvinculado e a gente sequer sabe para qual destinação qual destinação será dada o nobre deputado Luiz Paulo esse veterano sugeriu aí a utilização na educação ótimo a gente vê aí também a necessidade de cada vez mais investir na habitação eu fico até com pena do nosso conterrâneo deputado estadual Bruno da Uair que assumiu a pasta da habitação recentemente e a gente já vê as dificuldades que o estado está tendo e cada vez mais retirando recurso dessa pasta que é tão importante agora que eu pensei que o nobre deputado pudesse devolver ao interior do estado obras principalmente nessa parte habitacional mas a gente vai continuar na luta com o governo federal para que a gente possa ter habitações que a gente possa ter mais programas sociais que ajude o pobre porque como dizia Franklin Roosevelt a prova do nosso progresso não é se aumentamos a abundância dos que tem muito mas se providenciamos o suficiente para os que tem muito pouco pois é e assim eu encerro minhas palavras porque a gente que está na política a gente vem com o objetivo de ajudar o próximo e cada vez mesmo mais a gente está vendo aí benefícios sendo tirados mesmo que existam outras alternativas conforme o deputado Luiz Paulo colocou agora há pouco numa melhor cobrança das receitas numa melhor distribuição numa gestão mais eficiente e mais sensível às causas populares eu hoje eu aprendi muito inclusive eu quero agradecer ao deputado Dionísio Lins a gente aprende muito com vocês que tem mais experiência e hoje deputado eu fiquei muito triste pelas coisas pelas mensagens que eu tive aqui mas tenho que parabenizar Rodrigo mesmo discordando da nossa colega não sei no aspecto regimental mas na questão também do incentivo fiscal para os agricultores para os produtores rurais porque nosso estado nosso país ele precisa produzir então esse essa matéria e também dos templos a questão da energia elétrica a gente todos os templos religiosos a gente ficou feliz mas nas demais eu acho que vocês com todo conhecimento jurídico com todo conhecimento da gestão podem e devem ponderar junto ao executivo porque é por demais importante que esses benefícios sejam mantidos porque nossa população fluminense está cada vez mais sofrida muito obrigada te ajudo muito obrigado próximo escrito é o deputado Flávio Serafini com a excelência dispõe de sete minutos e meio deputados deputadas a gente chegou talvez seja o debate mais importante dessa noite que é o debate do fundo estadual de combate à pobreza e do fundo estadual de habitação e interesse social quem nos assiste na tv alerja deve se perguntar o que é o fundo estadual de combate à pobreza ele é um fundo permitido pela constituição que é formado provisoriamente com incremento na cobrança do ICMS para financiar ações de combate à pobreza ou seja a população paga mais impostos para que o estado tenha condições de combater à pobreza no estado do rio de janeiro o fundo estadual de combate à pobreza tem levado a uma arrecadação anual de cerca de 5 bilhões de reais 5 bilhões de reais então quando esses deputados que se dizem da direita que dizem que são contra imposto vierem aqui na tribuna defender o fundo estadual de combate à pobreza mas que tem que deixar o governador gastar onde quiser na verdade o que ele está dizendo é o seguinte a gente quer aumentar o seu imposto e que o governador gaste com o que ele quiser não vem dizer que é liberal defender o aumento de imposto a gente fala se for necessário ter imposto para garantir os direitos sociais da população a gente defende que se tenha imposto de forma equilibrada desde que não leve obviamente a uma crise por isso o imposto tem que ser preferencialmente sobre a riqueza sobre a renda sobre o patrimônio não sobre o consumo como é a estrutura tributária do nosso país e aqui do Rio de Janeiro nós aqui estamos falando de ICMS é aumentar imposto sobre o consumo sobre os serviços é o imposto que você que está nos assistindo vai pagar é disso que a gente está falando aqui 5 bilhões por ano em imposto eu votei favorável já o fundo estadual de combate à pobreza duas ou três vezes por quê? porque o estado do Rio de Janeiro tem estado numa situação de crise econômica e social prolongada e o fundo estadual de combate à pobreza tem sido um instrumento importante para financiar políticas de combate à pobreza e para ajudar o governo a fechar as contas mas hoje pela primeira vez em quase 10 anos que eu cheguei nesse parlamento eu cheguei nessa casa em dúvida será que eu voto a favor ou será que eu voto contra o fundo estadual de combate à pobreza porque esse fundo que tem 5 bilhões de reais de arrecadação ele tem 283 milhões de reais 283 milhões de reais que são vinculados vinculados aqui vinculados a políticas de combate à pobreza ao fundo estadual de habitação de interesse social aí são 180 milhões de reais de ajuda de 5 bilhões 180 milhões de reais vão para o fundo estadual de habitação de interesse social o governo está dizendo que é muito mas em Petrópolis morreram 250 pessoas ano passado tem 500 mil pessoas no estado do Rio de Janeiro morando em áreas de risco o que a gente quer para dar 5 bilhões de reais na mão do governo é que ele se comprometa eu vou investir 180 milhões de reais para tentar evitar que novas tragédias aconteçam será que é muito Tia Ju de 5 bilhões de 5 bilhões e meio quase 180 milhões de reais para habitação de interesse social além disso são 3% dividido em mais de 10 ações combate à tuberculose o estado do Rio de Janeiro é recordista em tuberculose será que não tem sensibilidade da gente financiar uma política que o governo propõe para tirar do fundo estadual de combate à pobreza diz que o governo propõe a gente tem por exemplo um fundo estadual de combate à pobreza financiando o passe livre dos estudantes das escolas técnicas a gente tinha turma de formação profissional deputado Dionísio que começava com 30 alunos terminava com 3 agora com o pagamento do passe livre tem terminado 10, 12 se a gente conseguisse ter uma bolsa a gente conseguia terminar com os 30 mas pelo menos estão terminando 10, 12 é dinheiro que o governo está deixando de desperdiçar com a evasão escolar que é uma tristeza no nosso estado e que na formação técnica é ainda maior é isso que a gente está querendo manter o carimbo e virou um cavalo de batalha deputado Dionísio vossa excelência que já está aqui há alguns mandatos quantas vezes a gente votou o fundo estadual de combate à pobreza por acordo nós da oposição concordamos dar 5 bilhões para o governo investir votar por consenso desde que ele tenha um compromisso mínimo com políticas públicas de combate à pobreza e o fundo estadual de habitação de interesse social quando ele começou ele tinha 10% só que o governo não investia o tribunal de contas começou a reclamar a gente aqui na LERD começou a pressionar fechamos um acordo é 5% mas o governo tem que cumprir o governo não está cumprindo e as pessoas continuam morrendo quando acontecem chuvas fortes no nosso estado as pessoas continuam convivendo com saneamento ausente convivendo com esgoto na porta de casa e o fundo estadual de habitação de interesse social ele é uma política que é interessante porque ele prevê a participação popular no conselho gestor para o governo pactuar discutir com a sociedade o governo não pode ter medo de discutir com a sociedade de formular política pública de forma planejada de forma permanente então eu quero concluir fazendo um apelo ao governador Cláudio Castro governador você tem aqui 15 deputados de oposição pelo menos 15 a 20 que estão dispostos a votar para que o senhor tenha mais de 5 bilhões de reais de novo de forma permanente nos próximos anos para investir em políticas de combate à pobreza para isso que a gente quer é que o fundo seja realmente de combate à pobreza e que uma parte dele que não chega a 8% esteja carimbada de políticas públicas que a gente não abre mão todos os governos anteriores fizeram isso isso se chama um mínimo de diálogo respeitoso com o parlamento o senhor pode estar fazendo a opção de não quero dialogar vou mandar para casa vou exercer maioria vou esmagar a minoria e vou gastar essa partezinha que é entre 5 e 8% da maneira que eu quiser faça isso a gente vai avaliar se vai votar a favor se vai votar contra o governo vai ganhar no voto provavelmente mas eu me pergunto será que vai ganhar na sociedade será que vai ganhar na sociedade ao acabar com a política de combate à tuberculose ao acabar com a política de habitação de interesse social porque realmente para concluir deputado e eu quero concluir falando isso realmente é inacreditável que diante de um desafio tão grande de um estado que está passando por tantos dilemas uma política que garante mais de 5 bilhões de reais de receita para o estado ela se transforme num cavalo de batalha ou porque o governador quer fazer com que o fundo de combate à pobreza não seja mais para combater a pobreza ou porque o governador resolveu exercer o poder de tal forma autoritária como a gente nunca viu antes no estado do Rio de Janeiro próximo inscrito deputado Rodrigo Amorim com excelência dispõe de 7 minutos e meio senhora presidente eu vou num segundo momento da minha fala me ater especialmente ao que diz respeito a essa pauta do fundo de combate à pobreza aliás já falei anteriormente mas até confesso senhora presidente que eu faria essa discussão por ocasião da votação definitiva o projeto recebeu justamente um volume demasiado de emendas que serão objeto de discussão na casa nos próximos dias mas eu não posso me silenciar diante de tantos impropérios de tantas acusações infames mal educadas que escutei de uma deputada a poucos momentos atrás senhora presidente inclusive com vossa excelência que vem fazendo na tarde e noite de hoje uma condução democrática dando direito a fala a todos os deputados e vossa excelência foi acusada de cercear a palavra de uma deputada aqui hoje o que eu refuto com veemência porque vossa excelência está permitindo que todos os deputados falem de todas as matizes ideológicas inclusive ajustando o tempo de fala de cada um que sobe nessa tribuna eu também não posso permitir em que pese o tom de ironia de deboche de alguns deputados que fizeram alusão que deputados da base foram criados soltando pipa no ventilador tomando iogurte prefiro tomar iogurte do que consumir droga deputado com muito orgulho agora eu vou além teve uma deputada que sobe e se diz a única deputada dentre os 70 deputados legitimados a falar de pobreza nessa casa o que é uma injustiça não só com deputados da base que todos que chegaram aqui chegaram através do voto popular e com a sua história mas principalmente com deputados da própria ala progressista inclusive do seu partido deputada vossa excelência teve a petulância de falar aqui que estava trabalhando até as 10 horas da noite quando na verdade eu vejo um auditório ainda repleto de deputados de diferentes partidos ainda trabalhando portanto trabalhar até 10 horas da noite em primeiro lugar que não deve ser motivo de autoelogio de vossa excelência obrigação sua que recebe um gordo salário fruto dos impostos mas tem muitos outros deputados aqui trabalhando como vossa excelência não induz as pessoas que estão assistindo a erro além disso quando vossa excelência diz que foi cria de uma favela que aliás nem mora lá mantém relações escusas esquisitas que a gente não consegue entender bem qual é a ponto de circular livremente numa área dominada pelo narcotráfico sem nenhum aparato de segurança mas isso é outra questão vossa excelência desrespeita deputadas do seu partido como a deputada Dani Monteiro que vem de favela que tem a família moradora de favela que tem um pai deficiente vossa excelência desrespeita a história de luta da deputada Marina do MST que vem dos movimentos populares ou a deputada Marina do MST era da aristocracia vossa excelência desrespeita a deputada Tia Ju que vem do Nordeste que vem da Bahia de uma família pobre do sertão nordestino e graças ao seu mérito próprio meritocracia que é uma palavra que a senhora não conhece porque se fez politicamente no caixão de uma vereadora vossa excelência desrespeita a deputada que está presidindo essa casa hoje vossa excelência desrespeita a história de luta do deputado Dionísio Lins que tem uma esposa vereadora da cidade do Rio de Janeiro e tem como base eleitoral um dos bairros mais pobres dessa cidade e veio de onde? da aristocracia deputada? não conhece a pobreza? e outros tantos outros deputados como a deputada Dani Balbi como o deputado professor José Mar como o deputado Yuri que vem e faz a militância reconhecida na cidade de Petrópolis que o levou a ser vereador da cidade faz uma militância justa e honesta no que diz respeito à habitação popular fez o discurso nessa casa hoje contrário às emendas do governo mas com coerência participou do colégio da reunião com a presidência representando a liderança do seu partido ponderou diversas vezes a sua discordância com o que estava sendo apresentado mas com bases técnicas o deputado Luiz Paulo que nos sucedeu durante todo o tempo foi propositivo tentando criar alternativas soluções para a manutenção de um fundo importante criando alternativas para que nós possamos incrementar a receita do estado do Rio de Janeiro indo além no enfrentamento à sonegação que é outro problema que a gente tem que enfrentar nessa casa todos os deputados foram absolutamente propositivos tiveram um discurso honesto óbvio que há uma questão ideológica que há uma questão política que é legítima agora eu tenho que trazer verdades o deputado que me antecede fala que o Rio de Janeiro é o estado com maior incidência de tuberculose é uma mentira o maior estado com incidência de tuberculose é o Amazonas e Roraima deputado não é o Rio de Janeiro a deputada que vem aqui diz que a pobreza incrementou no Rio de Janeiro que é uma mentira eu trago dados do IPEA que em 2022 nós tivemos um decréscimo na pobreza não só do Rio de Janeiro mas no Brasil então vossas excelências estão mentindo numa narrativa vil de tentar mais uma vez colocar uns contra os outros é legítimo a discussão agora é uma questão ideológica querer gradativamente desvincular fundos para desamarrar a obrigação do governador de aplicar recursos como vossas excelências querem vossas excelências têm que entender de uma vez por todas que não ganharam a eleição aliás tomaram uma surra histórica na eleição para o executivo o governador Cláudio Castro foi o recordista na história eleitoral do Rio de Janeiro com mais de 5 milhões de votos essa casa passou a ter uma base governista legítima de mais de dois terços de deputados governistas que ganharam as eleições portanto não me admira que nós possamos discutir e vencer democraticamente no voto e poderíamos ter feito hoje em que pese qualquer tentativa de atrapalhar a pauta de criar obstrução que está regimentalmente garantido mas houve aqui nessa tarde nessa noite uma discussão legítima e eu tenho a mais absoluta convicção que com a liderança do presidente e hoje governador Rodrigo Bacelar nós chegaremos ao entendimento para criar ali um mecanismo de transição na extinção do fundo que está sendo do programa supera a gente vai criar como está criando alternativas para ampliar a base de investimento do fundo estadual da pobreza que vossa excelência não sabe nem o nome vossa excelência não sabe o nome do que está discutindo vem aqui vociferar como se surdo fôssemos aos gritos sem nenhum argumento técnico diferente de outros deputados do seu partido vossa excelência não tem o direito de gritar falando mentiras fazendo ataques levianos covardes ofendendo as pessoas vossa excelência não é o arauto da moralidade deputada caia na real vossa excelência tem um mandato legítimo conquistado pelas urnas mas não pode ofender seus colegas seja da oposição seja da situação e do seu próprio partido faça discussão com decência com coerência com argumentos técnicos deputada vossa excelência não traz argumentos técnicos vossa excelência mentiu ofendeu e não propôs absolutamente nada talvez porque não tem a capacidade técnica de fazê-la não sabe nem o nome do fundo não sabe sequer o nome do fundo que a gente está discutindo também não deve entender não deve ter estudado essa parte que se trata de um fundo criado por uma emenda constitucional em que habilitou os estados a criarem na sua no seu ordenamento um fundo especial de combate à pobreza nós não podemos prescindir e não estamos criando imposto algum deputado não há criação de imposto algum vossa excelência desconhece a matéria numa profunda ignorância não há criação de imposto deputado entenda isso nós não podemos prescindir dessa arrecadação que já está feita há mais de 20 anos deputado agora o que fazemos hoje é ampliar a base de investimento e tirar as amarras que impedem o governador de investir em outras áreas de fomento inclusive no pagamento de salário agora para concluir presidente vem aqui e fala que o governador Cláudio Castro vai acabar com a política de enfrentamento à violência de enfrentamento ao combate à pobreza para concluir deputado e aí o discurso é tão contraditório porque momentos antes fala que a política de enfrentamento do governo essas mazelas todas colocadas é uma porcaria de política aí quando vem falar do fundo fala que vai destruir o enfrentamento a essas políticas vossa excelência tem que buscar coerência no seu discurso deputado para concluir deputado então presidente concluindo e não passando aqui da minha fala como fez a deputada eu gostaria de dizer que a discussão é pertinente com bases técnicas e o que a gente está fazendo é garantir o investimento no combate à pobreza no Rio de Janeiro obrigado presidente próximo orador deputado professor Josimar a excelência dispõe de sete minutos obrigado presidenta saudar os colegas deputados e deputadas que aqui estão presentes nós estamos numa discussão importantíssima são aproximadamente quase dez horas da noite e é importante que o parlamento esteja se debruçando sobre as temáticas visto que nós temos uma responsabilidade com a população do nosso estado quando nós debatemos um fundo estadual só porque o deputado que me antecedeu ele minimizou a tuberculose no estado do Rio de Janeiro dizendo que não é verdade que o Rio de Janeiro está no pior quadro esse deputado agora há pouco também minimizou a questão da fome no estado do Rio de Janeiro falando que a gente estava fazendo drama com o Superior RJ que atende mais de 60 mil famílias quem está nos assistindo sabe disso a gente está tentando qualificar o debate mas ele insiste em falar o Rio de Janeiro realmente hoje não é o estado no Rio de Janeiro com a maior incidência não é o segundo estado com a maior incidência de tuberculose o primeiro é o Amazonas com uma população muitas vezes menor do que a do estado do Rio de Janeiro então se o deputado não está se importando com a tuberculose no nosso estado assim como ele não está se importando com a fome a gente está se importando e quer estabelecer primeiro cobrar do governo segundo estabelecer um diálogo para que as políticas públicas sejam direcionadas a enfrentar a fome a enfrentar a tuberculose e enfrentar as inúmeras mazelas que marcam no nosso estado mas como a gente disse quem come iogurtinho com granola não consegue ver o sofrimento de quem não tem café com pão para se alimentar quero voltar aqui a minha lógica do meu raciocínio dizendo que nós temos um fundo estadual de combate à pobreza e às desigualdades que é uma política pública de estado nós temos que ter essa leitura não podemos tratar como algo a ser traçado como política de governo essa leitura nós temos que ter deputados e deputadas porque o combate à pobreza no século 21 é uma das principais políticas e desafios que nós temos é inadmissível que nós venhamos a chegar ao desenvolvimento tecnológico e problemas sociais de desigualdade de fome de miséria ainda não tenham sido resolvidos sabemos que isso está na estruturalidade do sistema capitalista mas políticas públicas são fundamentais para que a gente possa reverter e combater esse mal e esse câncer social o combate à pobreza ele é estrutural mas dentro de uma medida mediada ele tem duas linhas primeiro a linha da distribuição da redistribuição econômica que precisa de medidas muito profundas que não é o que nós estamos fazendo e debatendo aqui o que nós estamos debatendo aqui são medidas relacionadas a políticas sociais que servem para atingir o imediato e em certa medida o imediato quando há desvinculação nós avançamos para que não se tenha política pública de estado o que acontece e a forma como está sendo votado ela retira a vinculação e ao retirar essa vinculação você abre margem para que programas possam ser desfeitos quando na verdade nós tínhamos que ter isso do ponto de vista carimbado para que não fosse apenas uma política de um governo A do governo B ou do governo C para que se amanhã muda-se o governador seja lá o governador seja o Rodrigo Amorim seja o doutor Serginho seja o Yuri seja qualquer outro a gente não tenha a desvinculação de uma política central é isso que é fundamental deputado Dionísio Lins e aí quando se desvincula nós podemos estar comprometendo alguns programas como aluguel social a minha cidade ela sofre drasticamente com a questão dos alagamentos e enchentes ela sofre também com as doenças tropicais como a chikungunha a dengue e a zika eu que sou de São Gonçalo essas políticas estarão desvinculadas isso é um problema crônico e não pode ser tratado como uma coisa meramente política nós precisamos superar e ter claro que a pobreza e a miséria eu falo isso não sou o único existem outros deputados e deputadas que vem que conhecem a realidade dos grotões do estado do Rio de Janeiro outros que fazem trabalhos sociais e que reconhecem a gente vê que as medidas e os programas podem ajudar a combater a fome podem ajudar a combater as desigualdades sociais e podem incluir as pessoas dentro dos ambientes escolares dentro das políticas públicas que são fundamentais por isso que a proposta que os colegas apresentam ou melhor que o governo apresenta de desvinculação das receitas que são ainda muito pequenas ela vai na contramão daquilo que nós achamos que é fundamental achamos que é importante que a gente tenha a necessidade de avançar e a perspectiva do governo com a retirada de programas com a retirada e a desvinculação de receitas caminha para que a gente não avance pelo contrário nós damos aqui um cheque em branco ao governador e ao seu grupo não faço aqui debate moral mas é um debate do ponto de vista político de quais as prioridades que nós temos quero falar isso levando em consideração que é preciso elevar o nível do debate e elevar também o nosso olhar melhorar o nosso olhar sobre aqueles que vivem lá na ponta esse é o nosso papel enquanto deputados estaduais nós não estamos aqui para legislar para nós mesmos precisamos ter altivez ter a capacidade de entender as necessidades que estão lá na ponta aquele que vive na miséria e na pobreza precisa muitas das vezes do mínimo para sair e chegar ao mínimo mais essencial a fome ela não tem pressa sabemos que é um problema estrutural do próprio sistema capitalista mas o que nós podemos fazer enquanto agentes públicos enquanto parlamentares é fundamental e é preciso que avance porque esta proposta apresentada pelo governo vai na contramão daquilo que sempre defendemos próximo orador escrito o nobre deputado Fred Pacheco enquanto ele se dirige pois não deputada se puder ser breve por conta do próximo escrito pois não deputada não muito rápido senhora presidenta 10 horas da noite e a gente está aqui sim no esforço de fazer um debate central do que representa o fundo de combate à pobreza e é claro senhora presidenta eu fiz a minha fala ali e o deputado da base do governo usou os sete minutos dele para tentar deslegitimar me humilhar me colocar contra companheiros aqui falou inclusive que sou mentirosa e falou olha o plenário abarrotado abarrotado não aqui estão aquelas pessoas que estão comprometidas com esse debate então ele passou quase oito minutos falando de mim e não defendeu o governador dele porque sabe que nem tecnicamente é plausível de uma defesa mas senhora presidenta nada diferente daquilo que a gente já ouviu em outros momentos só peço esse uma parte de um minuto agora para dizer para a vossa excelência que de maneira nenhuma fui desrespeitosa a vossa excelência pelo contrário observei que o deputado em questão ele faz várias falas aponta para mim quando está ali como de costume nada novo no mundo da violência política de gênero mas dizer essencialmente senhora presidenta que respeito todos os deputados e deputadas aqui da casa e que quando um deputado da base do governo quiser defender o governo fale sete minutos do governo não precisa tentar humilhar deslegitimar uma deputada aqui que defende assim o preto pobre o favelado e que é da favela da Maré com muito orgulho muito obrigada presidente deputado Fred Pacheco vossa excelência dispõe de sete minutos e meio boa noite presidenta Tia Ju nobres deputados amigos deputadas eu queria claro deputado quando quiser fazer uso da palavra faça parte não invada o microfone a força como fez agora defendi o que considero um gesto de coragem do governador de tirar fundos que foram impostos por 20 anos de vertente progressista no parlamento travando a capacidade e a flexibilidade do governador poder governar já disse que se vossas excelências quiserem gerir o orçamento do estado se candidatem ao governo do estado e vençam eu sei que nunca serão porque a população do Rio de Janeiro não os engole agora querer desdizer o que disse está gravado deputada vossa excelência disse que a presidência dos trabalhos estava cerceando as suas palavras ipsi em verbis e eu fui revelado aqui e o que eu fiz além de defender um projeto que eu considero meritório foi trazer verdades não sei se vossa excelência deve ter lido a bíblia mas fala lá conhecereis a verdade e a verdade vos libertará não posso aceitar que um deputado da oposição fale que o Rio de Janeiro está no pior nível de enfrentamento a tuberculose é mentira eu desmistifiquei não posso falar não posso falar não posso deixar falar que a pobreza aumentou quando na verdade diminuiu em todo o Brasil é mentira também deputada eu trouxe verdades e as trarei defendendo um projeto que considero meritório e vossa excelência desrespeitou os seus colegas inclusive quando vossa excelência não é a única representante do povo de favela no Rio de Janeiro vossa excelência não é a única que está legitimada a falar de pobreza aqui nesse parlamento desrespeito os seus colegas de bancada os colegas progressistas e os demais colegas dessa casa como a própria presidente deputada tia Ju muito obrigado deputado Fred por me permitir utilizar como a parte a sua fala e o seu tempo leia o regimento e entenda que para falar tem que ter regra deputada presidente tia Ju meu amigo também deputado Rodrigo Amorim eu queria dizer na verdade de maneira também muito breve que ao contrário de na verdade eu quero tomar uma palavra que foi dita por um dos nobres deputados também da esquerda e da oposição dizendo que o nosso governador é covarde e eu não posso concordar com essa palavra porque na minha cabeça tomar medidas tão impopulares como estas que estão sendo e são impopulares é preciso ter muita coragem para fazer isso é preciso coragem para discutir um fundo de pobreza ou então ter que estancar um programa que é sucesso que é o programa do Supera RJ que foi criado e foi discutido nesta casa e colocado com muita responsabilidade pelo governador dizendo em um momento pandêmico que seria sim um socorro para as famílias mais pobres e eu não tenho a menor dificuldade em dizer que nosso governador Cláudio Castro não fica feliz em tomar uma decisão como essa em ter que parar um programa que de fato faz com que uma família pare de receber um valor que vai ajudar a colocar comida na mesa eu não sou não vou usar de narrativa ou de retórica para dizer que isso é fácil de fazer é simples se nós olharmos para as nossas casas eu acho que cada deputado aqui que é pai mãe de família já pôde dizer ao seu filho em algum momento da sua história quando ele lhe pediu um presente ou alguma coisa para enfim que ele gostaria você porque não tinha condições disse a ele não filho agora eu não posso lidar porque não tenho dinheiro porque em algum momento você foi responsável em ter que fazer e tomar algumas medidas para reequilibrar o orçamento da sua casa e é assim que funciona um grande estado o Rio de Janeiro tem uma história de quebradeira o Rio de Janeiro foi mal administrado durante muitos anos e eu gostaria meus queridos amigos que estão aqui da esquerda que eu respeito muito vocês sabem disso eu gostaria que nós fizéssemos apenas um exercício aqui se fosse o Marcelo Freixo governador hoje assim como é o Lula o presidente da república que já está tomando medidas impopulares também é só olhar para os os jornais e vocês verão que é necessário tomar algumas medidas de reequilíbrio isso faz parte da repactuação fiscal isso faz parte de reequilibrar o orçamento receita e despesa é necessário fazer esse tipo de ajuste quando o Cláudio quando o nosso governador Cláudio Castro então precisa olhar para o seu estado por conta de não vou discutir tecnicamente porque tudo foi dito inclusive por todos vocês que estavam aqui vossas excelências deixaram isso bem claro agora o que é preciso dizer Cláudio Castro tem sido corajoso em discutir este assunto e nós da base do governo também estamos com coragem para botar a cara lá fora depois e olhar para aqueles que votaram em nós e com muito argumento dizer é preciso coragem para fazer os reequilíbrios necessários para fazer com que esse estado continue pulsante crescendo com responsabilidade e não de uma maneira onde só a narrativa dê talvez uma direção utópica portanto eu peço a vossas excelências que eu acho que neste caso ser oposição é mais fácil talvez porque vir ao microfone e dizer que o governador é covarde porque toma medidas impopulares talvez seja mais fácil do que entrar na discussão e buscar talvez as melhores soluções para que de fato o Rio de Janeiro continue crescendo como eu tenho certeza que está então aqui eu coloco a minha minha solidariedade ao meu amigo e governador Cláudio Castro dizendo parabéns governador é preciso muita coragem para inclusive às vezes ser impopular muito obrigado presidente não havendo mais oradores inscritos encerrada a discussão a presente proposta recebeu 132 emendas e retorna as comissões técnicas deputado Iuri muito obrigado presidente primeiro dizer que que gosto muito do tom que o deputado Fred Pacheco traz a essa casa retomou a discussão para o ambiente que a gente queria e pontuar também de maneira muito respeitosa pelo carinho que tem por vossa excelência pela forma como se apresenta em dizer que nós do pessoal mesmo sendo base do governo Lula não estamos deixando de fazer a crítica a nossa bancada federal ao arcabouço fiscal a nossa bancada federal se reuniu fez um seminário que inclusive convidou outros partidos de esquerda lá em Brasília e apresentou a nossa proposta sobre o todo tipo de mudança que o então ministro Haddad tem apresentado então essa coerência a gente não perde o que a gente pontua aqui e aí são divergências normais de caminhos da política de gestão é que é fundamental que a resposta ao problema do Estado não doa em quem mais precisa o deputado Luiz Paulo foi perfeito quando falou da dívida ativa são 600 milhões em dívida ativa na qual o governo eu não digo nem que não fez esforço não não conseguiu nem judicialmente arrecadar 2% quando a gente fala da questão do ICMS que é um problema real dos Estados eu sempre falo aqui o pacto federativo é muito injusto principalmente com os municípios mas também é com o Estado mas essa foi uma medida do governo Bolsonaro que agora o governo Lula está tendo que reverter então dentro de um debate todo técnico de gestão a gente não pode perder o caminho político e o caminho político que a nossa bancada e a oposição como o Tô está dizendo é o seguinte que a gente sente discuta que inclusive a gente possa colaborar com o governo mas que a solução ou a possível solução não seja o que foi feito nos últimos anos que aí eu concordo com vocês foi muito mal feito que é tirar daqueles que mais precisam e aí o Supera RJ é importante e aí as políticas habitacionais são importantes minha cidade minha região sofre até hoje com isso dessa forma tenho certeza que tanto amanhã quanto quinta-feira mesmo com os embates acalorados encorpados a gente vai encontrar uma solução conjunta acredito no parlamento acredito na política como lugar de diálogo mesmo que às vezes aqui a gente se enfrente com toda a dureza que também é necessária na política obrigado te ajudo parabéns deputado anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 1419 de 23 de autoria do poder executivo mensagem número 16 de 23 que internaliza o convênio ICMS número 18721 e concede isenção de imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte estaduais de comunicação ICMS nas operações realizadas com absorventes íntimos destinados a órgão da administração pública direta e indireta federais estadual municipal e suas funções públicas pendente de parecer das comissões de constituição e justiça defesa do direito da mulher da defesa do direito humano cidadania economia indústria comércio assuntos municipais desenvolvimento regional tributação controle de arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais de orçamento finanças fiscalização e controle para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim pela constitucionalidade com emenda senhora presidente pela comissão de defesa dos direitos da mulher deputada Renata Souza senhora presidência senhora presidente de acordo com a coerência com o debate que a gente tem colocado aqui e diante da prejudicabilidade que até no direito pois não até conforme a questão de ordem feita aqui pela deputada Dani Monteiro o nosso voto é contrário pela comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania deputada Dani Monteiro deputado Márcio Gualberto deputado Fred Pacheco presidente acompanha a CCJ pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes deputado Daniel Liberon deputada Célio Jordão deputado Felipe Soares deputada Dani Balbi deputado Tiago Rangel deputado Valde Seaza deputado Douglas Ruas deputado Luiz Paulo a Douglas Ruas está aqui perdão deputado Douglas Ruas parecer favorável apreendeu deputado Luiz Paulo pela comissão de assuntos municipais desenvolvimento regional deputado Renato Machado deputado Carlos Macedo deputado Yuri parecer contrário senhora presidenta justificando no sentido que já existe uma lei aprovada de autoria da minha companheira Dani Monteiro e reforço o que ela disse esse parlamento precisa ser respeitado esse parlamento precisa ser valorizado se a lei foi sancionada ou promulgada essa discussão sobre o impacto foi superada no próprio processo legislativo o governo do estado que faça então o impacto para executar a lei mas não mandar uma mensagem revogando isso é um desrespeito a uma deputada eleita inclusive por duas vezes nessa casa pela comissão de tributação controle de arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais deputado Arthur Monteiro deputado Luiz Paulo senhora presidente respaldado no parecer do deputado Douglas Ruas eu queria só fazer uma preliminar senhora presidente porque eu tenho um entendimento diferente do deputado Iuri não é briga entendimento entendimento o governo pode revogar um projeto de um deputado que tenha virado lei desde que ele apresente uma alternativa para ele e é o que está acontecendo até porque o projeto é de um deputado mas quando vira lei é do parlamento se ele simplesmente revogasse eu ia me alinhar àqueles que seriam contrários porque seria um ato de força e profundamente desrespeitoso ele de graça resolve revogar uma lei porque ele não gostou da lei se ele não gostasse da lei ele devia vetar mas como a lei foi sancionada ele gostou da lei agora esta lei no tempo não cumpriu algum preceito constitucional ou infra constitucional e ele está mandando outra cumprindo então nesse sentido nesse sentido eu estou votando no mérito favorável acompanhando o deputado Douglas Ruas Obrigada pela rica explicação deputado Luiz Paulo pela comissão de orçamento e fiscalização financeira encontrou deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado Douglas Ruas parecer favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir e encerrar a discussão a presente proposta recebeu cinco emendas e retorno às comissões nada mais havendo a tratar está encerrada a sessão tenham todos uma boa noite bom descanso e vamos à próxima sessão Obrigada e aí e aí e aí e aí